Alubar, Atacadão e Governo do Pará. Realização, Rede Cultura de Comunicação. Uma boa tarde pra você que se liga na TV Cultura do Pará. Olá! Seja bem-vindo a mais um jogo do Parazão Bampará 2024. E dessa vez, meu amigo, não é qualquer jogo não, é Repá, é clássico Rei da Amazônia de número 771. E estamos aqui direto do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, pra fazer esse meio de campo tão especial pra você de casa, que já pode participar, inclusive. Manda sua mensagem pra cá, através do nosso WhatsApp, que tá aparecendo aqui na tela. Ela manda o seu palpite pro jogo de hoje, esse jogo tão importante, válido pela quinta rodada do Parazão Bampará 2024. Seja bem-vindo a mais um jogo. Eu tô aqui do lado de Jordana Krumpanze, do lado também de Matheus Miranda. Jordana, boa tarde pra você. Expectativa de um jogão de bolas aqui no Mangueirão? Boa tarde. Boa tarde, Dilma. Boa tarde, Matheus. Muito boa tarde pra você que já tá acompanhando a gente. Uma expectativa de um confronto muito interessante. É um Repá acontecendo na quinta rodada do campeonato. Isso significa que pode ditar o ritmo e rendimento das equipes daqui pra frente. Então, um confronto grandioso hoje aqui no Mangueirão. É isso, Jordana Krumpanze e Matheus Miranda também aqui do meu lado, do meu lado direito, aqui no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Então, Matheus, Repá, é sempre decisão, né? Independente de qual rodada seja, seja uma final ou não. Ano passado tivemos apenas quatro jogos das duas equipes e o Paissandu levou a melhor. Esse ano é outra temporada. Boa tarde pra você. Boa tarde, Dilma. Boa tarde, Jordana e a todos que estão acompanhando pela TV, portal e aplicativo da cultura. Como o Dilma falou, foram quatro clássicos na temporada passada, com três vitórias do Paissandu e uma vitória do Remo. A primeira vitória foi do Remo e nos últimos três jogos o Paissandu conseguiu o triunfo. Como a Jordana falou, é um clássico que pode até não ter favoritos, mas o vencedor do clássico pode se condicionar a favorito a levar ao Campeonato Paraense, caso consiga somar os três pontos hoje. É isso, Matheus. O engraçado é que eu sempre chamo os repórteres do gramado do Estádio. Hoje a gente está aqui também, né? No gramado do Estádio, o Mangueirão. Mas bora lá, Saulo Zaire está mais pertinho do gramado. Saulo, boa tarde pra você. Tudo bom, Dilma? Boa tarde pra galera ligada na tela da cultura. Dia especial, Repá 771. E a minha missão hoje é cobrir absolutamente tudo do Paissandu Esporte Clube. Parte interessadíssima aí do maior clássico da Amazônia, um dos maiores do Brasil. Papão que ainda não chegou ao novo Mangueirão, principal palco esportivo do nosso estado. E assim, o Hélio dos Anjos tem muito mais soluções do que problemas. Pelo que podemos apurar, são quatro desfalques aí por questão de departamento médico e quase uma força máxima, né? Os desfalques só pra gente atualizar. Devem ser mais uma vez o Jefferson, que sequer estreou, lateral esquerdo. Carlão, zagueiro também vetado previamente pelo departamento médico. Além do Leandro, que iniciou o campeonato como titular, como um ponta ali pelo lado direito. E o próprio Edinho, que era o outro ponta, se machucou também. Não deve participar do jogo de logo mais aqui no Mangueirão. Última partida oficial do Papão em Marabá há mais ou menos uma semana. No último sábado, vitória 3 a 0. Confirmação do momento aí positivo com 100% de aproveitamento. Folga no domingo, folga na segunda. Trabalhos desde a última terça-feira. E concentração a partir deste sábado à noite para 23 atletas que já já estarão aqui no Mangueirão para serem saudados, fazerem o reconhecimento e depois devidamente escalados pelo Mr. Hélio dos Anjos, que nunca perdeu o maior clássico da Amazônia, tanto de um lado quanto pelo outro, seu Gilmar Preti. Valeu então, Saulo Zaire, com as primeiras informações, como você viu, você percebeu, cobrindo o lado do Paysandu. A gente vai agora atravessar o Almirante Barroso para falar com a Liane Coelho, que tem informações do Clube do Remo. Liane, boa tarde pra você. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde a todos. Exatamente. Se Saulo está cobrindo o Paysandu, eu vou trazer todos os detalhes do fenômeno azul. Ricardo Catalá, que tem todo mundo à sua disposição. O Remo teve dez dias para se preparar para o Clássico, por conta do adiamento que teve com o jogo contra o Tapajós. Foram oito dias de treinamento e dois dias de folga. Ontem, no Baenão, foram feitos os últimos ajustes para logo mais eles irem para o hotel, já se concentrar aqui na partida. Ricardo Catalá foi muito perguntado e questionado durante a semana sobre a possível escalação. Ele foi bem honesto, viu, Gilmar? Ele falou que não ia adiantar, um, para não dar vantagem para o adversário, e dois, porque tudo poderia mudar até o início do jogo. Como eu falei, todo mundo à sua disposição. Algumas possíveis alterações, como a volta do volante, Daniel. Ele que é o titular do Catalá, mas se machucou no primeiro jogo. E aí ele ficou fora, mas agora ele pode retornar. E também podemos ter uma novidade. Marco Antônio no lugar de Ronald. Foram duas posições bem treinadas por Catalá. Mas, de fato, a escalação só daqui a pouquinho. A gente vai trazer para vocês, Gilmar. Com certeza. A Liane Coelho também no trabalho da reportagem, no gramado, aqui no Mangueirão. Matheus, agora a gente falou, a Liane trouxe informações aí, né, sobre o tempo que o Remo teve a mais do que o Paysandu. Isso é positivo, negativo? Tem a questão do ritmo de jogo. Como é que você avalia? Gilmar, eu acredito que traz mais pontos positivos do que negativos, porque você protege os jogadores, você descansa, os jogadores que estão lesionados conseguem ter tempo para se recuperar, você tem tempo mais de treinar para um jogo específico, que é justamente o clássico contra o Paysandu. Por outro lado, existe também a questão de quebra de ritmo, principalmente no início de temporada. Mas eu acredito que a gente for colocar numa balança, traz mais aspectos positivos do que negativos. Até porque o Paysandu teve menos tempo e, nesse período, precisou viajar ainda para disputar uma partida do Campeonato Paraense. Jordana, concorda com Matheus Miranda? O tempo aí é mais positivo do que negativo? Mais ou menos. Eu sempre prezo pelo ritmo de jogo. É importante a equipe manter esse ritmo logo no início do Campeonato. Mas, como o Matheus falou, evita lesões, né? Então, o Remo vem com força máxima. E a gente pode ver o Paysandu perdendo peças importantes. Inclusive, como o Sal informou, o Lucas Maia deve ficar na zaga, né? Está fazendo um bom trabalho, está sendo bem utilizado pelo Hélio dos Anjos e ganhou espaço com as lesões no Paysandu. Então, claro, o ritmo de jogo importa muito, mas o Remo tem a vantagem de não ter nenhum jogador lesionado. Apenas a gente observa vários retornos para hoje, né? Tanto do lado do Remo como do Paysandu. Esses retornos também são positivos, claro, mas é porque é clássico, é porque é repá? Todo mundo quer jogar, repá? Com certeza. Inclusive, eu acredito que os retornos máximos identificativos são do lado do Paysandu, do Vinícius de Leite, do Romino, dos jogadores que terminaram a temporada passada em alta, dos jogadores que estavam no time do lado do Paysandu na régua final da Série C em 2023 e que fizeram um trabalho específico para estar em áfrica para esse clássico. Então, se a gente for fazer uma escalação, uma classificação com desfalques, que hoje retornem, podem fazer mais a diferença e eu acredito que o lado é bem colocado e esses retornos podem ser mais importantes. Jordana, o Remo tem à disposição agora dois novos jogadores, né? O Ribamar e também o Kelvin. Será que é uma opção para repá? É uma opção, podem entrar sim, mas eu acho que continuando centroavante sendo o Ítalo, porque é muito importante o entrosamento dele com o Camilo. O Camilo é um jogador que permite o Ítalo sair da marcação e o Camilo aparecer como surpresa. Já o Kevin também, a gente sabe que o Remo tem uma deficiência na lateral direita, na ponta direita, com o Ronald, com o Tales. Hoje deve mudar, deve entrar o Vidal, deve entrar o Marco Antônio de titular, justamente para que seja a força máxima. Então, o Remo pode utilizar sim esses jogadores, mas já deve ter um esboço do time titular. Vocês acham que vai chover? Olhando para cima, aqui para o céu agora? Paração, sempre chove. Eu acredito que vai, mas vai passar, depois vai voltar de novo. O clima é imprevisível durante o Campeonato Paraense, mas eu acredito que vai chover sim. É que dá todo o charme, inclusive, né, Jordana, para o Campeonato Paraense a mais. Com certeza, é tradição do campeonato. Essa chuva no final da tarde, a gente sabe que acontece mangueirão, então não tem jeito. Agora, o duelo é interessantíssimo dentro de campo, fora de campo também, com as torcidas. Jordana, duelo de técnicos. De um lado, o Hélio dos Anjos, bastante experiente em clássicos. Do outro, o Ricardo Catalá, que fez apenas um clássico na sua carreira até agora, porque no País Santo ano passado acabou perdendo. Um é esse duelo para você interessante? Um experiente e o outro está começando agora em clássicos. Muito interessante, o muito experiente, que é o Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos não perdeu nenhum repá na carreira, inclusive, mas o Ricardo Catalá é um técnico que preza muito pelo psicológico do jogo, né? Então, é um técnico que deve trabalhar muito isso no clube do Remo, esse psicológico do jogo. Isso é muito interessante da gente ver dentro das quatro linhas. E ele que é especialista nessa questão. Bora então para o campo de novo, para o gramado, agora com o repórter Saulo Zaire, que vai entrevistar uma pessoa muito especial para o lado bicolor, hein, Saulo? Pois é, rapaz. No CD, como é que eu defino o meu entrevistado? Se é ex-jogador, ídolo, ex-parlamentar, por conta da torcida, por conta dos gols, ex-atacante, mas o Vandique Lima, ele dispensa maiores apresentações, onde pertence ao corpo diretivo do Paissandu. E esse clima, ele ainda te surpreende? Ou é... Já está acostumado, Vandique? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez à tela da cultura. Bom dia, Saulo. Bom dia, Saulo. Prazer estar com vocês. Cara, é assim, algo indescritível, né? O repá realmente é algo fora do comum. Você vê, olha, volta ainda bastante tempo para o jogo, o estádio aí já está começando a encher. Lá fora tem muita gente. Bate até aquela saudade, né, do tempo que eu jogava. Hoje, todo lado de fora, procurando dar uma estrutura para esses jogadores de comissão técnica e ficar na torcida. Como é que foi a construção desse desempenho desse time? A chuva começa a dar uma apertada aqui, você também está bem acostumado com ela. Agora, Vandique, como é que foi essa construção desde a vitória lá em Marabá? O Paissandu não teve grandes perdas em relação à contusão. Vem com alguns desfalques, mas como eu disse no destaque, tem mais soluções que problemas. Como é que foi essa construção, intercalando treinos no CT, na Curuzu? Como vem o Paissandu de corpo inteiro daqui a pouco ou alguma coisa ainda a ser ajustada? Não, o Paissandu está bem. Depois daquela bela vitória lá em Marabá, a equipe trabalhou aí durante a semana. Eu tenho certeza que o professor vai botar em campo aquela equipe que ele acha a ideal. e nós temos tudo para lutar de igual para igual em busca da vitória, que é o objetivo sempre do nosso time. O Paissandu está atrás de um zagueiro e de um meia. Procede? Procede. O Paissandu nunca vai estar fechado. Qualquer jogador bom sempre será interessante para a gente. Só que assim, a gente não está assim, desesperado, buscando. A gente está vendo as oportunidades de mercado. Está aí agradecendo ao Vandique Lima, multiídolo do Paissandu Esporte Clube, ex-jogador, ex-presidente, hoje diretor de futebol, uma espécie de executivo remunerado. Vai também emprestar todo o seu conhecimento para o papão daqui a pouco neste repas 771. Com detalhe, viu? Robinho e Vinicius Leite relacionados e pelo menos um deve aparecer no time titular. Não espalha para ninguém, Gilmar. Beleza, Saulo Zaire com as informações. Entrevistando Vandique Lima também, Matheus Miranda. Vandique tem muita história no Paissandu. Principalmente Copa dos Campeões, fez gol na final, vários gols na final contra o goleiro Jefferson no Cruzeiro. O grande ídolo da história bicolor. Com certeza, Gilmar. Vandique é um dos símbolos do principal momento da história do Paissandu que foi no início do século com o título da Copa Norte, o título da Série B do Campeonato Brasileiro em 2001. Na sequência, o título conquistado na Copa dos Campeões e ele marcou três gols na final contra o Cruzeiro e depois já como presidente conquistou um acesso da Série C à Série B do Campeonato Brasileiro. Então, é um personagem da história do Paissandu e consequentemente do clássico reparo. Jordana, o Saulo trouxe como última informação, depois de falar com o Vandique, a questão do Robinho e Vinicius Leite. Vinicius Leite que já jogou vários clássicos, né? Está com a Ilha dos Anjos mesmo em 2019 e agora retorna e pode ser um nome, uma opção para o Paissandu no jogo de hoje. Ele e Robinho. Exatamente. Uma opção, mas não deve ser titular. Agora sim, Robinho entrando. Seria muito interessante a gente ver a dinâmica dele com o Val Soares, que está se destacando. Um volante que trabalha muito bem a saída de bola, que apoia bastante o ataque. Está vencendo o destaque da equipe Bicolor e vai ser muito interessante a gente ver o entrosamento entre o Val Soares e o Robinho, que pode dar uma liga bacana aí no meio de campo, viu? Diga lá, Matheus. Um detalhe, o Vinicius Leite jamais perdeu clássicos disputa desde 2019 e fez dois gols. Um naquela Série C, que garantiu o Paissandu na segunda fase do campeonato e na reanoboração do Mangueirão, que vai ser do vencer por 1 a 0 no ano passado, gol do atacante Bicolor. Matheus, dá para comparar, já que a gente falou de Robinho, dá para comparar camisas 10 aí, Robinho e Camilo, experientes jogadores que jogaram em Série A também no Campeonato Brasileiro e atuam praticamente na mesma função. Dá sim. O Robinho é um jogador que no futebol brasileiro conseguiu ter mais protagonismo, conquistou mais títulos importantes com a camisa do Santos, com a camisa do Cruzeiro, com a camisa do Palmeiras também. O Camilo teve seu momento de protagonismo, principalmente no Botafogo, mas eu acredito que, comparando os jogadores hoje, o Camilo ainda tem uma margem de crescimento no decorrer da carreira, mas com certeza hoje são dois jogadores que, caso o Remo Paissandu consiga a vitória, vão ser muito importantes dentro da partida. É um destaque do Remo, Camilo? Sim, para mim, o principal destaque do Remo até então na temporada, marcou um gol, distribuiu duas assistências, inclusive o passo que ele deu para o gol do Achaporan na partida contra o Castanhal acabou sendo mais importante e decisivo do que o próprio gol. E é um jogador que, pensando no sucesso do Remo na temporada de 2004, a bola vai passar muito pelos pés dele. Jordana, um destaque de Paissandu, um destaque do Remo até agora? Do Remo, sem dúvida. O Camilo, eu destacava muito o Pavani por ter mais mobilidade, mas o Camilo, com certeza, com toda, é um jogador diferenciado, um jogador que tem uma excelência em campo, tem uma boa visão de jogo. Para o Paissandu, sem dúvida nenhuma, o Nicolas retorna muito bem, né? É incrível a conexão que ele tem com o clube Bicolor, que tem sempre essa segurança no seu centroavante. Então, definitivamente, o Nicolas vem sendo o grande destaque da equipe Bicolor, porque está tendo um grande rendimento no Paissandu. A gente agora vai voltar para o gramado com a Leane Coelho, o repórter que está com alguém especial. Agora, do lado do clube do Remo, Leane. Exatamente, Juá. Já começa a chover por aqui, mas agora está ao lado do Sérgio Papelinho. Ele, que é executivo do clube do Remo, conhece muito bem o clássico. Já esteve por ambos os lados. Não é isso, Papelinho? Repitei que eu não... Você já é conhecedor de clássico, já esteve junto com o Bandico no Paissandu, agora pelo lado do clube do Remo, então conhece muito bem o que é essa festa da torcida, não é? É, a festa é bonita, né? O público realmente compareceu. A justa torcida é muito motivada, né? Com o início do campeonato. Cada um achando que sua equipe está melhor do que a outra, entendeu? Mas esperamos fazer uma grande apresentação hoje para o clube do Remo que consiga já começar nesse primeiro clássico com uma boa vitória para a confiança ser maior ainda. Muito obrigada, Sérgio Papelinho. Ele que veio como uma das principais contratações do clube do Remo, né? Para ajustar internamente. Muitos, inclusive, jogadores que vieram para o clube do Remo vieram partindo de conversa com ele. Então tem grande influência em todo o elenco que foi montado. Volto com vocês. Valeu, Liane Coelho, com o Papelinho agora. E o papo vai ser sobre ele, inclusive, né, Jordana? Investimento alto do clube do Remo nessa temporada, juntamente com a chegada do Papelinho. Exatamente. Agora, um investimento muito certo do clube do Remo. Ele é muito sincero nas entrevistas dele, né? Mas ele sempre fala coisas muito certas. Inclusive, a Liane tem razão. É um dos grandes nomes porque o trabalho dele é aproximar os jogadores da diretoria e da comissão técnica. E muitos dos jogadores de Pratelera Acima que o Remo contratou, de Série B, de Série A, vieram pelo Sérgio Papelinho. Então ele, com certeza, foi uma grande contratação para o Remo. A pessoa responsável de fazer esse elenco funcionar. Matheus, o Papelinho fez um excelente trabalho no Fortaleza durante anos. E agora vem em volta, né? Retorna ao futebol paraense para o clube do Remo. E agora está fazendo um investimento alto também no clube do Remo. De fato. Por enquanto, são 20 contratações que o Remo feitou na temporada. As duas últimas foram a do Ribamar e a do Kelvin para o setor de ataque. Se hoje a gente consegue ver o Fortaleza sendo protagonista no futebol brasileiro, com campanhas consistentes na Série A, chegando a uma final de campeonato internacional no contexto filo-americano, é muito em função do trabalho do Papelinho, que espera repetir esse sucesso agora com o Remo. Bora fazer o seguinte, você que está em casa aí, a gente vai para o intervalo rapidinho. Aí na volta tem mais desse esquenta, mais desse esquenta aqui desse pré-jogo de Pai Sanduí e Clube do Remo. É o repart número 771 aqui na tela da TV, aplicativo e Portal Cultura. A gente volta já já. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha, sala de instar. VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar. VGA. VGA Casa e Construção. Domingos Marreiros, Entre 14 e Castelo. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de verganões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Festival de edredons, travesseiros e mantas, magasã. Preços imbatíveis para você aproveitar cada segundo no aconchego da sua cama. Edredons casal, solteiro e queen, uma grande variedade. Travesseiros de vários tipos e tamanhos, mantas super confortáveis. Festival de edredons, travesseiros e mantas, magasã. Tudo para deixar o seu quarto ainda mais gostoso. Magasã, você quer, você tem. Olha a serpentina, joga em 40, joga com alegria no pisão. Bora que eu sei lá, o HIV, vem do corpo da prevenção. Porque este ano dá sentido, só vai dar folhão detenido. Com camisinha, tudo protegido, sim e sim, não é não. Porque este ano dá pra eu ter sentido, só vai dar folhão detenido. Governo do Pará, por todo o Pará. É, bora, 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 bora. É, bora, bora, bora. Abre o caminho, hein, que vencer e vencer. E doida, e doida, vamos pra cima. E doida, e doida, impede sua energia. Futebol é energia. Ritmo e povão. Vamos sair o gol. Ninguém segura, meu irmão. Fala, torcedor. Eu sou o Camilo, atleta do Remo. Tô aqui pra convidar você a vestir a camisa da solidariedade dos doadores do Futebol Clube. Vem com a gente, vem marcar esse golaço. Dois sangue, salve vidas. Agnaldo, seu boneco, ex-jogador do Clube do Remo, solidário a essa grande causa. Faça parte desse time do Evido. O seu gesto pode salvar vidas. Valeu, tamo junto. É isso, estamos de volta com o meio de campo especial do Clássico Rei da Amazônia, o Repá. Estamos direto do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. Estamos do lado dos comentaristas do meio de campo. E são os comentaristas do jogo também, Matheus Miranda e Jordana com panzer. E a gente tá com o narrador também direto na cabine. João Wanderlei, que vai transmitir esse clássico hoje aqui no Mangueirão. João, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Gilmar. Um boa tarde especial para o Matheus, também pra Jordana e pra você que acompanha a TV Cultura. Já estamos aqui na cabine principal do Estádio Mangueirão, já sentindo o clima da torcida. E tá bonito demais, como a gente viu algumas vezes no bloco anterior. A disputa entre as torcidas tá bonita demais. Um lado canta, outro lado também responde clicando mais alto ainda. E eu chamo atenção pra isso, pra torcida. Porque temos expectativas de uma grande festa. Mosaicos dos dois lados. E um detalhe, tivemos o clássico mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro, com apenas torcida única. Em São Paulo também se joga com torcida única. Então, veremos aqui no Mangueirão uma grande festa na arquibancada. Para o Brasil inteiro ver um dos poucos clássicos que tem o peso de Clube do Reme Paysandu com o estádio meio a meio. Olha só que imagem espetacular. A torcida ainda chegando, expectativa também de possível quebra de recorde do público do estádio Mangueirão. Até porque os ingressos acabaram ainda no meio da semana. Então, Gilmar, Jordana e Matheus. A festa tá aí na tela. E ela tá bonita demais e daqui a pouco, uns 90 minutos, a partir das 5 da tarde. A bola bola. Valeu, então. João Bandelei vai narrar esse jogo daqui a pouquinho, aqui na tela da TV, portal e aplicativo Cultura. Ele falou muito sobre festa de torcidas e isso é bem interessante. Ele falou sobre o duelo Atlético Mineiro e Cruzeiro em vários locais do Brasil, Jordana e Matheus. A gente tem alguns clássicos, infelizmente, com apenas uma torcida. E aqui a gente tem o privilégio de ainda ter, Matheus, um clássico com as duas torcidas. De fato, sobre a questão do público, o Paísandu, por enquanto, detém o recorde do público do Novo Mangueirão. Quase 50 mil torcedores na partida contra o Amazonas, no quadrubular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Quem sabe esse recorde possa ser batido hoje. E é um problema que o futebol brasileiro não conseguiu encontrar uma solução efetiva em relação à conclusão de torcidas rivais. E a torcida única não soluciona o problema. A gente continua vendo casos semelhantes e parecidos ocorrendo apesar da torcida única. Então, é muito bom a gente ver torcidas divididas e esse duelo na arquivancada. É legal, né, Jordana, você acompanhar a torcida chegando aqui, tanto de Remo como do Paísanduco, com toda a organização aqui, claro, do Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. E é bacana a gente ainda ter as torcidas, as duas aqui, juntas. Exatamente, um privilégio que a gente tem, né, um palco do futebol paraense, que é o novo Mangueirão. Mas é muito interessante as duas torcidas juntas aqui fazendo essa festa, porque é um dos destaques do nosso futebol paraense. É a presença das duas torcidas completamente apaixonadas pelos dois times. E permite que a gente mostre para todo mundo que está em casa o Mangueirão fervendo. Está um verdadeiro caldeirão das torcidas de Remo e Paísandu chegando aqui ao Mangueirão. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente preparou um vídeo especial para você de casa sobre essa festa das torcidas. Amigas da Cultura, festa! Dia de repá no novo Mangueirão, nosso principal palco esportivo. E o torcedor azulino promete fazer história no lado A daqui a pouquinho. O que o torcedor deve fazer, o torcedor azulino, ao chegar no nosso novo Mangueirão, Ramon? Primeiramente, boa tarde. Venho convidar toda a nação azul a estar fazendo presente domingo no Estádio do Mangueirão. Primeiro, contamos com a colaboração de todos os torcedores azulinos. Eles cheguem cedo, entrem e façam parte da nossa festa. Super Mosaico em dois momentos. E quais são as recomendações de vocês? Está circulando nas nossas redes sociais um vídeo, instruindo os torcedores. Como vai proceder a questão do Mosaico? Será um Mosaico em dois momentos. Algo inédito na torcida do Renato. Está nervoso para o jogo? Não. A expectativa vai ser sempre a melhor possível. E é para cima. 3 a 0, fácil. Tem favorito, Clássico? Claro. Deu azul. Pois é, amigos da cultura em produção. Com ritmo acelerado, também está o torcedor do Paissandu, que segundo o Everton, terá o maior Mosaico da história no lado B do Mangueirão. É isso, Everton? Isso, com certeza. Pela primeira vez estamos aí, olha, preparando uma inovação aqui no nosso estado, no nosso futebol paraense. Temos o primeiro Mosaico, igual como foi os anteriores, com as placas normais, mas também tem uma novidade, uma surpresa muito grande para todos nós aí, que todo mundo, eu acredito, que vão surpreender. Agora, Jéssica, pelo que a gente pôde apurar, é um mosaico com dois momentos e o que o torcedor bicolor precisa fazer ao chegar ao Mangueirão. A única coisa que você, torcedor, precisa fazer é chegar cedo, ler sua plaquinha na parte de trás, vai estar todas as instruções para você lá, tá? Todos os momentos importantes que vocês vão precisar fazer, a parte de vocês como torcedor, além de já ter esgotado os ingressos, lotar o Mangueirão, fazer uma linda festa para vocês e mostrar que a gente é, sim, a maior torcida do estado do Pará. E não vai ficar de graça as afrontas, tá bom? Se preparem que vem muita coisa por aí para vocês. É isso, muita festa realmente aqui no estádio Mangueirão, estádio Olímpico do Pará, festa das torcidas, Paysandu e Remo nesse clássico tão importante, Campeonato Paraense, o Parazão Bampará 2024. Estou aqui, doado do presidente da Cultura, Rede de Comunicação, Miro Sanorva, presidente. Seja bem-vindo aqui ao meio de campo, festa da torcida nas arquibancadas, é muito bonito ver isso aqui hoje no Mangueirão. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão assistindo a TV Cultura do Pará, aqui no Grande Repá, o Parazão aqui, a cultura fazendo a transmissão ao vivo, esse grande clássico, que é o clássico grande da Amazônia e a cultura fazendo essa participação. Fico muito feliz de ver o Mangueirão bonito, o Mangueirão lotado e é a festa do futebol paraense e a cultura presente sempre. E, presidente, é bem interessante também levar para o público de casa toda a galera que participa dessa transmissão para ficar tão bonita essa transmissão na tela da TV Portal e Aplicativo Cultura. Verdade, as pessoas estão assistindo com qualidade agora no meio de campo, vão assistir com qualidade a transmissão do repá também, mas sabem que tem uma equipe toda por trás disso. Profissionais como vocês, profissionais que estão atrás das câmeras, profissionais que estão lá no nosso estúdio também, na TV Cultura do Pará. Grandes profissionais que fazem a brilhantar ainda mais o Parazão. Sabe o que é legal, presidente? A gente vê aqui nas arquibancadas muitas crianças com pais, com as mães, avós, é um ambiente familiar. E você está aqui do seu lado, do lado do seu filho Eduardo, trouxe para cá para o Mangueirão. Importante também ter esse ambiente familiar e um clássico que é tão importante, tão grande. Com certeza, eu acho que o futebol cada vez mais virou um prazer de estar presente no estádio. O Mangueirão, do jeito que está hoje, a obra do nosso governador de Barbalho, hoje traz conforto, segurança, para que as crianças venham, as mulheres venham, os idosos venham. Aqui nós temos um espaço no Mangueirão para os autistas. Eu sou pai de autistas também, o meu filho mais novo é autista. Então, isso com certeza dá uma segurança e uma tranquilidade para as famílias virem para o estádio. Presidente, falando agora do jogo, da partida logo mais, 5 da tarde, expectativa grande para esse clássico reparto? Com certeza, expectativa é muito grande. Já falta uma hora para começar o jogo, já está lotado o estádio. Eu não tenho dúvida que vai ser um grande jogo e a cultura vai dar show também na transmissão. Presidente, para finalizar, dá para dar o palpite para o jogo de hoje? Como é que vai ser? Cara de empate? Fazer, eu vou dar meu palpite, né? 1x0 para o Leão. 1x0 para o Clube do Leão, está certo. Presidente da Cultura, Rede de Comunicação, obrigado pela sua participação aqui no meio de campo. A gente volta então para a cabine com o João Vanderlei, nosso narrador. Diga lá, João. É isso aí, Gilmar, porque eu estou recebendo uma presença ilustre aqui na cabine da TV Cultura. A Sassá, jogadora do Sampaio Correia e também na seleção brasileira feminina de basquete, que já chegou aqui em Belém, inclusive já fez treinos para o pré-olímpico mundial, que vale vaga nos Jogos Olímpicos de Paris neste ano. Sassá, seja bem-vindo à transmissão desse repá especial aqui na TV Cultura. Vocês já deram uma volta aqui na pista olímpica do Mangueirão. Qual foi o sentimento de ver essa galera? Cara, bom, boa tarde, gente. Eu estou impactada. Eu nunca assisti um jogo no estádio. Eu estou querendo levar essa torcida inteira para o Mangueirinho dia 8, entendeu? Eu estou assim, arrepiadíssima. Eu nunca assisti, eu quero muito ver. E assim, cara, é isso. Eu estou muito animada. É, você está sabendo que a torcida parece que começou, né? Essa coisa de cantar o hino nacional à capela. Pode acontecer no Mangueirinho, né? Olha, isso é uma coisa que eu me emociono muito de imaginar. É o nosso primeiro torneio aqui no Brasil feminino e vale vaga para uma Olimpíada. Então a gente precisa muito dessa energia do brasileiro de cantar o hino, sabe assim? Então vai ser muito incrível, é muito lindo e eu conto com todo mundo. Vocês que estão aí em casa, vocês que estão aqui, bora lá para o Mangueirinho dia 8 prestigiar a gente cantar o hino lá com a gente. Seleção Brasileira que não se classificou para os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2021, não participou dos últimos mundiais, mas ganhou a última Copa América no México. Grande resultado. Seleção Brasileira chega bem para a Superolímpica, né? Sim, a gente ganhou dos Estados Unidos, inclusive. É muito bom deixar em pauta isso que a gente ganhou dos Estados Unidos. É muito importante deixar em pauta isso. Então a gente ganhou invictas. Então agora a gente está em uma moral diferente na nossa casa, né? A gente está na nossa casa, então... E as disputas serão duras, porque a Alemanha, Sérvia e a estrela contra a Austrália, correto? Correto. A Austrália a gente já joga dia 8, 8 horas da noite, já vamos chegar com o pé no peito delas e mostrar que aqui é Brasil. Olha, eu estou gostando da atitude. Eu particularmente sou um fã de basquete, estarei, serei presença confirmada, inclusive no Mangueirinho, para torcer pela seleção brasileira. Sassá, muito obrigado por vir aqui com a gente. Muito obrigado a vocês. Boa sorte que vocês tenham essa competição e tragam essa classificação olímpica para a gente. É nossa, é nossa. O basquete feminino vai estar em Paris, sim. E eu quero essa torcida lá do Mangueirinho dia 8, gente. Ingressos ainda estão disponíveis no valor de 20 reais, tá? Então está baratinho para você lotar o Mangueirinho. Já a partir do dia 8, Jogos do Brasil, dia 8, 10 e 11, tá? Todo mundo contra todo mundo. Quem fizer mais pontos está em Paris. É somente uma vaga. Então bora, gente. Bora torcer para o basquete feminino para a gente ir para a Paris. Valeu então, João Vanderlei, falando com a Sassá, lá na cabine, né? Falando com a gente. Matheus, bem legal, né? Bem importante também essa questão do pré-olímpico, do basquete, no Mangueirinho, com um complexo tão bonito. Com certeza. Existe uma grande vontade, intuito, de tornar, tanto o Mangueirão quanto o Mangueirinho, palcos de eventos nacionais e internacionais. E a cada ano o Williams demonstra que tem totais condições de conseguir receber esses tipos de eventos. Nós já tivemos a oportunidade de, inclusive, cobrir o Sul-Americano Sub-16 de basquete de 2019. E a gente espera que a cada ano o Mangueirão e o Mangueirinho sejam mais palcos de eventos internacionais, não só de futebol, mas de outras modalidades. Bora voltar a falar do clássico rei da Amazônia, Paysandu e Remo saíram as escalações. Saulo Zaire, que está cobrindo o time mandante hoje, que é o Paysandu. Saulo, já tem a escalação do Papão? É, Papão definindo o Sígio Marprete. E, em relação ao time de Marabá, apenas uma mudança. A volta do Gabriel Bispo, volante. Ele foi muito mais poupado do que trocado para a estreia do Leandro Vilela, lá no Zinho Oliveira, no último sábado. Gabriel Bispo, portanto, é a única novidade em relação à nominata do Hélio dos Anjos, lá nos primeiros instantes do primeiro tempo do jogo, diante do Azulão. No mais, Matheus Nogueira, que se recuperou de virose, vai para o jogo, está confirmado. Aliás, segundo o repá dele, Edilson, como lateral direito. A dupla de zaga com o Vanderson e o Lucas Maia, um dos vários estreantes do repá. E o Kevin, que estreou pelo Paysandu em Marabá, também segue no time titular do Mr. Hélio dos Anjos. Meio de campo com Gabriel Bispo, Val Soares e o Biel, que também foi titular lá contra o Azulão. Os três da frente, o Brian Borges, que fez o primeiro gol. Ele é ela, mas também joga como ponta em Marabá. Começou pelo lado esquerdo. Do outro lado, o Jean Dias, líder de assistências do Campeonato Estadual. E como não poderia faltar ele, o Cavani do Norte, ou coisa parecida, Nicolas confirmado em mais um repá. Aliás, o Nicolas contra o Remo tem oito gols. E a expectativa do torcedor bicolor é que ele balance as redes, pelo menos mais uma vez daqui a pouco, aqui no Novo Mangueirão, que a cada instante fica mais bonito, Gilmar Prete. Valeu, Saulo Zaire. Então, bora com a Liane Coelho, porque tem a escalação do Leão Azul também, né, Liane? É isso mesmo, o Leão já escalado com novidades. Viu estreias também, comparado à última escalação. No gol, Marcelo Rangel, pelo lado direito, Vidal, estreando hoje. Na zaga, Lígia e Renier. E pelo lado esquerdo, Raimann. Alteração também no meio. O Daniel volta, ele que é o titular absoluto do Catalan, mas precisou se ausentar no primeiro jogo. Agora ele retorna junto com Pavane e Camilo. E lá na frente, pelo lado esquerdo, Exchaporan, centralizado o Ítalo. E a novidade que eu já havia falado aqui, Catalan poderia, fez esses testes, na verdade, pelo lado direito, Marco Antônio. Também temos no departamento médico, viu, Gilmar? O Ronald está no departamento médico com dor muscular. O Cadu, com recuperação de quadro Vidal. Inclusive, o Ítalo esteve com o quadro viral durante esses dias. Ele se recuperou ali pela terça, quarta-feira. Ele e outros jogadores também entraram nessa lista de preocupação. Mas, de fato, ele já está recuperado e joga hoje. E só esses dois no departamento médico, Gilmar. Valeu, Liane Coelho. Então, trazendo a escalação, perdão, do Leão Azul. Matheus Miranda, falando do Paysandu, dessa escalação do Paysandu, a gente vê o Brian Borges novamente no ataque, outras mudanças aí em relação ao primeiro time que jogou no primeiro jogo do Parazão. Exatamente, Gilmar, mas sem grandes surpresas em relação ao Paysandu que se apresentou dentro do Campeonato Parência. Eu queria destacar dois aspectos dessa escalação do Paysandu. Primeiro, a defesa do Paysandu. Matheus Nogueira, Eudilson, Vanderson e o Kevin já disputaram o Clássico. Só o Lucas Maia, por enquanto, vai disputar o primeiro Clássico dele com a camisa do Paysandu. E na frente, o Nicolas, o veterano em Clássicos, marcou oito gols em 15 Clássicos disputados contra o Remo. E quando ele era jogador do Goiás, jogou a Série B contra o Remo e fez um gol contra o Remo também. Ou seja, são nove gols em 17 jogos contra o Leão. Paysandu pronto para esse repá de hoje aqui no Mangueirão. Jordana Brian Borges, eu até perguntei aqui para o Matheus sobre ele. Parece que mudou de posição mesmo, né? Está no ataque pelo Hélio dos Anjos. E funcionou muito mais, né? A gente viu no jogo. Ele foi para a ponta e ele cobre também. Ele consegue cobrir, sair construindo por dentro. Então é um jogador que abriu mais espaço para o Kevin na lateral aparecer. Então era esperado que ele ficasse na ponta, porque o rendimento dele realmente foi melhor. Me surpreendi com a volta do Gabriel Bispo. Achei que o Robinho estaria como titular. Mas é normal, deve entrar durante o jogo. E o Biel, um menino de apenas 20 ou 21 anos, se não me engano, trabalha muito na zona 14, camisa 10. É interessante que o Hélio dos Anjos está optando por um menino. e não pela experiência de um jogador que é bem mais experiente. Está optando pela velocidade, está optando pelo gás no alíno com a camisa 10 na zona 14. Matheus, do lado do Remo, a gente tem aí a volta, na verdade, do Daniel Volante, né? Que jogou a primeira partida contra o Canaã. Importante essa volta? Acredito que sim. O Daniel é o jogador que é responsável por ser o jogador do primeiro passe na saída de bola do Remo para organizar essa transição principal. E é o jogador mais marcador também no setor de meio de campo. responsável pelas coberturas dos laterais e também dos meu capítulos Camilo e Favani, que chegam muito no ataque. Quatro alterações no Remo em relação ao último time, mas alterações de certa forma esperadas. Na lateral direita, no miolo de zaga, no meio de campo e no ataque. Falando ainda sobre essa questão aí dos destaques do time, Paissandu e Remo. De um lado, o Paissandu tem o destaque do Nicolas, né? Que o Matheus até falou aqui, junto com a Jordana. Fez vários gols em clássicos. Do lado do Remo, a Chaporã começa muito bem essa temporada. A gente preparou um vídeo especial para você falando desse duelo, Nicolas e a Chaporã. Um duelo pra lá de interessante teremos daqui a pouco no estádio do Mangueirão. De um lado, Echaporã, de 23 anos e um dos destaques do Remo na temporada. Do outro, Nicolas, de 34 anos, artilheiro, conhecedor do futebol paraense e uma das principais contratações do Paissandu. O Cavani da Amazônia, como é conhecido, retornou ao Paissandu após duas temporadas e o homem já chegou com tudo. Logo na estreia, fez o gol da vitória contra o Santa Rosa. Nicolas! O mal começa o jogo no segundo tempo. Ele já põe a bola lá dentro da rede e vai pra galera. Vai comemorar com o torcedor Nicolas. Em Bragança, contra o Caeté, mais uma vez Nicolas foi decisivo e garantiu mais três pontos para o Papão. Vence agora, batida! É sal, é sal, é sal, é sal! Gol! Em Marabá, o homem foi fatal. Fazendo dois na vitória sobre o Águia por 3 a 0. Com o Nicolas, na saída do gol! Gol! O Nicolas, ele é outro jogador jogando no Paissandu. É outro jogador. Porque hoje ele fez gol de todo jeito. Esse gol, nessa arrancada aí no segundo tempo, é gol de atacante forte. Não é à toa que Nicolas é amado pela Fiel. É um amor, acredito que recíproco, né? Amo essa torcida, amo esse clube. E pra mim é muito bacana voltar, voltar a jogar em casa, voltar a marcar o gol e na presença deles também. O Atlético pode matar o jogo. Que jogada linda! Gol do Atlético! Exaporã! Prêmio! Oriundo de Exaporã, cidade do interior que fica a mais de 450 quilômetros da capital São Paulo. Chegou ao Remo após atuar pelo Juventude na Série B em 2023. E neste ano, Exaporã quer recuperar o tempo perdido, pois ficou oito meses parado após lesão no joelho. E tão jovem, pensou em desistir do futebol, mas o Remo fez ele ressurgir. Primeiramente queria agradecer a Deus que tem me fortalecido nesse momento. Essa torcida maravilhosa que me apareceu. Eu sou muito grato por tudo. Foi um momento difícil, mas já me recuperei, tô bem, tô pronto por uma grande temporada. No Remo, dois gols em dois jogos. Na estreia contra o Canaã, ele deixou a sua marca e participou de mais dois. Exaporã, vai pro mano a mano, limpou o lance, puxou na linha de fundo, vem o cruzamento, vai entrando! Contra o Castanhal, saiu dos pés dele o gol da vitória azulina. Azulino! Brilha a estrela de Exaporã, camisa 27! E nos dois jogos, foi eleito como craque do jogo e levou o troféu da TV Cultura. Eu acho que isso daqui representa muito, não só pra mim, mas pra minha família, numa estreia em outro time também, nessa mesma data. Quando eu achei que, também estreiei com gol, quando eu achei que seria tudo maravilhoso, eu tive a lesão. Depois de um ano, poder estrear em outro clube, esse clube que abriu a porta pra mim, essa torcida maravilhosa. Hoje, o clássico mais disputado do mundo chega ao número 771. E quem vai levar a melhor, só vamos saber a partir das 7 horas da noite. Aí, então, nosso vídeo especial falando desse duelo de Nicolas e Exaporã. Jordana, falando do time mandante, né, o Paysandu aí com o Nicolas, Nicolas que já retorna sendo artilheiro do Paysandu. Sendo artilheiro e hoje tem a possibilidade de ser o artilheiro do Paysandu em repá. Se ele fizer mais um gol, ele passa o Chico Espina, craque dos anos 80, pelo Papão. E o Nicolas, um grande jogador, é muito importante quando o jogador tem uma conexão com o clube e com a torcida. Muita gente ficou em dúvida na volta dele pra cá, né, pelo banco que ele pegou no Ceará, mas, sem dúvidas, isso é muito importante quando o jogador chega, se entrosa, se conecta com a torcida, com o clube que joga, tem paixão pelo que faz e aí o resultado nos gramados é o que a gente vê. O Nicolas sendo jogador de segurança, todo o time trabalha pra que a bola chegue nele e isso é muito interessante. Muita identificação do Nicolas Camisa 11 picolou. Do outro lado, o Matheus, esse Chaporan, que chegou também chegando, né, teve uma temporada ruim passada, né, acabou se lesionando, mas chegou no Remo já fazendo gol, dando passe, é um jogador de destaque também do Leão Azul. Exatamente, o Chaporan chegou dando uma boa impressão, na temporada passada ele disputou apenas sete jogos com a camisa do Juventude, marcou um gol, mas como foi dito na reportagem, sofreu uma grave lesão do joelho, é um jogador com passagens pelas categorias de base do Figueirense, do São Paulo e do Atlético Mineiro e que agora vai iniciar a história dele no Clássico, diferentemente do Nicolas, já veterano, 34 anos, que já tem uma história vasta no repá, como a gente já falou, oito gols em 15 partidas e além disso, o Nicolas soma seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas no Clássico contra o Remo e quando ele fez gols no Clássico, venceu três jogos, empatou um e perdeu três. Então, só pelas comparações a gente percebe que por um lado o Chaporã inicia a história e a trajetória dele no Clássico enquanto que o Nicolas hoje vai tentar escrever mais um capítulo. Exatamente. Vamos lá, vamos para o intervalo então, mais um intervalo aqui no meio de campo, na volta, tem muito mais desse esquenta, desse pré-jogo aqui no Mangueirão. A gente volta já já. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede e com o parceirão e você na torcida é certeza da maior economia também. O atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de verganões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Para construir ou reformar é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou, Dona Maria essa sempre confiou. Da cozinha à saladista, VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Pode confiar, VGA Casa e Construção Domingos Marreiros Entre 14 e Castelo. Tá afim de mudar o estilo, repaginar o seu guarda-roupa? Então aproveita o saldo mais louco do ano que está acontecendo no Magazã. Saldo de moda feminina, masculina, infantil, bebê e lingerie com peças incríveis, cheias de estilo, super tendência. É só procurar as etiquetas amarelas para achar as super ofertas do saldo mais louco Magazã. E aí, vai perder? Saldo mais louco do ano, Magazã. Só te digo, vem! Dentro de um hospital é muito importante ficar em silêncio. Mas uma notícia como essa não dá pra gente não falar. Chegou um novo hospital regional de Rio Maria para o sul e sudeste do estado. Mais um investimento na saúde feito para cuidar cada dia melhor de você. São 37 leitos e diversos serviços especializados. Afinal, sua saúde é a nossa prioridade. Governo do Pará por todo o Pará. Bora, 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 bora! Os dois primeiros tem a força. Abre caminho, ei, que vencei, vencei. Endoida, endoida, vamos pra cima. Endoida, endoida, impere sua energia. Futebol é energia. Ritmo e vovô, vamos sair o gol. Liga e segura, meu irmão. Alô, torcedor paraense, aqui quem está falando é o Randique. Passo aqui para te fazer um convite. seja doador de sangue. Quem é fazer parte dos doadores do futebol clube, doar sangue é salvar a vida. Doar sangue é um ato de solidariedade, um ato muito bonito. Procure o Emopa, doa e sangue. E ajuda o seu arquivo. Estamos no começo. Contamos com vocês. Estamos de volta aqui no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão para esse clássico de logo mais às 5 horas da tarde, direto. O Mangueirão no Estádio Olímpico do Pará na tela da TV Cultura. E tem rodada, né? A rodada está acontecendo. A quinta rodada tem resultado, inclusive. Castanhel vai empatando lá no CT do Japim com a Tuna. um a um intervalo de jogo dessa quinta rodada do Parazão Bampará 2024. A gente retorna, então, agora para o gramado do jogo. Primeiro, com o Saulo Zaire. Saulo, tem mosaico preparado para hoje, né, Saulo? Pois é, rapaz. A torcida do Paissandu, aliás, como deu para perceber ainda há pouco no meio de campo, eu estive aí com torcedores de Remy Paissandu, mas a minha parte é o papão e a gente pôde apurar, Gilmar, amigos e amigas da cultura, que é um investimento de 30 a 35 mil reais com doações de alguns políticos, alguns torcedores apaixonados, algumas empresas, mas é uma comissão de festas de torcedores do Paissandu que não tem ligação com torcida A, B ou C. Eles resolveram os torcedores ditos normais, se é que dá para a gente classificar dessa forma, resolveram juntar o dinheiro e ir atrás dos amigos. O negócio foi virando sério e o Paissandu, ele lidera esse ranking, digamos, de mosaicos aqui no futebol paraense, faz isso desde 2014, quando decidiu a Série C contra o Macaé, aqui mesmo no Estádio Mangueirão, depois Copa Verde 2016, Copa Verde 2017 e, por último, na reta final da Série C 2023, quando, diante do Botafogo, da Paraíba e também do Amazonas, o torcedor do Paissandu chamou a atenção do mundo com esse mosaico, né? E o que a gente pode também saber hoje é que será um mosaico, claro, antes de a bola rolar, dividido em dois momentos. Indo aqui, indo acolá também nas redes sociais, a gente pode já meio que decretar que será uma provocação ao maior rival, tudo dentro de uma esportividade, né? De um certo respeito, se é que dá para a gente falar em relação a isso nas arquibancadas e cadeiras no Repas, especificamente, mas um investimento pesado, um jogador de peso, digamos assim, de 30, 35 mil reais para chamar a atenção da mídia, inclusive mundial, para dar aquela motivação aos jogadores e ver o que pode acontecer a partir desse combustível, né? Desse aditivo no time que daqui a pouco promete brigar muito por cada espaço aqui no Repas 771, Gilmar. Pois é, né? Muita festa nas arquibancadas. Liane Coelho, do lado do clube do Remo, também tem festa preparada, todo mundo organizado aí nas arquibancadas. Então, Gilmar, a festa também, o que é o Repas se não tiver dedicação das duas torcidas, né? O Remo também fez uma vaquinha, como é chamada para o torcedor. A meta era arrecadar 42 mil reais para fazer essa festa. A ideia é um mosaico com duas imagens que a gente só vai descobrir quando os jogadores estiveram em campo naquele protocolo inicial. E o Remo também fez outro investimento, trouxe o Paulinho Lima, ele que é do Fortaleza. Ele é responsável pelos mosaicos de Fortaleza. O Fortaleza, a gente sabe que tem grande renome nisso, né? Em fazer grandes festas antes da partida. E ele veio para cá para encabeçar todo esse trabalho. Então, ó, investimento, trabalho totalmente da torcida, que inclusive ontem esteve aqui para fazer toda a preparação. Durante a semana foram divulgados vários informativos para os demais torcedores, orientando, né? O momento de levantar o papel, como levantar para que tudo fique de fato como foi planejado. Inclusive, a gente já consegue acompanhar as estruturas na arquibancada para dar suporte. Então, além de tudo que a gente tem no Clássico para hoje, ainda tem esse grande detalhe que vai ser este confronto positivo e lindo para quem ama o futebol das torcidas com o Mosaico de Umar. Com certeza, a Liane Coelho então trazendo informações também do Clube do Remo. Jordana, duelo também nas arquibancadas com o Mosaico hoje que fica mais especial ainda o Repá. Muito mais especial, mais bonito. O Repá que costuma ser uma visibilidade gigantesca para o futebol mundial, né? A gente sempre tem destaques muito legais que acontecem aqui dentro do Mangueirão e hoje não vai ser diferente. As duas equipes se prepararam, estão embaladas por um paisandu que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro e de um Remo que se equipou com um plantel de prateleira acima. Um Remo de um plantel com Série B e Série A. Então as duas equipes muito confiantes para a temporada que tem, né? Clube do Remo e Paisandu e já fazendo essa festa para dar confiança para os times no primeiro Repá do ano. Sabe o que eu acho legal, Matheus? Dessas organizações, né? No caso do Mosaico. A gente vai ter Mosaico que parece que pela estrutura 3D dos dois lados. Mas o que é interessante é que cada um tem que levantar o papel na hora certa, no momento certo. Essa organização é bem legal também, né, Matheus? Exatamente. Aliás, dá para dizer que o Repá começou já nas redes sociais por meio dessa provocação de Mosaicos. A torcida do Paisandu, inclusive, existiu um mito entre os torcedores do Paisandu de que o Mosaico dá vazado, de que o Mosaico dá vazica. Mas no decorrer das temporadas isso se provou que, na verdade, era mais uma brincadeira. De qualquer forma, a gente espera que as duas torcidas tenham organização para que os Mosaicos deem certo e, logicamente, a encarnação vai rolar. Independentemente se o Mosaico funcionar ou não, mas o que importa é que os dois vão se levantar na hora que os dois times entrarem em campo. Ainda tem esse momento, tem o momento certo para se levantar as coisas para o Mosaico estar em certo. A gente espera que dê tudo certo e que os dois times correspondem a essa festa dentro de campo. É verdade. A gente está, inclusive, acompanhando agora em há pouco o aquecimento das duas equipes aqui no gramado atrás da gente no estádio Mangueirão. Agora, voltando para esse clássico dentro de campo, Jordana, a gente tem um duelo das melhores defesas. Ou seja, na verdade, duelo das defesas ainda não vazadas no campeonato. Remy Paisandu. Exatamente. ainda não vazadas e Paisandu com uma novidade. Nem tão novidade assim, o torcedor já viu ele jogando, mas o Lucas Maia que se apresentou muito bem para o técnico Aile dos Anjos. O jogador que tem uma técnica, consegue sair com a bola, tem qualidade no passe e apoia muito o ataque. Já do lado do clube do Remo, a gente também tem dois jogadores de segurança e os laterais que afundam bastante. O Vidal chega mais do que o Tales, inclusive é um destaque da escalação do clube do Remo. A preocupação do Ricardo Catalá com o lado direito. Então, muda o lateral. Entra o Vidal e Marco Antônio justamente para que os dois laterais, além da recomposição defensiva, também consigam dar essa profundidade no ataque. Matheus, duelo das defesas ainda não vazadas, as zagas já estão prontas de Remo e Paisandu ou você acha que ainda tem que ter algumas alterações de vez em quando? Tem uma mudança, a entrada, por exemplo, do Remo do Lige, que não jogou no primeiro jogo, foi o Reinier, o Paisandu também mudando com o Lucas Maia, tem mudanças ainda a serem feitas? Acredito que sim, Gilmar, até porque a gente já está no início de campeonato, a tendência é de que no decorrer da temporada haja mudanças dos dois setores, o Paisandu, por exemplo, dá até um paulão lesionado, que foi titular na Série C do ano passado pela equipe Piccolo. Por outro lado, o Remo também ainda tem algumas dúvidas na zaga, mas a tendência é de que até, pelo menos nessa primeira fase do primeiro turno do campeonato paraense, os dois times já se encontrem mais nesse aspecto. O Paisandu também tem algumas dúvidas, por exemplo, nas laterais, o Paisandu tem a disposição do lado esquerdo do Jefferson que ainda não pode jogar, ver o machucado, Brian Borges às vezes é improvisado, tem outros jogadores, laterais ainda também, o Edilson é um remanescente, laterais ainda também pensando bem o Elius Zanz com essas laterais. Gilmar, eu acredito que o Elius Zanz tem mais convicções dos jogadores que podem contar na lateral do que na zaga. Até porque o Edilson já terminou a temporada passada como titular, o Brian justamente por ser um disso que tem sido usado mais avançado e na lateral esquerda o Kevin retorna justamente para dar seguimento ao que ele havia apresentado na temporada passada. Bora voltar então para o gramado agora com o Saulo Zaire que tem mais informações, Saulo. Opa, a gente daqui a pouco volta com o Saulo Zaire, então a gente estava falando sobre laterais aí, Jordana, do Paisandu, do lado do Remo, volta o Daniel, meio campo aí que volta a ser o mesmo meio campo do primeiro jogo, o Giovani Pavani, ele também, o Camilo, você acha que esse meio campo é o ideal do Remo? O Pavani também tem sombra de dúvida, o Pavani tem mais mobilidade, o Camilo não tem tanta, mas é um jogador com mais leitura e uma boa visão de jogo, é o jogador diferenciado do clube do Remo. O Daniel, ele não foi tão exigido no primeiro jogo, então a gente não tem aquele contato mais aprofundado com o estilo do jogo, mas é um jogador que lembra muito o Showa, o estilo do jogo dele, então pode ser que funcione bastante. Agora tem que ter um cuidado, o clube do Remo tende a Pavani e Camilo ficarem um pouco sumidos no meio do jogo e essa é uma questão de cuidado para o clube do Remo. Agora sim, vamos com o Saulo Zaire com mais informações do gramado, Saulo. Pois é, Gilmar, para encerrar minha participação aqui no meio de campo, daqui a pouco tem bola rolando e muitas emoções na tela da cultura, lembrando, Hélio dos Anjos invicto em repá, até hoje pelo Remo e pelo próprio Paissandu, onde tem muito mais identificação, oito vitórias e três empates, o Hélio que está na sua terceira passagem pelo Paissandu Esporte Clube e já caminha para os cem jogos, mais precisamente de modo oficial e extra-oficial contabilizando os amistosos. O Hélio já soma oitenta e duas partidas pelo Paissandu Esporte Clube e para muitos é o principal protagonista deste elenco. Desde 2023 foi o grande responsável pelo acesso e, claro, a torcida aposta muito nele para ter um feliz 2024 que terá este primeiro clássico repleto de muita coisa boa daqui a pouco aqui no Novo Mangueirão, Gilmar. Valeu, então, Saulo Zaire com os últimos destaques do Paissandu. Bora para a Eliane Coelho com os últimos destaques do Leão Azul. Diga lá, Eliane. Olha, Gilmar, os atletas já estão aqui em campo fazendo aquele aquecimento, deixando cada vez mais próxima a hora de começar o clássico. Vocês falavam sobre o Ribamar e o Kelvin, né? O Ribamar que estava no Náutico e o Kelvin que veio do Japão eles estão na lista de relacionados como já está divulgado nas redes sociais mas durante a semana o Catalá foi questionado se eles iriam entrar em campo. Ele falou o seguinte que eles não têm condições ainda de disputar os 90 minutos mas quem sabe em 45. Então, depende dele que acontecer do jogo pode ser que venhamos essas duas estreias ou pelo menos uma delas. E ó, outro personagem importante dessa partida é o Catalá. Ele que é remanescente ele assumiu o Clube do Remo no ano passado no dia 30 de maio o primeiro jogo dele foi contra o Confiança ele que veio com essa dura missão de safar o Clube do Remo do rebaixamento e quem sabe conseguir o acesso do rebaixamento ele conseguiu, né? Agora ele assina de fato um projeto de início de campeonato para levar o Remo rumo a Série B. Ele tem até aqui, Gilmar para a gente conferir 17 jogos sendo 8 vitórias 7 empates e apenas 2 derrotas bons números com o Clube do Remo e como eu falei agora ele inicia um projeto do zero inclusive da escalação completamente diferente do repá do ano passado e agora é hora de tirar o projeto da teoria e colocar na prática, Gilmar. Valeu então, Leane Coelho com as últimas informações do Leão Azul antes da bola rolar daqui a pouquinho na transmissão da TV Cultura do Pará às 5 horas da tarde. Matheus, ela estava falando sobre o Ricardo Catalá que todos os pontos conquistados na Série C pelo Remo foram com o Ricardo Catalá no comando. É um duelo interessante também dos técnicos que a gente falou agora há pouco no começo da transmissão aqui porque os dois técnicos pegaram o bonde andando chegaram no meio da temporada e a temporada 2024 é uma opção agora para os dois começarem do zero. E foram dois técnicos que terminaram a temporada passada em alta por razões diferentes. O A2 Anjos conseguiu salvar o Paissandu de um risco de rebaixamento e colocar o time na Série B do Campeonato Brasileiro numa campanha de reação dentro da Série C enquanto que o Ricardo Catalá conseguiu fazer uma virada de chave do Remo dentro do campeonato tirando o Remo da zona de rebaixamento mas você sabe naquele momento da segunda virada de chave para conseguir trancar a porta ele não conseguiu fazer isso mas de qualquer forma fez com que o Remo terminasse a temporada com uma perspectiva melhor para 2024. O detalhe é que os dois se enfrentaram naquela Série C do Campeonato Brasileiro e naquela ocasião o Hélio dos Anjos levou a melhor na vitória do Paissandu por 1 a 0. Jordana Krumpanze a gente vai finalizando já o meio de campo queria seu comentário final suas considerações finais para esse grande duelo de daqui a pouquinho expectativa lá no alto com certeza depois das escalações com o Hélio dos Anjos mantendo seu time com todas as peças que tiveram rendimento nos jogos e mudando principalmente a ponta para que o ponto esquerda tente construir pelo meio e o lateral apareça mais já do lado do clube do Remo as duas laterais reforçadas com as mudanças que a torcida e nós comentaristas falamos durante a semana inteira que poderiam ser mais proveitosas para o clube do Remo isso significa que as duas equipes vêm com força total e que vão levar esse repá de início de temporada como aquela como a Matheus acabou de falar a tal da virada de chave para que seja uma grande temporada de 2024 sem dúvida o time que vencer hoje sai muito bem sai muito confiante para o resto da temporada é um duelo muito interessante hoje aqui considerações finais também Matheus de você que vai participar da transmissão expectativa no alto também? com certeza Shumar eu acredito que não tem favorito por causa da pequena amostragem que dois times tiveram por enquanto dentro do campeonato o Remo somente com dois jogos passando com apenas três partidas mas de qualquer forma a gente espera um clássico com gozo até porque desde 2020 a gente tem um clássico empatado por 0x0 e com muitas emoções valeu então Matheus Miranda do meu lado junto com Jordana Krumpanze vão ser os comentaristas do jogo ao lado de João Vanderlei na narração dos repórteres Saulo Zaire e Liane Coelho agradeço a você pela audiência pela companhia o meio de campo vai ficando por aqui mas não sai daí que tem transmissão a partir das 5 horas da tarde a bola rola aqui no Mangueirão para Paissandu e Clube do Remo valeu gente tchau Equatorial VGA Alubar Atacadão e Governo do Pará Realização Rede Cultura de Comunicação Agora não há mais limites para acessar o conteúdo da Rede Cultura seja da rádio da TV ou do portal com o aplicativo você pode se conectar de onde estiver pode ser do meio da cidade ou simplesmente ouvindo aquele brega marcante dando rolê de bike e por que não estudar pelo app? afinal estamos todos juntos pela educação e é só baixar o aplicativo no seu celular e ficar conectado com a gente assim você não perde nenhum golaço do parazão e pode rever onde e quando quiser quem nunca teve vontade de continuar criança para não lidar com os desafios da vida adulta esse desejo é normal até certo ponto mas em alguns casos o comportamento pode ser a síndrome de Peter Pan a dificuldade em amadurecer a psicóloga Roberta Rios conversa sobre o assunto no período de carnaval os casos de assédio sexual aumentam e o que deveria ser festa se torna traumático para muitas mulheres o advogado criminalista Tiago Brito explica como agir nessas situações e a companhia pioneira de teatro de bonecos de fio da região norte a Brick Brack completa 15 anos e tem programação imperdível para debutar a produtora Vanessa Teixeira e o ator Cadu Santoro fazem o convite tudo isso ao vivo às duas da tarde pela TV app e portal cultura participe no X pela hashtag sem censura PA ou pelo WhatsApp no 98895 o programa nova vida é voltado para a prevenção da dependência química de álcool e outras drogas com muitas informações dicas e entrevistas especiais pensadas para a família paraense o programa dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano venha fazer parte da nossa comunidade fale com a gente 999830332 programa nova vida toda quinta às 10h30 da noite aqui na TV Cultura e aí e aí e aí e aí e aí e aí Música Entro no carro e meus ódios são de vidro. Música Peço que chova e a água cai. A cidade sentiu tranco, da troco assim se fazendo de torta, distorcida. As pessoas de borracha moldáveis, os carros ondulantes cruzando água cedo. Música Árvores viraram pinturas vivas. Prédios enrugam-se sem parar. Música O limpador de para-brisa conserta a cidade atrás do vidro. E tudo começa de novo. Aqui dentro, este temporal. Música Música VGA Casa e Construção. Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. Música Abre o caminho, hein, que vencei, vencei. Endoida, endoida, vamos pra cima. Endoida, endoida, impede sua energia. Futebol é energia, ritmo e povão. Vamos aí o gol, ninguém segura meu irmão. Futebol é energia, ritmo e povão. Para pagar, tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Porque este ano não vem qualquer sentido. Só vai dar um fone ao que é devido. Governo do Pará, por todo o Pará. Festival de edredons, travesseiros e mantas, magasã. Preços imbatíveis pra você aproveitar cada segundo no aconchego da sua cama. Edredons casal, solteiro e queen, uma grande variedade. Travesseiros de vários tipos e tamanhos, mantas super confortáveis. Festival de edredons, travesseiros e mantas, magasã. Tudo pra deixar o seu quarto ainda mais gostoso. Magasã, você quer, você tem. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de verganões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade. A partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos, produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Parazão Bampará 2024. Apoio, BGA, Alubar, Equatorial, Atacadão, Magasã e Governo do Pará. Realização, cultura, rede de comunicação. Uma saudação especial a você que se liga conosco. Hoje é dia de clássico e nada mais importa, senhoras e senhores. Hoje é dia de Paysandu e Clube do Remo pela quinta rodada do Campeonato Paraense. Neste mangueirão completamente abarrotado. Não cabe mais uma alma viva neste estádio para presenciar o primeiro clássico da temporada. Daqui a pouco, frente a frente, os times de Ricardo Catalá e ali dos Anjos vão se testar de verdade. Pela primeira vez na temporada, um jogo grande, um jogo daqueles, daqueles que todo mundo espera. E temos várias histórias para contar. Artilheiro em busca de quebra de recorte. Um time, no caso o Clube do Remo, procurando quebrar no tabu do Paysandu que já perdura desde o ano passado. Isso e muito mais em instantes. Já já a gente volta, o intervalo é rápido. E voltamos para os 90 minutos de Clube do Remo e Paysandu. Paysandu e Clube do Remo para Zão Bampará. Somos todos do mesmo time. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida, é certeza da maior economia também. O atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio. Ou mesmo comprar para a sua casa, você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão, lugar de comprar barato. Para construir ou reformar, é melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou, a arquiteta aprovou. Dona Maria, essa sempre confiou. Da cozinha à saladista, VGA é o melhor lugar para construir ou reformar. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de verganões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade, a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Dentro de um hospital, é muito importante ficar em silêncio. Mas uma notícia como essa, não dá pra gente não falar. Chegou um novo hospital regional de Rio Maria para o sul e sudeste do estado. Mais um investimento na saúde feito para cuidar cada dia melhor de você. São 37 leitos e diversos serviços especializados. Afinal, a sua saúde é a nossa prioridade. Governo do Pará. Por todo o Pará. Está afim de mudar o estilo, repaginar o seu guarda-roupa? Então aproveita o saldo mais louco do ano que está acontecendo no Magazã. Saldo de moda feminina, masculina, infantil, bebê e lingerie com peças incríveis, cheias de estilo, super tendência. É só procurar as etiquetas amarelas para achar as super ofertas do saldo mais louco Magazã. E aí, vai perder? Saldo mais louco do ano, Magazã. Só te digo, vem! E aí, bora, 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 bora! No Carnaval, cada um escolhe como aproveitar. Muitos escolhem a folia, é claro. Há quem prefira maratonar séries. Outros só querem sombra e água fresca. Mas nem todos têm escolha. Agora mesmo tem gente precisando da sua doação de sangue. Escolha o Bloco Salva-Vidas neste Carnaval. Doe sangue na unidade do Emopa mais próxima. Emopa. Senhoras e senhores, novamente uma boa tarde. Estamos de volta. Sejam bem-vindos à Catedral do Futebol Paraense. O Estádio Olímpico. Jornalista Edgar Proença. O famoso Mangueirão. Estamos para o primeiro clássico da temporada. Eu sou o João Vanderlei. Ao meu lado direito tem o Jordana Crumbanzo. No meu lado esquerdo tem o Matheus Miranda. São os comentaristas da partida de hoje. Já falaram muito no meio de campo. Aliás, boa tarde para vocês. Está aqui. Clive espetacular desse clássico. Não quero ninguém sem o número. Quem é que pode ser decisivo hoje pelo lado do Clube do Remo? Matheus Miranda, boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, Jordana. Estão se acompanhando pela TV, portal e aplicativo da cultura. Eu acredito que o Camilo pode ser o principal responsável pela vitória do Remo no clássico de hoje, pela história que tem no futebol brasileiro e pelo que apresentou até então no Campeonato Paraense com um gol e duas assistências distribuídas. Jordana, pelo lado do Paysandu, quem é que pode ser decisivo hoje? Boa tarde, João. Boa tarde, Matheus. Boa tarde para você que está em casa sem sombra de dúvidas. É o Nicolas. Um jogador que é decisivo para o papão. O torcedor do Paysandu está com confiança nele. Mas a gente vai ver como vai trabalhar o meio de campo com o Val Soares, Gabriel Bispo, trabalhando para que a bola chegue no Nicolas e quem sabe ele não perca a trajetória do gol. Remy e Paysandu ainda há pouco. Já foram embora do seu processo de aquecimento, mas agora já estão no túnel prestes a entrar no gramado. Vamos para o campo com os últimos destaques do lado do mandante hoje, o Paysandu. Alô, Saulo Zayno. Boa tarde para você. Boa tarde, João Vanderlei. Abraçaço para toda a galera ligada aqui na tela da cultura. Paysandu hoje mandante e sob o comando do Hélio dos Anjos com status de invicto no maior clássico da Amazônia. 11 partidas, 8 vitórias e 3 empates. Nem todas pelo papão. É verdade. Mas sim, o Paysandu Esporte Clube que vem com novidades, principalmente no banco de reservas. Robinho e Vinícius Leite machucados desde a pré-temporada. Foram guardados para o clássico de hoje e começarão a partida no banco de reservas. No mais, somente Gabriel Bispo na vaga do Leandro Vilela, que fez a sua estreia em Marabá. Gabriel Bispo foi mais poupado que qualquer outra coisa. E é o Paysandu querendo tudo, como quem não quer nada naquele 4, 2, 3, 1 e variações que a gente vai poder acompanhar aqui com exclusividade na tela da TV Cultura, seu João Vanderlei. Do lado do Clube do Remo, Alô, Liane Coelho, boa tarde para você. Boa tarde, João. Um abraço a todos. Então, pelo Clube do Remo, como já divulgamos na escalação, algumas novidades e também estreia. O caso do Vidal, ele que vai jogar pelo lado direito hoje, estreando no Clube do Remo. Inclusive, em entrevista a Vanderlei João Vanderlei, ele já havia falado que ele foi procurado por outro time daqui, mas não revelou qual. Agora fica a puga atrás da orelha. Novidade também para o Marco Antônio, ele que é paraense de Maritube. Olha que curioso, João. Ele acabou divulgando a vinda dele antes do tempo. Isso porque ele postou uma foto com a blusa do Remo, deixou os torcedores na curiosidade. Logo em seguida, ele foi anunciado. Além do retorno de Daniel, ele que é volante titular do Catalá, precisou se ausentar após se machucar no primeiro jogo, mas agora está de volta. Dúvida também do torcedor sobre Rivamar e Kelvin. Eles que foram, sim, relacionados e, quem sabe, ali pelo segundo tempo, podem ir estrear usando a camisa do Fenômeno Azul, João. É isso aí, Liane Coelho e também Saulo Zaire dando aquele show de informações da beira do gramado. E você vê aí a torcedora do Paissandui, como estava bonito ainda há pouco, né? A briga das torcedoras, mas a briga no bom sentido. No gogó, na garganta, no canto que vem da alma. No fundo, você vê a torcedora do Clube do Remo com os fios bem evidentes, né? Que de ver presos aqui no topo do estádio Mangueirão, porque vem aí o Mosaico e vem também 3D, né? O Mosaico 3D é uma festa da torcida azulina e também o Paissandui vai fazê-la. Quando as crianças vêm para o gramado e já já os jogadores também virão para o primeiro clássico da temporada. Clube do Remo e Paissandui. Aí o quarteto de arbitragem, vale lembrar que hoje teremos VAR, Matheus Miranda. Árbitro de vídeo e todo o quarteto de arbitragem regional para o clássico entre Remo e Paissandui. Aliás, o Lidiane destacava o Marco Antônio, que é um jogador paraense, mas que está jogando com uma camisa do time paraense pela primeira vez na carreira. Mas do outro lado, com a camisa do Paissandui, há um outro jogador que também é paraense, mas que vai vestir uma camisa do time paraense pela primeira vez, que é o Val Soares. E o quarteto de arbitragem veio aí. Já passou pela câmera da TV Cultura. E o Clube do Remo e Paissandui sobem para o gramado. Com as crianças também fazendo parte do espetáculo. Vamos entrar no clima do clássico rei da Amazônia. Vem aí, Paissandui, Clube do Remo. Vamos entrar no clima do clássico rei da Amazônia. Mosaicos sensacionais, Clube do Remo aí, no fundo da sua tela, fazendo alusão ao ano da sua fundação 1905, quando agora se sobe o Mosaico 3D do time azulino. É claro, provocando também o maior rival. Do outro lado, o Paissandui também provoca, fazendo alusão ao Mosaico 3D, aquele famoso jogo contra a Tuna em 2001, quando o Albertino vestiu o Leão em pleno Baenão. É de arrepiar, senhoras e senhores. Eu estou arrepiado. Uma festa como nunca se via há anos neste clássico e poucas vezes veremos no futebol brasileiro. Em tempos de clássico de torcida única ou de torcida visitante de apenas 10%, temos o privilégio de, no campeonato paraense, vermos meio a meio o mangueirão dividido com as duas maiores torcidas do norte do Brasil. E vamos ao protocolo inicial do jogo, e no nacional brasileiro. E vamos ao passo a passo. E vamos ao passo. Hino do estado do Pará. Hino do estado do Pará. Hino do estado do Pará. Hino do estado do Pará executado também no estádio mangueirão. E agora as equipes vão partir para aquele cumprimento, porque depois não haverá espaço para cordialidades. Vamos juntos agora saber como vem as equipes, as escalações, a partir de agora, para você na TV Cultura. Hino do estado do Pará. E a gente começa com o mandante do jogo. O seu recorte hoje se marcar esta tarde. Escalação do clube do Remo. Também para você na tela da TV Cultura. Que não perde nenhum detalhe. Mas já traz o gol para você com Marcelo Rangel no gol. Vidal é novidade na lateral direita. Primeira vez como titular do Remo. Defesa com o Liger e o Renier. Mesmo a defesa do jogo contra o Castanhal. Raimaru é mantido na lateral esquerda. Meio de campo. Daniel volta ao time depois de estar lesionado. Ele está do lado do Pavane. Mais à frente Camilo. É o Camisa 10 o orquestrador dessa equipe. No ataque. Echaporão. O artilheiro do time no Parazão. Ao lado de Marco Antônio. Que ganha a titularidade de Ronald. E na frente Ítalo. É o Capitão Azulino. A arbitragem hoje. É totalmente para esse. Está aí o Quinteto. Que também é completado pelo árbitro de vídeo hoje. Olivaldo Alves Moraes. É o árbitro da partida de hoje. Ele que está assistido por Luiz Diego Nascimento Lopes. E Ederson Brito de Albuquerque. Murilo Augusto Amoras de Almeida. O quarto árbitro. No VAR temos Jonathan Costa Araújo. E o Imagem no VAR. Está aí na sua tela. Essa é a sala do VAR aqui no Mangueirão. Todos os detalhes estarão sendo vistos pela arbitragem. Vamos à reportagem no gramado. Com o Helio dos Anjos. Que tem apenas uma mudança em relação ao último jogo. E a partir dela dá para esperar o Paissandu. Com mais posse de bola que o adversário. Pelo menos nesse primeiro momento. Helio, boa tarde. Eu acho que a gente vai mudar nada não. Nosso modelo de jogo está bem definido. Essa questão de pequena mudança. É em função daquilo que a gente vê que é o melhor para a equipe. Aí, Helio dos Anjos conosco. Aí, o Helio dos Anjos. Já já a gente também vai ouvir o técnico Azulino. O Liane Coelho. Pois é. Agora com um personagem importante também. Catalar. Ele, como eu falei, que assumiu no ano passado o Clube do Remo. Agora inicia o projeto. E na escalação de hoje algumas alterações. Catalar. Como o Vidal. E também o Marco Antônio. Além do retorno do Daniel. E aí fica a curiosidade também saber sobre o Ribamar e o Kelvin. Se atuam na partida de hoje. O objetivo é escalar aquilo que a gente considera que tem de melhor para fazer o jogo. Não só esses, mas todos os outros vão ser importantes ao longo da temporada. Acho que para nós o mais importante é poder honrar a festa que as duas torcidas estão fazendo. O espetáculo bonito. Que a gente possa, as duas equipes, fazer um grande jogo. Dentro da disputa da lealdade, da honestidade. Mas que seja um jogo disputado e que represente o futebol do estado. Muito obrigada, Catalar. É isso, João. Ouvimos os treinadores. Matheus Miranda, Jordana Kruppanze. Do lado do Paissão, o Gabriel Bispo volta para o time. E para mim a surpresa maior é o Biel. Aqui no meio de campo, o Robinho começa no banco. Exatamente, João. O Biel que é apenas um menino, né? Ele joga mais na zona 14, como camisa 10. Mas ele é muito promissor. Ele é um jogador que participa da armação, da construção. E é um detalhe. Juninho também já apareceu nesse time do Hélio dos Anjos. E ele optando justamente para que esse jogador seja mais novo, dê mais gás ao time, consiga trabalhar com explosão física também. E o Biel também tem um destaque que já participou da base da seleção brasileira, inclusive. 21 anos apenas para o Biel, que é formado na base do Coritiba. Veio de lá agora para o Paissão Du. Matheus Miranda do lado do Azulino. Daniel voltando para o time. Ele teve uma entorce no joelho. Agora recuperado. Esses 10, 11 dias, né? E desde o último jogo contra o Castanhal também ajuda o Clube do Remo a recuperar o seu elenco em alguns aspectos. De fato, João. E faz com que o Remo tenha um tempo maior para se preparar especificamente para um jogo. Porque durante esse período, o Paissão Du disputou uma partida contra o Águia e ainda teve que fazer uma viagem. De qualquer maneira, eu acredito que traz mais aspectos positivos que negativos, como a gente já destacou anteriormente. Vamos ver se o Remo conseguiu aproveitar esse período maior de preparação no jogo de hoje. Vamos saber agora dentro do campo que o jogo vai começar. Aí o ato da partida, Olivaldo José Alves Moraes. É professor, tem 34 anos. É a segunda vez dele no Clássico. Esteve presente no repado 8ª rodada do Parazão no ano passado. Aí o atacante Azulino, Catão Ítalo. Já tem gol nesse campeonato para esse. A dupla de Zaga Azulina também, as torres gêmeas. Azulinas mantidas desde o último jogo contra o Castanhal. Itaí destaque pelo Paissandu Biel. Camisa 17 tem a responsabilidade de armar esse time num clássico tão importante. Vai começar o jogo no Mangueirão. Clube do Remo, à direita do seu vídeo. Paissandu à esquerda. Itaí o Exapurã, artilheiro do Clube do Remo até agora no campeonato. Marcelo Rangel que não saiu do gol. Vinícius novamente, nem no banco de reservas figura esta tarde. Última reunião dos atletas do Paissandu. Para essa partida, que é o primeiro teste real de ambos os lados neste campeonato paraense. Os dois vêm de vitória. Um pode perder em vencibilidade, que pode ser mantida também se tivermos um empate nesta tarde. Já passamos das 5 horas da tarde. E o Mangueirão balança. Você nota aí na imagem, aquela famosa tremida aqui no Estádio Olímpico do Pará. Quem vai dar a saída neste primeiro tempo é o Paissandu. E que festa sensacional. Uma festa para o Brasil inteiro ver. Será que tem recorde hoje de público? Mesmo se não vier o Kekot, a festa já vale. É uma imagem para rodar o Brasil inteiro em tempos, repito. De torcida única em clássico aqui. O Estádio é meio a meio. Vai começar o jogo. Olivaldo José Luiz Moraes confere o seu relógio. A pinta está rolando. A bola para o Clássico Rei da Amazônia. Vamos para os primeiros 45 minutos de Paissandu. E Clube do Ré, meia quinta rodada do Parazão. E a defesa do Paissandu já sai jogando errado. É Chaporã de fora. Chega por trás da defesa. Sai o Paissandu com o Edilson aqui na direita. Contou o jogo com o Jean Silva. O Edilson teve o passe bloqueado. E olha, o Lucas Maia aqui no canto da sua imagem já pedindo calma para o Wanderson. Porque ele errou na primeira bola no jogo. O Edilson faz o lançamento na frente. O Daniel dizia. A sobra do Paissandu. Briga por ela o Brian. No corpo a corpo ali com o Liger. E o juiz deixa seguir. Bem na interceptação aqui o Edilson. Dividida. Olha a sobra no pé do Nicolas. Já faz a fita no Camilo. O Nicolas solta o passe aqui na esquerda. Vai ter que correr atrás dela o Gabriel Bispo. Nicolas ficando no chão pedindo ali. Uma irregularidade. Sai o Paissandu. Inversão de jogo lá na direita. Bola muito longa. Ela sai pela linha de fundo. São os primeiros movimentos deste clássico número 7-7-1. É o clássico mais jogado no mundo. Despacha para frente. Ali o Renier. Sobra de bola do Clube do Remo ali no pé do Italo. Do Camilo, perdão. E tem falta. Em cima dele é a primeira do jogo. Aí o Banco do Paissandu em destaque para você. Teremos retornos esta tarde, né? Já estão disponíveis o Robinho e também Vinícius Leite. Podem, inclusive, fazer a sua estreia no campeonato. Ainda não entraram em campo neste ano. Já já também a gente vai passar pelo Banco do Clube do Remo. Também tem possíveis estreias nesta tarde. Falta a ser cobrada aqui na direita. Daniel já descolou o lançamento lá na frente. Pavane desvia. Vanderson está no alto pelo Paissandu. Já a metragem marca uma falta de ataque ali em cima do Pavane. Está reclamando o atleta azulina. E aí o Banco do Clube do Remo. Que tem hoje as duas contratações recentes. Já à disposição Kelvin e Ribamar. Duas alternativas para o ataque do Ricardo Catalá. Ainda não estão 100% fisicamente, Matheus e Gildana. Mas podem ser opção aí para os últimos 15, 20 minutos do jogo, né? O Remo que efetou até então 20 contratações da temporada. Ribamar e Kelvin foram as duas últimas contratações anunciadas. Mas chama atenção, João, novamente a ausência do Vinícius. Até porque ele é um personagem do Clássico. Foram sete temporadas seguidas disputando o Clássico Rei da Amazônia. Com 11 vitórias, 11 derrotas e 10 empates em 32 partidas. E mais uma vez, João, o Ricardo Catalá optando pelas laterais, né? Reforçando a questão do lado esquerdo, que é muito forte para o Clube do Remo. E hoje mudando completamente o lado direito, evidenciando a preocupação do técnico. E o Paisson Lutens vai sair para o ataque novamente. Gabriel Bispo vai disputar a coquina ali com o Renier, que está na frente. Marcelo Rangel pressionado. Essa bola na frente, procura o Marco Antônio. Consegue sair jogando o Remo. Essa bola fica com o Pavane, deu um toquinho nela na recuperação, Edilson. Paisson Lutens quem fica com a posse. Nicolas, Piel. De aciona aqui na direita o Jean Silva. O líder em assistências do Paisson Lutens na temporada. Descolou para Edilson, Nicolas! Primeira finalização do jogo é do Paisson Lutens. Nicolas jogou de cabeça para o alto. Esse lado direito do Paisson Lutens sempre funciona muito bem no ataque. Com certeza, João. O Nicolas, como a gente destacou antes do jogo começar, marcou oito gols e quinze clássicos. E o detalhe, foi companheiro do Marcelo Rangel no Goiás. É, meus amigos. Nicolas, que está a um gol de se tornar o maior artilheiro do Paisson Lutens. No clássico, nos últimos cinquenta e três anos. Está empatado com o Chico Espina. Com oito gols, o Chico Espina jogou no Paisson Lutens na década de oitenta. Aproveito até para contar essa história para você agora, porque é um levantamento com o Alessandro Amorim do Toro Tático. Desde 1971, quando ficou estabelecido o calendário com o Campeonato Brasileiro, como a gente conhece hoje, apenas três jogadores marcaram mais que Nicolas em repá, em jogos oficiais. Dadino, que jogou nos dois, e o Alcino, o negão motorando o remo, dez gols marcados. E Edil, que jogou nos dois, onze gols marcados na conta, é o maior artilheiro do clássico neste recorte. E olha o Paisson devendo para o ataque. Tenta atirar de qualquer jeito, consegue ali o Renier. Lucas Maia. Para Vanderson. Está dando trabalho com essa bola, o Vanderson está quente nesse início do jogo. Escola bom, passe o Valsoares para o Edilson. Dispara em velocidade. Não acertou o Nicolas. Lucas Maia. Domina, tenta abrir o jogo lá na direita. Raimar, interceptado pelo Jean Dias. Olivaldo manda seguir. Valsoares, penteia. Está sentindo ali o Jean Silva, mas já vai levantar. Já está de pé, o camisa 22 do Papão. Vanderson. Jean Silva. Tem o Edilson na direita, ele tenta o cruzamento. Está gostando do precipitado. Vai, recupera a bola o Jean Dias. Para Edilson. Vai encarar o Raimar. Balança ali o Edilson. Busca a linha de fundo. Desvia. Raimara, escanteio para o Paissandu. Primeiro escanteio do jogo. E a rodada continua se desenrolando, hein? Alerta de placar. Jogo no segundo tempo. Castanhal 2. Tuna Luzo 1. Jogo que começou às 3h30 da tarde. Estaremos acompanhando também o outro jogo em simultâneo. Canaã e Tapajós, que começou às 4h. O Repá finaliza esta quinta rodada. Jean Dias faz o levantamento. Marcelo Ranjal tira de soco. Completa o corte ali o Marco Antônio. O último homem aqui de linha é o Edilson. O Achaporão persegue. Matheus Nogueira. Alivia a pressão. Repate ali. O Reynier. Sobra do Nicolas. Vira bem o jogo aqui na direita. Domina bem o Jean Dias. Vai para cima do Caimá. Jean Dias preparou. Cruzou por baixo. Marcelo Ranjal, Nicos. Pate na defesa do Camilo. A bola ainda viva na entrada da área. Val Soares furou. E o Clube do Camilo pode ter o contra-ataque, mas pegaram o Camilo. Na sequência era culpado. Marco Antônio. Primeiro lance de emoção real no jogo. Forçado a fazer a defesa. O Marcelo Ranjal. Pé de cartão ali. Os jogadores do Clube do Reynier. Novamente na imagem de Jean Dias pela direita. Ele explorou bem. Bola veio por baixo. E que defesa do Marcelo Ranjal. Na sequência o Nicolas parou. Em cima do Reynier. Defesaça do Marcelo Ranjal. Dá para dizer que é a primeira grande defesa da Degue no Campeonato Paraense. Chute cruzado do Jean Dias. O Biel chega no meio da área com um elemento surpresa. E no rebote a defesa do Reynier conseguiu travar o chute do Nicolas. Os primeiros sete minutos do jogo com o Paissandu mais ligado presente no ataque. Principalmente pelo setor direito com essa dobradinha com o Jean Dias e o Edil. João? Exatamente, João. O Paissandu tomando as principais ações do jogo. Apesar de já ter dois vacilos ali do Wanderson na zaga. E pode ser que o Remo explore mais as jogadas em cima dele. Mas realmente as principais ações do jogo. Saulo Zay. Depois do ataque. Que vem o Remo. Lançamento aqui na esquerda. Vem atrás dele. Vai deixar por a gente. Isso está em todas, hein? E a torcida gosta. Colocou no peito do Nicolas. Isso coroa bem para o Biel. Coloca na frente. Essa bola fica pendurada no alto. Difícil. Perigosa para o Reynier. Nicolas acredita nela. Reynier também está em cima. Diga a Saulo Zay. Só para falar que o Paissandu, em relação ao seu rival, teve uma base maior de 2023 mantida para a atual temporada. E no Clássico de hoje tem cinco atletas, meio time, que já conhecem o maior Clássico da Amazônia. São eles o Matheus Nogueira, o Edilson Wanderson, além do Kevin e o próprio Nicolas. Lucas Maia tentou o passe, ela saiu pela linha de fundo. Para a Zambampará, somos todos do mesmo time. Usinas da Paz. O melhor equipamento do Brasil. Cidadania. Por todos os paraenses. Por todo o Pará. E atenção você, hein? Faça parte da campanha Doadores. Futebol Clube se torne um doador de sangue. Procure o Emopa e salve vidas. Lembrando que ontem houve o lançamento da campanha que vai durar durante todo o Campeonato Paraense. Galera doou sangue, ajudou o próximo e também os hospitais. Quem precisa de sangue, doi sangue, doi vida. Procure o Emopa. E vem o Paissandu aqui pela direita. E novamente para você aí, o lance do ataque. Foi o Biel que forçou a defesa no Marcelo Ranjão. E na sequência o Nicolas, na verdade, chutou em cima do Lucas Maia. Zagueiro do Paissandu. Fala sobre controle do goleiro Azulino que já sai jogando ali com o Vidal. Novidade desse time. Pé de bola mais à frente, o Marco Antônio. Força o passe na frente e acha o Camilo. Lucas Maia por baixo. Chega bem ali para fazer o corte. Quase 10 minutos nesse primeiro tempo. Jogo bom, passa rápido. 0 a 0 por enquanto no placar é o primeiro clássico da temporada. Válido pela quinta rodada do Campeonato Paraense. Aí o Vidal procura opções. Se mexe ali para receber o Ítalo. Vai demorando o Vidal. Lança no fundo para o Daniel Balan. Acaba sendo longa. Tiro de meta apenas para o Paissandu. E o histórico do clássico é o seguinte, né? Falei que é o clássico de número 771. E o Remo leva melhor no histórico geral. 268 vitórias para o clube do Remo. 242 pelo Paissandu. E 260 empates. Remo fez 978 gols. E o Paissandu 975. E vem o Remo. Pavani. Gira bem ali para cima no marcador. Joga atrás com o Daniel. Tenta o levantamento na área. Repate Kevin. Biel tenta escorar de peito. Arbitragem manda seguir. E agora marca falta no lance anterior. Em cima do Biel. Torcida reclama. João. Para complementar a informação que você deu em relação ao repasso. São 357 clássicos disputados no Campeonato Parência. A competição que os dois mais enfrentaram. Com 126 vitórias do Remo. 108 do Paissandu. E 123 empates. Aí a bola com o Matheus Nogueira. São os números do clássico. O clássico mais jogado no mundo. Wanderson. Não começou bem no jogo, Wanderson, hoje, hein? João. Liane. Olha, pelo lado do Clube do Remo. O elenco que está se familiarizando agora com o Repá. O único que já disputou este clássico foi o Raimá. A camisa 12. Os demais disputando pela primeira vez. Além, Clara, do Catalá. Que já conhece muito bem. É o Raimá que participou do título da Copa Verde do Clube do Remo em 2021. Eliminando justamente o Paissandu nas semifinais. Era titular até a altura daquela temporada. João. Jordana. Então, a gente falou muito no meio de campo sobre como o Ricardo Catalá é um técnico especialista em psicologia de jogo. E justamente nesse início a gente vê o Remo um pouco nervoso. E para falar a verdade, Jordana, eu sinto as duas equipes um pouco nervosas, né? Nesse início, mas o Paissandu está com um pouquinho mais de ímpeto. Tem um pouco mais de volume no jogo, explorando justamente esse nervosismo. Mas como a gente falou ainda há pouco, o Wanderson é um jogador que está errando bastante. E talvez seja esse nervosismo também. E vem aí o Val Soares. Mais um giro em cima do Pavane. Toca para a Nicolas. Pede o bola ao Brian. Recebe na esquerda. Puxou para o pé direito. Bateu em cima do jogador do Paissandu, que era o Kevin. E a abetragem marca um impedimento na jogada. Kevin estava em posição regular. Doze minutos. O jogo começa um pouco mais durado. Apenas uma grande chance de gol. E olha só. Estava mal colocado realmente na jogada aí o Kevin. Acabou bloqueando aí o chute do Brian. Marcelo Rangel coloca em jogo novamente. Ao Soares. Jan Dias. Um dos principais jogadores do Paissandu nesse início de ano. Quatro assistências até agora no Campeonato Parense. Vai dar trabalho para o Raimar. Bola sobra com o Marcelo Rangel. Tem o goleiro azulino, que substitui o Vinícius. Goleiro histórico do Remo dos últimos sete anos, que novamente está de fora de mais um jogo nessa temporada. Marcelo Rangel, que veio do Goiás. E aí destaque para o Zélio dos Anjos. Mantido desde a última temporada. Está bastante agitado. Anda para lá. Para cá eu quero ver o mapa de calor do Helio dos Anjos mais tarde depois do jogo, hein? Lateral para o Clube do Remo lá na direita. Vidal. Repate ali o Kevin. Briga intensa pela bola. Pavane. Paissandu, quem fica fiel, acabou colocando para a frente, mas não havia ninguém. João. Saulo. Sobre o Helio dos Anjos, é bom lembrar que ele começou a sua história no futebol paraense em 95. Campeão paraense pelo Clube do Remo. Já está no Paissandu na sua terceira passagem. Como eu disse no meio de campo, caminha para 100 jogos. Até o momento são 82 partidas, entre oficiais e extra-oficiais, os chamados amistosos, com 42 vitórias, 24 empates e 16 derrotas. Ele que já dirigiu o Paissandu na Série A em 2002, na Série C em 2019 e também em 2023. E em 2024 aparentemente vai comandar o time na segunda divisão nacional. E veio o Remo novamente pela direita, cruzamento por baixo. A sobra é do Pavane. No bate-rebate agora é do Ídolo e Mendon de fora da área passa por cima do gol. Para São Bampará, somos todos do mesmo time. 49% de redução da violência em todo o estado. Segurança por todos os paraenses, por todo o Pará. E você viu aí a chance azulina, estava um pouquinho desequilibrado. O Ídolo pegou sem jeito, mas foi a primeira finalização do Remo no jogo. E detalhe, João, pelo lado direito. Aos 15 minutos. Olha a bola recuada para o Marcelo Rangel. De primeira ele despacha. Vou pedindo a falta ali, o Echapurando a subida do Anderson. Fica ali no pé do Edilson. Sai jogando na direita com o Jean Dias. Paysanou explorando bem aqui esse lado direito. E está funcionando. Chega por baixo ali. O Lige. E o Saulo falava do Hélio dos Anjos ainda há pouco. 65 anos de idade para o Hélio dos Anjos. Nunca perdeu o clássico. 95 anos, quando comandou o Remo. Ao título estadual, venceu o Paysanou em dois jogos. Dois anos mais tarde, em 2002, assumiu o time do Paysanou. Mas não disputou um repá naquela ocasião. Apenas em 2019, na segunda passagem, que ele teve a chance de comandar o Paysanou no clássico. Desde então, nove jogos com seis vitórias e cinco empates. A última vitória, justamente, no ano passado, no repá da Série C. 1 a 0, o Paysanou na décima terceira rodada. No total, João, 11 partidas disputadas com oito vitórias e três empates no clássico. E o Paysanou sai jogando aqui no seu campo de defesa. Lucas Maia, Gabriel Bispo, pressionado. E aí o Pavani forçou o erro do passe. O Clube do Remo tenta ser rápido. Pavani, gira mais perto de a bola, sem falta. Gabriel Bispo, acha Biel. Tem o Brian lá na esquerda. Ele viu. Brian vai pra cima. Contra dois marcadores. Na linha de fundo, tenta o cruzamento. Foi bloqueado pelo Vidal. E o Vidal é lateral para o Paysanou. E o Vidal já chama a galera. Aí o lateral que veio do Botafogo de Ribeirão Preto, lá em São Paulo. Novamente o lance pra você, ó. Tá em cima do lance. Lateral pro Paysanou, aqui na esquerda. E aí a imagem aérea sensacional. Você vê, inclusive, o desenho tático das equipes. Levantamento na área. Biel, score de cabeça. Raimann rebate. Aí o Lucas Maia fez a falta na sequência. E eu digo pra você que entrevistas, debates sobre os temas da atualidade com especialistas paraenses, combinando jornalismo e entretenimento. É no Sem Censura Pará. Com Vanessa Vasconcelos sempre. De segunda a sexta, a partir das duas horas da tarde. E vem o Remo. Pela direita. Marco Antônio. Tá um pouco sumido no jogo. Já faz o passe errado. O Brian já rouba e vai pra cima. Marco Antônio. Quase roubou, mas recupera o Paysanou. O Brian, lateral da área. Teve novamente o cruzamento bloqueado. Vidal, duas vezes Vidal. Dessa vez, acaba cedendo o escanteio. Diga, Matheus. Dois detalhes. Segunda jogada que o Paysanou consegue encontrar. A defesa do Remo um pouco mais arrumada. A partir de roubadas de bolas do Gabriel Bispo, que terminam pelo lado esquerdo agora. A gente viu o Paysanou que nos primeiros minutos atacou muito pela direita. E agora aparece um pouco mais no ataque pelo setor esquerdo, principalmente com o Brian. Jean Dias na cobrança do escanteio. Tá na esquina o papão. Tem Lucas Maia, tem Wanderson, tem Nicolas na área. Vem levantamento fechado no primeiro pau. Camilo tava lá na sobra. Vem o chute de fora. Condiziu mais um escanteio pro Paysanou. Quase 20 minutos deste primeiro tempo. E aí vai ter que cruzar todo o campo aqui o Jean Dias. Pra poder bater esse escanteio. Paysanou e Clube do Remo. Hoje é dia de clássico. Pelo Parazão Bampará 2024. E você confere ao vivo e exclusivo aqui na TV Cultura. Jean Dias. Levantamento na marca do pênalti. Gabriel Bispo testou. Olha a sobra. Furou o Biel. A bola fica nas mãos do Marcelo Rangel. Que fica reclamando da obstrução do Biel na sequência. A arbitragem não dá nada por ali. Fica reclamando. Bastante brava o Marcelo Rangel. E o Paysanou e o Paysanou também vai chegando nessas bolas paradas. Olha só. Novamente pra você. Obstruiu aí o Biel. Matheus e Jordana. Pra mim sim. Há um toque do Biel no ombro do Marcelo Rangel. Aliás, lance passivo de cartão amarelo. Mas o árbitro deixou passar. E o Paysanou tem como ponto corte essa bola parada desde a temporada passada. Aliás, é uma característica dos times treinados pelo Ed dos Anjos. E o Remo. Echaporã. João. Chegaram dois ali para marcá-lo. Tem falta pro Leão. E bate rápido o Echaporã. Já perde a bola na frente. Aí o Pavane perdeu o tempo na jogada. Diga, Liane. Na verdade, o Saulo, né? Ela tem a voz mais bonita que a minha, né, João? Mas olha, sobre cartões amarelos do Paysanou, Lucas Maia e Val Soares. Os dois pendurados. Cada um com dois cartões. E com o cartão até o momento Edilson, Brian Borges, Jean Dias, Nicolas. E o Kevin. João. Diga, Liane. João. Então, bem. Acho que não era eu de novo, mas agora pode ser. Pelo lado do Clube do Remo, ninguém pendurado. E quem tem amarelo até aqui é o Henrique, Canu, Renier, Tales e Renato Alves. Eles são os amarelados do Fenômeno Azul. João. Agora a Jordana. Então, nesse momento, com 21 minutos de jogo, a gente consegue ver que o Pavane está sumido no jogo. E isso está custando um pouquinho para o meio de campo do Remo. Assim como falta um pouco de Val Soares para o Paysanou. Vai lá, João. E vem Jean Dias. De novo no duelo contra o Raimar. Vem levantamento. Rebate de cabeça. Renier. Afasta pelo Paysanou. Pelo Clube do Remo, perdão. Agora o Paysanou recomeça. Wanderson. Muita gente na frente. Ele recua tudo ali para o Matheus Nogueira. Sai com o Lucas Maia. Penteia a bola para lá, para cá. Mais à frente com o Val Soares. Acha Brian. Congestionado ao meio de campo. Clube do Remo com as linhas bastante justas. Paysanou não está conseguindo infiltrar. E rouba a bola do time azulino. Mas o Paysanou vai muito bem na recuperação. Praticamente imediata. Lançamento aqui na direita para Edilson. Jean Silva. Jean Dias, perdão. Levantamento na área. Vai passar por todo mundo. E é só tiro de meta. Parazão, Bampará. Somos todos do mesmo time. Mais emoção em campo. Mais economia no seu bolso. Atacadão. Seu parceiro, o Parazão. Eu digo que muito bate-papo, descontração. Música, educação, cultura e arte. Ao parar tudo junto e misturado. Com a apresentação de Ricardo Kizan. Todo sábado. A partir das 3 horas da tarde. João. Diga. Vocês falavam sobre a ausência do Vinícius no gol. Que a talã foi questionada durante a semana. Ele disse que não vê nada de anormal. É apenas realmente uma opção dele. E aí como forma de homenagem. O Vinícius vai receber o título de atleta emérito do Leão. Por tudo que ele fez até aqui. Eram necessárias 30 assinaturas. Assinaturas que, claro, foram conseguidas de forma fácil. E agora vai seguir o protocolo para ele receber a premiação. Com esse contexto, Matheus. É um prêmio de consolação para o Nicolas? Consolação acredito que não, João. A gente imaginava que seria um processo que uma hora ou outra ia ocorrer. Mas não de forma tão abrupta assim. Ao ponto do Vinícius sequer ser relacionado para os jogos. São as várias polêmicas e questionamentos que o torcedor azulino também. Principalmente se faz sobre um dos jogadores que foi ídolo nos últimos anos. São sete temporadas do Vinícius. E tem falta para o Paissandu aqui na direita. Aí o Jean Dias para a cobrança. Nessa imagem que percorre aí a beira do gramado do Mangueirão. Imagem de cinema para você. Jogadores alinhados. Lá na boca da grande área. Vai ser autorizado o Jean Dias. Apenas o Echaporã na barreira. Jean Dias. Levantamento. Toque de cabeça. Ela passa pela linha de fundo. Para São Mampará somos todos do mesmo time. Alubar transformando o alumínio em soluções. E já fiquei sabendo que pintou gol na rodada do Campeonato Paraense. Já já é de forma para você. Você não perde nada sobre a rodada que já teve ontem. Santa Rosa e Águia empatando em 1x1. 1x1 também no Derbe da Farinha. Caeté e Bragantino lá no Jogão. O jogo que você viu também ontem aqui na TV Cultura. 1x1. Mais cedo hoje pela manhã São Francisco e Cametá também empataram em 1x1. Todos os jogos da rodada finalizados e empatados no mesmo placar. E o Remo briga pela bola. Mas quem vai bem é o Paysandu. Bola chega no Jean Dias. Levantamento. Nicolas! Por cima do gol! E mais uma vez, essa conexão Jean Dias-Nicolas faz o Clube do Remo passar sufoco. Novamente na imagem para você. João, é interessante, né? Você falou da dificuldade do Paysandu em infiltrar pelo meio. Por isso, justamente, a gente está vendo muito cruzamento na área. E é justamente por isso. Por essa dificuldade de construir, de infiltrar o meio de campo. Então, tenta incessantemente o cruzamento. E você me perguntou, Gui, eu falei que o Nicolas seria um do destaque para resolver para o Paysandu nesse jogo. Mas, sem dúvida, Jean Dias é o jogador que está mais tomando decisões certas no jogo. E não só nesse, né? Em todos os jogos do Paysandu até agora. João, sobre essa conexão Nicolas e Jean Dias, primeiro gol do Paysandu no campeonato, na partida contra o Santa Rosa, passe do Jean Dias, gol do Nicolas. Contra o Caeté, também passe do Jean Dias, gol do Nicolas. E contra o Águia, passe do Jean Dias, gol do Nicolas. Ou seja, eles já combinaram para três gols no campeonato paraense desta temporada. Nicolas, artilheiro do campeonato paraense. E o Jean Dias, artilheiro também do campeonato. E, ó, alerta de placares aqui. Eu falei da rodada toda em um a um. Jogo em andamento lá no Rosenão, em Parauapebas. Canaã, um. Tapajós também, um. Mas a bola ainda está rolando por lá. E vem o Remo. Descendo pela direita. Final. Entra o lançamento lá na frente. O Camilo estava completamente impedido. Jola recuada aqui para o Matheus Nogueira. Vai ser apertado pelo Camilo. Despacha essa bola na frente. Rebate de cabeça aqui. O Renier, na verdade, recua para o Marcelo Rangel. Diga, Saulo. Só para informar que a Gleica e o Van Belton, que são os quartos árbitros do jogo de hoje, já estão com aquelas águas na mão, né? Nas mãos. Ou seja, daqui a pouco teremos aquela parada técnica médica para, entre outras coisas, dar uma hidratada em todos aqui. Acredito. Acredito que seja aí na saída de bola. E veio o Remo. Daniel. Abre o jogo lá na direita novamente com o Vidal. Chama o Marco Antônio para o jogo. Torcedo impaciente. Recomeça o jogo aqui no campo de defesa entre os zagueiros. Avança o Líger. Pavani. Raimar. Devolve com Pavani. Boa combinação do Remo. Retou face a finta. Tava na cobertura ali o Val Soares. E o gol, que eu ia avisar um pouco até agora na rodada, né? No jogo da Tuna. Tuna e Castanhal. 2x2. Empatou. Jonathan Schula pela Tuna. Também um dos candidatos artilheiros deste Parazão Mampará 2024. Empatado com o Nicolas e Gilead com quatro gols. Gilead jogador do Bragantino. Vem o Raimar. Lançamento lateral. Mandou lá dentro da área. Lucas Maia rebate. Raimar. Deixou pingar. E a bola ainda no clube do Remo. Se apresenta a Pavani. Gira para um lado e para o outro. Acha o passe mais à frente. Echaporan. Perde a bola o Echaporan. E aí o Paissanu tem a oportunidade no contra-golpe. E tem superioridade numérica. Jean Dias. Pede para o Biel passar. Tem Gabriel Bispo aqui na direita. Virou na canhota. Braia na cara do gol. E travado pela marcação. Que oportunidade teve o Paissanu. E agora vem a resposta do Remo. Pavani. Na esquerda com o Ítalo. E aí mais à frente é Echaporan. Pavani também corre por dentro. Eita! Não se precipitou. Parazão, Bampará. Somos todos do mesmo time. VGA. Casa em construção. 25 anos. Pode confiar. E a gente aproveita esse momento da parada técnica para ver novamente esse lance do Paissanu. Também o contra-ataque do Remo. Matheus Jordano. O jogo esquentou. Pena que parou agora, né, João? Justamente quando os dois times começaram a fazer uma trocação no primeiro tempo. Contra-ataque muito bem puxado pelo Paissanu com o Jean Dias. Como você bem falou, João. Paissanu com superioridade numérica na construção ofensiva. O Brahe recebeu sozinho dentro da área, mas acabou sendo travado. E na sequência, o Remo acabou sendo uma espécie de resumo do que foi nesse primeiro tempo no ataque. Um pouco lento. O Ítalo recebe a bola. Não tem aproximação. E resolve os jutados fora da área. Esses primeiros 29 minutos do primeiro tempo, quase 30, de superioridade do Paissanu. O Paissanu teve mais apostas de bola. E a partir do momento em que teve a bola, soube mais o que fazer com ela. Finalizou mais a gol. Foi mais perigoso. Forçou o Marcelo Arangel a fazer uma defesa difícil logo no início da partida. E parece mais confortável no jogo. Mais seguro na partida. O Remo rouba a bola. O Paissanu recupera logo em seguida. Uma recuperação pós-perda muito intensa que o time bicolor faz. E que, por enquanto, tem funcionado contra o Remo. Essa parada técnica pode fazer bem para o Ricardo Catalar conseguir corrigir um pouco mais o Remo. E fazer com que a equipe seja um pouco mais presente no aspecto ofensivo. E aí na tela, para você, alguns dos momentos do jogo. Porque agora quem trabalhou realmente fazendo defesas difíceis é o Marcelo Arangel. Principalmente nesse lance aí, ó. Uma grande defesa no desvio do Piel. E na sequência o Nicolas perdeu o gol. Foi uma das grandes chances do Paissanu na partida. Quando o clube do Remo teve duas finalizações apenas do Ítalo. Ô, Giordana. Catalar está bastante agitado aqui na beira do campo. A gente mostrou ainda há pouco. O Remo me parece que não sabe o que fazer nesse momento. Exato, João. O Remo tem um problema no meio de campo. A gente falou que o Pavani está um pouco sumido. Os jogadores têm dificuldade de se desvencilhar da marcação. E aí força o erro do passe, né? Como a gente falava de Jean Dias e Nicolas. O torcedor do Leão esperava muito a dobradinha de Camilo e Ítalo. E na única chegada do Remo durante o jogo, o Camilo ajeita bem para que o Ítalo chute. Ele aparece muito bem. E o torcedor está esperando isso. Mas é possível que o Ricardo Catalar mexa de urgência. Principalmente no meio de campo do Remo. Que está sumido e é algo que a gente avisava. O Pavani é jogador com mais movimentação para o clube do Remo. Se ele não funcionar, ele sobrecarrega o Camilo. E aí não funciona. A bola não chega no Ítalo. O lado direito, o lado esquerdo, desculpa, que é mais forte do Remo. Só teve o primeiro grande destaque do jogo com o Ribamar. Já agora para o final, quase chegando na parada técnica. Então é algo a se resolver aí para o clube do Remo. É, na verdade com o Ítalo, né? Aqui pela esquerda, Ribamar. Pode ser que seja. Que estreie hoje aí finalmente com a camisa do Remo. E a bola volta a rolar no Mangueirão. Meia hora de futebol já passado. Por enquanto, 0x0 no placar. E o Daniel vai arrancando. Onde achou ninguém na frente, perdeu a bola. O Paissandu tenta ir para cima. Piel coloca no pé do Nicolas. Tenta arrancar o Nicolas. Secado, muito marcado. O Nicolas perde a bola. Pavani. Bela finta em cima do Nicolas. E a torcida, Zulina, gosta. Já solta aqui na direita o convidal. Acha Camilo. Marcação está ali em cima do lance também. Lucas Maia rebate. E eu digo para você que todas as notícias do Estado, você acompanha no Jornal Cultura, a segunda edição, com apresentação de Felipe Fernando e Ana Paula Melo, de segunda a sexta-feira, sempre, às 18 horas e 30 minutos. João. Liane. Enquanto tem reposição de bola, de acordo com a análise de vocês, do Remo um pouco abaixo, eu queria até deixar para vocês falarem sobre essa questão dos 10 dias, sem jogos. Inclusive, o Marcelo Rangel, que está fazendo tantas defesas hoje, foi questionado sobre isso. E aí ele falou sobre o ponto positivo e negativo. Negativo da falta de ritmo de jogo e positivo para trabalhar alguns pontos que precisava. E aí deixo para vocês falarem se esse tempo de 10 dias, que foram 8 dias de treinamento e 2 de descanso, podem estar interferindo no desempenho do clube do Remo. Aí ela jogou a bola para vocês, Jordana e Matheus. Eu falei isso desde o jogo de Castanhal e Remo, que poderia ser algo um pouco decisivo aí para o clube do Remo, essa parada, essa falta de ritmo de jogo. Claro que o ponto positivo é você não ter lesão e vir com um time totalmente disponível para o técnico Ricardo Catalá. Mas sem dúvida, o ritmo de jogo conta muito num campeonato que está sendo muito disputado, que as equipes estão participando demais, está tendo jogo entre 3 e 4 dias no máximo. Então o Remo sente bastante essa falta de ritmo de jogo. E o Vanderson novamente batendo cabeça. Coloca essa bola para fora, cede um lateral para o Remo. Já já o Matheus fala, porque vem o Leão. Lançamento longo lá dentro da área para o Marco Antônio. Em profundidade saiu o Matheus Logueira. Mantendo o meu posicionamento, João, para mim traz aspectos mais positivos do que negativos. Você protege seus jogadores, você faz com que eles descansem, recupera os jogadores lesionados e você tem mais tempo para se preparar especificamente para uma partida só. Tempo que o Paysandu não teve, até porque durante esse período o Paysandu precisou fazer uma viagem e jogar fora de casa contra o Águia. Mas por enquanto, nesses 34 minutos de primeiro tempo, é um Paysandu que é superou na partida como a gente se destacou anteriormente. Mas para mim, mais em função de um aspecto técnico, tático durante a partida do que exatamente em função de estar com mais ritmo de jogo. E pegaram forte o Edilson, hein? Chegada forte ali do atacante Azulino em cima do lateral direito do Paysandu. Novamente eu apareci na arte para você, que estava na marcação Nossa Senhora. O Ítalo mostra a trava da chuteira e pega ali no biquinho do pé do Edilson. Isso aí dói, hein? Sei que jogou o Matheus Miranda. Você sabe como isso dói. Dói mesmo e era falta passiva de cartão amarelo. E lembrando que no jogo de hoje nós temos árbitro de vídeo. A gente falou ainda há pouco sobre a organização tática dos dois times e que joga de forma muito parecida e espelhada. Ambos no 4-2-3-1 na fase ofensiva e na fase defensiva os dois se defendem no 4-4-2. João? Saulo? Sobre as viagens do Paysandu, lembrando que a última foi para Marabá de avião diferentemente de outros anos, quando a delegação bicolor seguia de ônibus, né? Aquele ônibus confortável, mas uma viagem mais cansativa e mais demorada. E assim, sobre essas viagens das oito rodadas desta fase classificatória, o Paysandu tem quatro jogos agendados fora de Belém. Já fez dois e os outros dois contra Cametá e Canaã. É, são os próximos desafios do Paysandu também nesse campeonato. Diga, Liane. Ainda falando em logística, o Clube do Remo tem ao seu favor. A logística só vai disputar jogo fora. Ou seja, precisar viajar lá pela oitava rodada para enfrentar o Bragantino. Até lá, joga aqui em Belém. E pintou um cartão amarelo para o Ítalo, hein? Como o Matheus já sinalizava, falta para cartão amarelo. E o Olivaldo José Alves Moraes subiu o primeiro cartão amarelo do jogo. É, João. Cartão amarelo para o 19, Ítalo. Inclusive, primeiro cartão do jogo, primeiro cartão dele. E vem Paysandu. Bola rolando novamente. Pavani recupera para o Remo. E já tenta sair em velocidade. Vem com ela o Echaporã. Ítalo corre por dentro. Camilo também acompanha. Echaporã bateu de pé direito. Explodiu em cima do Lucas Maia. Ambos os zagueiros, né? Tanto de Remo e Paysandu. Sempre muito bem na cobertura nesse duelo mano a mano. Travando todas até agora. O Globo do Remo tenta sair novamente de novo com o Daniel. Echaporã. Pavani. Por baixo chega o desarme. E o contra-ataque vem aí. Na velocidade do Jean Dias. Acha Nicolas. Jean Dias do outro lado pede. O lançamento vem. Passa pela linha de fundo. E o Paysandu tenta fazer essa combinação rápida no contra-ataque, né? E ataque em bloco. Os dois times agora, um pouco antes da parada técnica ou da parada médica, os dois times já estavam trocando contra-ataques. E agora essa dinâmica permanece. Mas por enquanto falta um pouquinho mais de capricho nesse último passe para a finalização ser um pouco mais perigosa. Para a Zambam Pará somos todos do mesmo time. Equatorial Energia. Pelo futuro, todo dia. E você sabia que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas? Pois então faça parte da campanha Doadores Futebol Clube. Faça a sua parte. Procure o Emopa. Lembrando que já tivemos o lançamento da campanha ontem, né? O Emopa, aqui em Belém. Uma campanha que vai durar o campeonato para esse inteiro. Uma grande oportunidade para você doar sangue. João, vocês estavam falando sobre o contra-ataque, os dois contra-ataques. E o Paysandu sobe muito melhor porque sobe com a vantagem da superioridade numérica. O que o Remo não conseguiu fazer. O Echaporan estava sozinho contra três marcadores. E olha o trabalho que está tendo o Echaporan ali com o Gabriel Bispo, hein? João. Liane. Aproveitando o comentário da Giordano, após a parada técnica, apesar do Catala estar aparentemente bem tranquilo aqui na beira do gramado, ele já fez algumas alterações. Por exemplo, Marco Antônio e o Echaporan trocaram de lado depois daquela pausa técnica. Trinta e oito minutos. Quem sabe pode ser uma alternativa, né? O Clube do Remo que não conseguiu agredir o Paysandu nesse primeiro tempo. Mas ainda tenta. Pavane domina no peito. Chega duro. Ali o Brian. E a arbitragem marca falta. Aí, na verdade, o Gabriel Bispo. Levando o dedinho e fala não. Não fez nada. E aí chega pra conversar. Pra paz igual os ânimos ali o Olivado. Enquanto o Pavane está caído novamente a imagem pra você. Não foi uma chegada tão dura assim, né? Quanto outras que já tivemos no jogo. Mas o jogador aproveita, dá aquela valorizada. João. Liana. Retiro o que eu falei. Depois desse lance agora o Catalaca, você exaltando aqui, pedindo cartão amarelo. Sempre assim, né? A gente fala uma coisa e na sequência ocorre outra. Falta aqui na direita. Vidal. E aí, Vidal. Bola devolvida aqui pro lateral do Clube do Remo, que despacha essa bola pro alto. Camilo dizia. Daniel corre atrás. Kevin tá na cobertura. Joga essa bola pra fora. Clube do Remo vai avançando, ganhando o território aos poucos. Aí o Eixapurã vai lá, deixa a bola pro Vidal. Lateral de ofício. Arremessar essa bola. Quase 40 minutos desse primeiro tempo. 0 a 0. Por enquanto é o placar. Em uma rodada em que todos os jogos até agora estão empatados. Já já desconfia no final também de Tony Castanhal, Tapajós e Canaã. Se joga já no segundo tempo. Aí o Paissandu também encontra dificuldade pra sair jogando. João. Remo se encontrou um pouco mais no jogo depois da parada. O Paissandu já não consegue ser tão perigoso assim. E o Remo por outro lado agora aparece um pouco mais no campo de ataque. Pra mim o Paissandu ainda superou na partida, mas o Remo conseguiu equilibrá-la um pouco mais. E o clube do Remo tem a posse de bola aqui no ataque pela direita. Cruzamento, Camilo, domina bem, girou, bateu mal. Bola tá viva na entrada da área. Corre atrás dela o Marco Antônio, ele ganha. Protege, Raimar, levantamento. Bola com desvio, sobra tranquila para o Matheus Nogueira. Para a Zalman, para a Zalman, somos todos no mesmo time. Magazan, tudo pra você aproveitar o melhor da vida. Vem, sempre uma loja pertinho de você. Já já tem um intervalo de jogo, vamos mostrar novamente os melhores momentos deste clássico rei na Amazônia, clássico de 771. E vem o Remo na direita. Na esquerda, perdão, Raimar. Solta a bola pra Pavane. Devolve pra Raimar, cruzamento de primeira. Passa por todo mundo. E vai sair lá do outro lado. E toda a repercussão da rodada, tudo o que acontece no esporte paraense, você acompanha no Esporte Cultura. De segunda a sexta-feira, sempre uma e vinte da tarde. Recomeça o jogo aqui o Leão. Marcelo Rangel. Finalzinho de primeiro tempo. As equipes tentam também não se comprometer muito em direção ao intervalo. Reclama de falta. Ali o time azulino em cima do Daniel. Gabriel Bispo chegou forte mais uma vez. E o Olivaldo já pede ali para o Nicolas ficar longe. Daniel e Bispo no chão. João. Saulo. E depois desse choque, tanto o Catalá quanto o Helio dos Anjos olharam para os quartos árbitros e pediram o tradicional cartão amarelo. Todo mundo olhando para o seu lado. E uma dividida dura. A gente viu novamente aqui no replay. E o Bispo chegou com uma pilha a mais nesse lance aí em cima do Daniel. Aparentemente aí os dois já recuperados. E a arbitragem está pedindo para o Gabriel Bispo sair de campo? Não. Vai não. Está reclamando ainda da falta que foi marcada. Torceira do Paissão não é em destaque. Torceira do Clube do Ramon. E ensaia um canto. Nesse finalzinho. E desce o Leão pela direita. Bola em profundidade para o Vidal. Cruzamento para Ítalo. Vanderson. Muito bem na cobertura o Vanderson. Mas não tenta sair para o jogo o Nicolas. Escora bem atrás ali para o Brian. Bola volta no pé do artilheiro do século no repá. Inverte o jogo. É para o Jean Dias. Aymar bem na cobertura. Aí Sandu avança mais uma vez. Jean Dias. Tem Edilson ali atrás. Jean Dias. Quem sabe pode ser a chance do Paissão antes do intervalo. Elevando o perigo nessa bola aérea. E vai todo mundo. E a imagem dentro do gol para você. Preocupação no Marcelo Rangel. E o detalhe fora da imagem aqui. O Hélio dos Anjos pediu para conversar com o Val Soares. Que encostou aqui na área técnica. Imagem espetacular do alto para você. Jean Dias. Pé direito na bola. Levantou na marca do pênalti. Afasta de cabeça. O Líger. Sobra é do Paissão do Edilson. Clube do Remo recua. Paissão do ataca. Bola cabeçada para o meio. O Lucas Maia defendeu. Marcelo Rangel. Com drama. Beija a bola, Marcelo Rangel. Agradece porque foi por pouco. Lucas Maia dizio no meio do caminho. Mas não teve força. Não teve direção suficiente. E o Paissão do Edilson chega mais uma vez com perigo. Já já a gente vai mostrar o lance novamente para você. E vem o Remo. Sai jogando aqui pelo meio. Bola recuada para o Marcelo Rangel. Mais três. Marcelo Rangel que ainda não tomou nenhum gol ainda nesse campeonato para esse. Vamos até os 48. Sobe a placa. Com o aviso do Saulo Zaire. Paissão não desce com o espaço. Val Soares. Aí ele não bateu bem. Um detalhe interessante. Não só o Marcelo Rangel não tomou gol. A defesa do Paissão do também não tomou gol. E por que eu falo a defesa? Porque o Paissão do Edilson chegou a alternar. Matheus Nogueira e Diogo Silva. Que hoje está no banco. Até agora como titulares na temporada. É um clássico cheio de história para contar. E vem o Remo. Rouba bem. Marco Antônio bateu de longe. Já lá vai para fora. A bola deu uma pipocada ali no gramado. E tirou completamente o Marco Antônio da jogada. Mas Marco Antônio podia ter levantado a cabeça. Foi um pouquinho fominha. Mas de qualquer forma, eu acredito que tenha sido a principal chance do Remo no primeiro tempo. Essa do Lucas Maia. Curiosidade. Uma jogada construída por defensoras do Paissão do. Cruzamento do Edilson. A desviada do Bispo. E o Lucas Maia caiu na perna não dominante dele. Na perna direita. E a finalização acabou saindo muito devagar para a defesa do Marcelo Rangel. Vai cair do Marco Antônio. E no Jornal Cultura, primeira edição. Você fica sabendo de tudo o que acontece em Belém e no estado. De segunda a sexta-feira, meio-dia e 45. Jornal Cultura, primeira edição. E o jogo parado. Diga, Liane. Marco Antônio vai receber agora atendimento. E aí o que é curioso é que durante a semana, apesar do Catalá falar que ele vinha com a mesma proposta do Remo que tem nos outros jogos, a posição foi muito bem treinada e trocada durante a semana. Foi testado o Marco Antônio. Foi testado o próprio Giarderson. Que dependendo da situação, pode ser aí uma novidade. E aí ele optou por entrar para o Marco Antônio. Agora é saber se após esse atendimento vai ter condições de seguir na partida. É, e a primeira vez do Marco Antônio como titular, porque quem estava jogando no 11 inicial azulino era o Ronald. João, é o Ronald que ficava muito sozinho, né? O Tales não passava muito no meio de campo e isso prejudicava um pouco ele também, apesar dele também ter muitas decisões erradas. Nesse lance, Marco Antônio fominha, o Ítalo estava sozinho na esquerda. Mas, do lado do Paissandu, muito interessante ver o Paissandu subindo com os blocos, mais ou menos três jogadores na linha. E o Lucas Maia, justamente, a gente destacou ele no meio de campo. Um zagueiro que tem uma boa saída de bola, um bom passe e apoia muito no ataque. Que ele aparecendo. Então, um jogador que, sem dúvida, está tendo um ótimo rendimento para o Hélio dos Anjos. Para tudo que ele tem, o aproveitamento dele para o Hélio dos Anjos, que é realmente esse apoio de ataque do Paissandu, o Lucas Maia aparecendo muito bem. E, João, segundo os finais desse primeiro tempo, apita o árbitro final de jogo no Manguinão. Primeiros 45 minutos foram embora. Diga, Saulo Zaire. Cara, para falar exatamente sobre o Lucas Maia, que hoje faz a sua terceira partida como titular. Terceira partida sequencial como titular do Paissandu. Detalhe que, na primeira, ele jogou de lateral esquerdo. Contra o Águia, foi zagueiro. E hoje também está na sua posição especial ali, que é a zaga pelo lado esquerdo. Ele veio do futebol mexicano. E tanto eu quanto o Liane Coelho já estamos a postos aqui para ouvir os personagens da dupla Repar a respeito desse primeiro tempo. É, e jogadores saindo agora, né? O Paissandu com um pouquinho de atrasse, porque Nicolas e mais alguns jogadores do Papão foram reclamar com a arbitragem que precisou ser secada ali pelos seguranças, hein? Tensão nesse intervalo de jogo já com reclamação. Saulo Zaire. Jean Dias, talvez o destaque do primeiro tempo individual, mas coletivamente, o que é que você enxergou na tua equipe? O Paissandu teve mais volume, principalmente até antes da parada técnica, né, Jean? Boa tarde. É verdade, a gente criou chances ali na frente. Faltou esse último detalhe, caprichar mais nessa finalização para que a gente possa fazer o gol agora no segundo tempo. Agora é ver o que o professor tem para nos passar, para que a gente possa melhorar e sair daqui com os três pontos. E a festa no início do Repar já tinha visto algo igual? Cara, nunca vi algo igual. Então a gente, com certeza, no segundo tempo a gente vai se doar para que essa festa continue desse jeito. Aí, Jean Dias conosco já já. Aliane Coelho com o Echaporã, João. João. Biane. O Echaporã, o que faltou para o clube do Remo nesse primeiro tempo se encaixar melhor coletivamente? Quero saber de ti um debate da semana. Se esses dez dias de preparação para o Clássico influenciaram positivamente ou negativamente. Boa tarde. Eu acho que fisicamente influenciou um pouco que a gente teve uma semana de treino e eles jogaram no meio da semana. Então eles estão fisicamente melhor, só que falta a gente ser um pouco mais corajoso. Acho que falta a gente terminar um pouco mais os jogados no último terço. E, consequência, a gente vai fazer um gol e vamos sair com a vitória. Muito obrigada, João. É isso aí, Eliane Coelho, Saulo Zaire também com destaque na beira do gramado com os jogadores falando. A gente vai conversar sobre essas entrevistas. Vamos mostrar os melhores momentos já, já. Porque a gente faz um intervalo. Mas é rapidinho, Parazão, Mampará. Somos todos do mesmo time. Quem é apaixonado por futebol sabe que o Parazão é certeza de emoção e bola na rede. E com o parceirão e você na torcida é certeza da maior economia também. O atacadão entrou em campo fazendo uma goleada de economia para você abastecer e lucrar com o seu negócio ou mesmo comprar para a sua casa. Você vai encher o carrinho, pagar pouco, torcer muito e comemorar com a facilidade na hora de pagar. Tem que ser muito parceirão mesmo. Vem junto com o seu parceirão no Parazão. Atacadão. Lugar de comprar barato. Desde que iniciou as atividades no Pará há 25 anos, a Alubar vivenciou profundas mudanças. Hoje é referência em todo o continente na fabricação de verganões e cabos elétricos de alumínio. Um sonho transformado em realidade a partir da dedicação de quem faz da Alubar um grande sucesso. Alubar. Há 25 anos produzindo cabos elétricos de alumínio no Brasil. Festival de Edredons, Travesseiros e Mantas Magazan. Preços imbatíveis para você aproveitar cada segundo no aconchego da sua cama. Edredons casal, solteiro e queen. Uma grande variedade. Travesseiros de vários tipos e tamanhos. Mantas super confortáveis. Festival de Edredons, Travesseiros e Mantas Magazan. Tudo para deixar o seu quarto ainda mais gostoso. Magazan. Você quer, você tem. Pra construir ou reformar É melhor ter sempre em quem confiar O pedreiro adorou A arquiteta aprovou Dona Maria, essa sempre confiou Da cozinha à saladista VGA é o melhor lugar Para construir ou reformar Pode confiar VGA VGA Casa e Construção Domingos Marreiros Entre 14 e Castelo No Pará, quem pensa no futuro só está pensando numa coisa A volta às aulas E ninguém pensa em ficar fora da escola Pense só Em 2024, o governo ampliou o número de vagas integrais na rede estadual E agora irá oferecer educação ambiental para todo o ensino básico Quando o assunto é o seu futuro Quando o assunto é o seu futuro, a gente pensa em tudo Escola para todos Todos para a escola Governo do Pará É, bora, 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 bora ver o jogo Eu estou primeiro que eu entro Abre caminho, hein, que vencei, vencei Endoida, endoida Vamos pra cima Endoida, endoida E perde sua energia Futebol é energia Ritmo e vovão Quando sai o gol Ninguém segura, meu irmão Alô, torcedor paraense Aqui quem está falando é o Randique Passo aqui para te fazer um convite Seja doador de sangue Quem é fazer parte dos doadores do futebol clube Doar sangue é salvar a vida Doar sangue é um ato de solidariedade Um ato muito bonito Procure o Emopa Dois sangue E ajuda o seu arquivo Estamos juntos nessa Mudamos com vocês Agora não há mais limite Para acessar o conteúdo da Rede Cultura Seja da rádio, da TV ou do portal Com o aplicativo você pode se conectar De onde estiver Pode ser do meio da cidade Ou simplesmente ouvindo aquele brega marcante Dando rolê de bike E por que não estudar pelo app? Afinal, estamos todos juntos pela educação E é só baixar o aplicativo no seu celular E ficar conectado com a gente Assim você não perde nenhum golaço do Parazão E pode rever onde e quando quiser Muito bem, meus amigos Estamos de volta com imagens aéreas Neste final de tarde lindíssimo Em Bela Índio Pará Estádio Mangueirão É um protagonista desta tarde Pois recebe o Clássico Rei da Amazônia O Clássico mais jogado do mundo Hoje, o de número 771 Sou João Wanderlei Tem o melado Matheus Miranda Também Jordana Crumpanze Primeiro tempo já encerrado Zero a zero Ninguém saiu na frente no placar E a gente vai dar, é claro, uma olhada Nesses melhores momentos da partida Para os nossos comentaristas É claro, já fazerem a sua análise E um primeiro tempo Com algumas chances claras Principalmente do Paissandu Que levou mais perigo Exatamente Quatro chances claras É muito interessante a gente ver O entrosamento do Nicolas E do Jean Dias Que apareceu bastante O Paissandu também subindo Com um bloco de três jogadores Na linha Sendo aquela superioridade numérica O Paissandu melhor no jogo Faltando o capricho na finalização É aquela questão Pode ser um jogo de quem não faz leva Então para o Paissandu Tem que ter cuidado Nicolas aparecendo muito bem E aí tem que ter esse caprichozinho Jean Dias também sendo Uma grande válvula de escape Para o Papão O Paissandu teve melhores momentos Dentro do primeiro tempo Principalmente até antes Da parada técnica Primeiro tempo que o Paissandu Soube mais do que fazer com a bola Foi mais perigoso Um pouco mais efetivo No aspecto ofensivo E defensivamente sofreu muito pouco Justamente em função da inoperância Que o Remo teve no ataque Mesmo tendo a bola em espaço Em algumas oportunidades O Remo tinha um pouco mais de dificuldade De tomar decisões certas No momento final das jogadas Diferentemente do Paissandu Que tomou decisões mais corretas E foi mais perigoso Por causa disso De qualquer maneira O final do primeiro tempo Terminou um pouco mais equilibrado Do que o primeiro tempo De fato foi Resta saber se no segundo tempo Essa dinâmica vai continuar É meus amigos Porque o segundo tempo Pode ser justamente o oposto Pelo lado do clube do Remo O que você faria Matheus Para tentar mudar um pouco Esse cenário Porque o Camilo É o principal jogador O principal arrumador Do clube do Remo Mas a bola não passou No pé dele Do jeito que ele gosta O Pavane também tem qualidade No passe Mas a bola também Não chegava na frente Para o atacante O Vitor O que fazer Se você fosse o Ricardo Catalu Sem promover a alteração No time Adiantar um pouco mais A marcação Pressionar a saída de bola Do Paysandu Incomodar a transição ofensiva Do Paysandu Principalmente Apertando na marcação Do Vanderson Zagueiro do Paysandu Que começou o jogo Um pouco mais nervoso A partir do momento Que você rouba a bola Próximo do gol Do adversário Você precisa trocar Menos passos Você precisa pensar Às vezes a jogada De uma forma Menos demorada Para finalizá-la Então pode ser uma alternativa E a outra É de ser um pouco mais rápido Na transição ofensiva A partir do momento Que receber a bola Quando a defesa do Paysandu Postada Tentar fazer essa transição Aproxima de uma forma Mais rápida Para que a bola Chegue no Camilo E o Camilo Dessa forma Tenha mais opções No setor de ataque Para fazer com que o Remo Seja mais perigoso Então essas duas opções Adiantar a saída de bola E ser um pouco mais rápido Na transição Você faria alguma alteração No Remo Exatamente Como o Matheus falou Para adiantar a saída de bola Eu faria alteração Para o Renato Alves Justamente para ver Se essa saída de bola Teria mais rendimento Com ele Do que está tendo Com o Daniel Então é uma questão Para o Remo Além dele Talvez seja assim Jogo para entrar Os jogadores Que foram inscritos No BID Agora E testar Nessa experiência Dentro do Clássico Paissandu Conseguiu atacar Principalmente pelas laterais O lado direito Funcionou muito bem Você mudaria alguma coisa No Paissandu Para tentar Variar esse jogo Pelo outro lado Ou deixa como está mesmo Sim João Mudaria Eu acho que é um jogo Para jogador experiente Hoje Pelo que a gente viu No primeiro tempo Talvez seja Vinícius Leite sim O Paissandu está precisando De um jogador Que construa por dentro Que consiga fazer infiltração O Paissandu chegou mais Teve chances mais claras Mas muito incessantemente Nos cruzamentos Justamente porque Não conseguia A infiltração pelo meio Talvez ele seja esse jogador Vinícius Leite Que tem estrela No Clássico A gente fala do Nicolas Por causa dos números Aquela coisa toda Mas quem marcou o gol Da vitória no repá Do ano passado Foi o Vinícius Leite O Vinícius Leite Jamais perdeu o clássico repá Fez o gol importante Também na Série C De 2019 Fez o gol Da reinauguração Do Mangueirão E no último clássico Disputado Entre Rêmio Paissandu Que o Paissandu Venceu por 1 a 0 Com o gol do Mário Sérgio Ele que sofreu o pênalti Meus amigos Intervalo rápido Já já a gente volta A mostrar o show Dos mosaicos Temos também O técnico Da seleção brasileira De basquete Aqui Seleção feminina José Neto Vai conversar conosco O pré-olímpico Começa nesta semana Isso e muito mais Já já também É claro Os últimos 45 minutos Desse clássico Parazão Ampará Somos todos Do mesmo time Para construir ou reformar É melhor ter sempre Em quem confiar O pedreiro adorou A arquiteta aprovou Dona Maria Essa sempre confiou Da cozinha Sala de instar VGA é o melhor lugar Para construir ou reformar Pode confiar VGA VGA Casa e Construção Domingos Marreiros Entre 14 e Castelo Bora, bora, bora Bora, bora do jogo Os meus primeiros Tempo Abre caminho Ei que vencei Vence o tempo E doida, e doida Vamos pra cima E doida, e doida Impede sua energia Futebol é energia Ritmo e povão Vamos sair o gol Ligue e segura Meu irmão A ordem serpentina Jovem 40 Joga tua alegria No pisão Bora que eu sei lá O HIV Vem do bloco Pra prevenção Porque este ano Dá pra sentido Só vai dar Folhão prevenido Com camisinha Tô protegido Sim e sim Não é não Porque este ano Não tem Tô perdido Só vai dar Folhão prevenido Governo do Pará Por todo o Pará Desde que iniciou As atividades no Pará Há 25 anos A Alubar Vivenciou Profundas mudanças Hoje é referência Em todo o continente Na fabricação De verganões E cabos elétricos De alumínio Um sonho Transformado Em realidade A partir da dedicação De quem faz Da Alubar Um grande sucesso Alubar Há 25 anos Produzindo cabos elétricos De alumínio No Brasil Tá afim de mudar o estilo Repaginar o seu guarda-roupa Então aproveita O saldo mais louco do ano Que está acontecendo No Magazã Saldo de moda feminina Masculina Infantil Bebê E lingerie Com peças incríveis Cheias de estilo Super tendência É só procurar As etiquetas amarelas Pra achar As super ofertas Do saldo mais louco Magazã E aí Vai perder? Saldo mais louco Do ano Magazã Só te digo Vem Quem é apaixonado Por futebol Sabe que o Parazão É certeza de emoção E bola na rede E com o parceirão E você na torcida É certeza da maior economia também O atacadão Entrou em campo Fazendo uma goleada De economia Pra você abastecer E lucrar com o seu negócio Ou mesmo comprar Para a sua casa Você vai encher o carrinho Pagar pouco Torcer muito E comemorar Com a facilidade Na hora de pagar Tem que ser muito parceirão Mesmo Vem junto Com o seu parceirão No Parazão Atacadão Lugar de comprar barato Fala torcedor Eu sou o Camilo Atleta do Remo Tô aqui pra convidar você A vestir a camisa Da solidariedade Dos doadores Futebol Clube Vem com a gente Vem marcar esse golaço Doe sangue Salve vidas Agnaldo Seu boneco Ex-jogador Do Clube do Remo Solidário A essa grande causa Faça parte desse time Doe vidas O seu gesto Pode salvar vidas Valeu Tamo junto Agora não há mais limites Para acessar o conteúdo Da Rede Cultura Seja da rádio Da TV Ou do portal Com o aplicativo Você pode se conectar De onde estiver Pode ser do meio da cidade Ou simplesmente ouvindo Aquele brega marcante Dando rolê de bike E por que não estudar pelo app Afinal estamos todos juntos Pela educação E é só baixar o aplicativo No seu celular E ficar conectado com a gente Assim você não perde Nenhum golaço do Parazão E pode rever Onde e quando quiser Estamos de volta Meus amigos Já já a bola vai rolar Para o segundo tempo Mas antes eu tenho Uma presença especial Aqui na cabine José Neto Técnico da seleção Feminina de basquete Que vai ter uma missão Especial aqui em Belém Classificar o Brasil Para os Jogos Olímpicos De Paris Nessa temporada É uma parada difícil Sérvia, Alemanha E Austrália Escolas tradicionais Do basquete E o Mangueirinho Na verdade vai estar lotado Para torcer para vocês É isso João É isso mesmo Boa tarde Boa tarde a todos É um prazer estar aqui Belém do Pará Nesse grande evento Que antecede também O nosso pré-olímpico Que é muito importante E agora Belém do Pará É a capital do basquete brasileiro Brasil campeão Na Copa América Como é que chega Essa seleção? Chega bem A gente fez uma boa etapa De treinamento também Em novembro Em Portugal Nós tivemos lá Todas as jogadoras E agora a gente chega Com os últimos detalhes Para poder enfrentar A Austrália Agora Já na abertura Do pré-olímpico Um jogo dificílimo Mas a gente conta Também com esse apoio Da torcida paraense Para poder ir lá E lotar o Mangueirinho E empurrar a seleção brasileira Para uma vitória Brasil jogando no dia 8 No dia 10 E no dia 11 Estreia contra a Austrália Às 8 da noite Faz o convite Para a galera Comparecer no Mangueirinho É isso aí Dia 8 Às 20 horas No Mangueirinho Vamos lotar Esse ginásio Conto com vocês Para ser mais uma jogadora Dentro da quadra E levar o Brasil A uma vitória E quem sabe Já o primeiro passo Para a conquista Dessa vaga olímpica Seleção família Que já foi campeã mundial Já fez aí A cabeça de muita gente Nos anos 90 E você aqui em Belém Vai ter oportunidade De acompanhar Obrigado professor Obrigado Valeu Porque agora O clássico Vai continuar A bola vai voltar A rolar aqui no Mangueirão Porque o segundo tempo Vem aí Tem substituição no remo Apenta o árbitro A bola está rolando Para o segundo tempo Para o clube do remo E Paysandu João Diga mudança no leão Liane Exatamente Entrou o Kelvin Camisa 21 Ele que foi muito perguntado Se iria estrear hoje Saiu E chaporão Camisa 27 De acordo com assessoria Nada de problema médico Realmente questão de estratégia E o clube do remo Já vem para cima Pavane Solta a bola na esquerda Ali para o Raimar Levantamento na área Matheus Nogueira Defendeu Substituição no leão Jordana Crumpanze Matheus Miranda E chaporão Saiu Mas vem o Paysandu Pela direita Com o Jean Silva Vem levantamento Passa por todo mundo Agora sim Dá para falar Nessa substituição no leão Porque o jogo Começou acelerado Nesses primeiros segundos Que é o jogador Mais experiente Com mais rodagem No futebol brasileiro Canhoto Que vai jogar Pelo lado direito Justamente para puxar Essa bola para o meio Para tentar uma finalização Ou abrir espaço Para as descidas Do Vidal Que é um lateral direito Que tem essa característica De atacar ali Antifundo Mas que não apareceu Tanto assim No primeiro tempo Mudança por opção técnica Aí do Ricardo Catala E realmente o Echaporã Ficou um pouco desaparecido Aí no primeiro tempo Exatamente Apareceu pouco A gente falou No momento do intervalo Que seria uma substituição Possível E mudanças ousadas também Ele tirou um ponta Para colocar um jogador Que também constrói Pelo meio de campo De onde estava precisando Bastante o clube do Remo Então mudança ousada Também do técnico Ricardo Catala E vem Paissandu Briga intensa Pela bola aqui Na ponta esquerda E a posse de bola É do Papão Tem mudança no Paissandu Saulo Zaire Paissandu com a mesma equipe Que terminou a primeira etapa Ou seja O time que começou E o detalhe O Kelvin Na área de trabalho Do Kevin Bom para os narradores Hein João É Vai ser realmente Aqui um Um trava língua Segundo tempo Bola rolando Vale três pontos Vale a invencibilidade Das duas equipes Do campeonato Paraense Vale pro clube do Remo Quebrar uma sequência Do rival Lembrando que De quatro clássicos Na última temporada Um pelo Parazão Dois pela Copa Verde E um pela Série C O Paissandu Venceu três Vem de três vitórias Seguidas O Paissandu O Remo só venceu O primeiro No jogo da ida Das semifinais Da Copa Verde No ano passado E vem o Remo Com a posse de bola Com o Pavane Aperta a defesa Do Paissandu Já rouba Val Soares Recebe no meio Pressionado pelo Daniel Puxado Val Soares Tem falta Em cima dele E cartão amarelo Para o Daniel Que já havia ficado Para trás Na jogada O jogo começa Bem tenso Nesses primeiros segundos Primeiros minutos De jogo Primeiro cartão dele João O oponente Vem novamente A falta marcada Imediatamente Ele no lance Na sequência Pede aí Cartão Val Soares Falta para o Paissandu Aí o Marcelo Ranjal Preocupado Orientando a sua barreira Jogadores Jogadores aqui Todos enfileirados Na linha da grande área Jan Dias Jan Dias é o cara Da bola parada Momento de perigo A favor do Paissandu Autorizado Autorizado pela arbitragem Jan Dias Ameaçou Ameaçou Lançou na área Afasta a defesa do clube do Remo Sobra do Paissandu Sobra do Paissandu Com Val Soares Pede lá Do outro lado O Edilson O Val Soares Viu Boa inversão Se apresenta Para jogar o Biel Recebe do Edilson Manda o lançamento Na área De cabeça Afasta Renier Kelvin Já coloca na frente Com o estilo Chega na cobertura Jan Dias E o clube do Remo Coloca a bola Pela linha de lado João Principal marcador Do Remo Amarelado Com o segundo Tempo inteiro Pela frente Então o Paissandu Deve forçar Jogadas em cima dele Dois cartões Amarelos até agora Na partida Para o clube do Remo Por enquanto Amarelados Ítalo e Daniel Nome no capitão Wanderson Matheus Nogueira Val Soares Entre os zagueiros Pressionado pelo Ítalo Ainda fica com ela Apetragem Marca falta E o Ítalo se arriscou Agora hein O Ítalo se arriscou Porque como eu disse Já tem cartão amarelo Wanderson Val Soares Inversão Completada Com o Brian Aqui na esquerda Domina bem Tem Kevin Mais a frente Biel Recolhe E toca com Gabriel Bispo Saiu a tabela Triangulação Na verdade Tem falta Em cima Do Biel E é Do Daniel E já tem cartão amarelo O clube do Remo Vai passando apuros E olha a confusão Líger e Jean Dias O bate-boca Come solto Veja só Discussão Empurra Empurra Porque o Líger Pegou a bola E escondeu Porque o Pai Sanu Queria bater A falta rápido E como é clássico Já viu né Confusão Armada E novamente E novamente aí O lance Da falta Em cima Do Biel Chegou por trás O Daniel E acredito Que o Olivaldo José Alves Moraes Deu uma segurada Porque era pro cartão amarelo No mínimo Essa falta É o típico lance Que se o jogador Não tivesse cartão amarelo Seria punido Mas já que tem Às vezes O árbitro Releva Na jogada E a gente acabou De falar né O Pai Sanu Vai forçar As jogadas Por cima dele E aconteceu E a falta Mais uma vez Mais uma oportunidade De lançar Lá no meio Da área azulina De novo Jean Dias Aí na bola Marcelo Rangel Tá atento Tem Edilson Lá na direita E tem o Val Soares Aqui na esquerda Duas opções Aqui pra uma variação De jogada Mas prefere o levantamento Afasta de cabeça O Liger Sobra de novo Com Jean Dias Manda o lançamento Lá na direita Chega Raimard Ficou sentindo E a arbitragem Marca falta E não dá vantagem Pro clube do Remo E a torcida Fica na bronca Justamente por conta disso Porque o Camilo É aparecer livre Correndo na frente E o atendimento Vai vir aí Pro Raimard Veja só Agora pediu Pra segurar Ali o Olivaldo Que saiu Do campo O departamento médico Do clube do Remo E novamente Aí o lanço Pra você Raimard vem recuando Ele não vem Não vê De onde vem E há um choque Realmente Cabeça com cabeça Ali do Raimard Com o jogador Do Paissandu Acredito que Por ser um choque De cabeça Com cabeça Talvez tenha parado O jogo Aí a arbitragem Não tenha dado A vantagem Pro time azulino Mas a bola Volta a rolar Lucas Maia Kevin Combina aqui na esquerda Pressionado pelo Camilo O jogo do Remo Tenta ensaiar Uma marcação Pressão Sete Quase dez Minutos Desse primeiro tempo Lançamento Na direção Do Brian Que desvia Por último É o Vidal Posse de bola Ainda do Paissandu Vai ganhando Território Como se fosse No futebol americano Vai ganhando Jardas O Paissandu No campo azulino Daniel Que bate Ítalo Tenta escorar Tem falta Em cima dele Parazão Bampará Somos todos Do mesmo time Usinas da Paz O melhor equipamento Do Brasil Cidadania Por todos os paraenses Por todo o Pará Paissandu Que vive a semana Do seu aniversário Na última terça-feira O Paissandu Completou Cento e nove anos Teve programação Especial Para a torcida Com direito A um treino aberto No último sábado Na véspera Do repá Aí o Paissandu Tendo uma semana especial Que é como presente Com certeza A vitória Hoje no clássico E vale lembrar Que também amanhã É aniversário Do Clube do Remo Já começando Uma nova semana Mas Dias de celebrações Para as duas torcidas 139 anos João Aí E o mosaico Do Clube do Remo Foi justamente exaltando Um ano de fundação Azulino 1905 Só corrigindo Aqui o Paissandu São 110 anos No Paissandu Lateral para o Papão Aqui na esquerda Kevin Fica sem saber o que fazer Procura o Nicolas Lá na frente Ganha o Nicolas Solta com o Biel Na linha de fundo O Biel Acabou o campo Levou até onde deu Aí o Biel Mais importante É assaltar Que é a raça Do Nicolas Nessa Nessa ele ganhou Na força Isso é um dos Zagueirão Azulino E eu digo Para você Que entrevistas Debates Sobre os temas Da atualidade Com especialistas Paraenses Você Acompanha No sem censura Para a conferência Vasconcelos De segunda a sexta-feira Sempre duas horas da tarde É o goleiro Azulino Vai mexer João Já já Tem mudança No clube do Remo Desce o Leão Pela esquerda Raimar Coloca na frente Para Marco Antônio Na linha de fundo Ele contra o Edilson Volta com o Raimar Olhou para a área Boa bola Por baixo Para o Daniel Girou Bateu Bola desviou Sobrou Kevin Bateu Para o meio Sem direção Perde uma grande chance O time Azulino Com o Kelvin E o Paisenu Tenta descer No contra-ataque Destrói A jogada Na sequência E o Vidal Bateu Muito Mal na bola O Kelvin E aí O Val Soares Em destaque Já já Deixou mostrar o lance Novamente para você E o Vidal Ficou sentindo Agora sim Bela trama Azulina Jogando por baixo Com ela no chão Não Não Kel Bateu Mal Demais O jogador Azulino De novo No detalhe Para você Na cara Do gol E o Vidal Ainda não Desviou No meio Do caminho Kelvin Na primeira Grande bola Que recebeu Já mudou mal João Uma decisão Super errada Depois de um passe Lindíssimo Do Raimar Que quebrou A linha defensiva Interessante Na jogada A participação Do Daniel Nela Que a gente Já destacou Anteriormente É um jogador Com características Mais defensivas Do Remo No meio de campo Mas dessa vez Atacou espaço Dentro da área Conseguiu o passo Para o meio dela E o Kelvin Conseguiu chutar Bola para trás Principal oportunidade Do Remo Na partida Realmente uma pichotada E o Kelvin Vale lembrar Que chegou No clube Do Remo Ainda Sem a plenitude Física Assim como O Ribamar Também Quero saber Se o Ribamar Vai ter minutos Também Diga Liane Coelho O Remo Se prepara Para fazer A modificação Mas vai entrar O Renato Alves Camisa 8 E o Jardison 22 Jardison 22 A gente vai saber Já já Quem sai Duas mudanças Vem aí Ser processadas Pelo Ricardo Catalaus Dois jogadores Ainda De colete Aqui na beira do gramado Rouba a bola Marco Antônio Vem o Remo Vanderson Aparece por baixo Neu Paysanou Agora com o Edilson O jogo Começa a ficar Mais atirado Jean Dias Fica com ela Virada de jogo Lá na esquerda Para a corrida Do Brian Vai evitar a saída Vidal Está Na marcação Brian ganha Tudo bem Na linha de fundo Caiu Apenas tiro de meta Para o clube do Remo Lembrando que temos Vara esta tarde E novamente Lanço para você Olha como ganha o Brian Levou a vantagem Em cima do Vidal E o Brian se jogou Esperou o contato O contato veio E agora vem aí As substituições No clube do Remo Já tiraram um colete Renato Alves E Jaderson E Jaderson E Jaderson E Jaderson Mais homens Podem fazer A segunda e a terceira Substituição Marco Antônio Levando ali Ao bico da chuteira Pedindo para alguém Esticar Deve ser cãibra Sinal universal Da cãibra Diga Ainda sobre as modificações Essas foram as duas posições Exatamente Que foram tratadas E modificadas Pelo Catalá No treinamento O Daniel Ele era o titular O Renato Alves Que estava atuando Mas também Ele testou Paulinho Curuá E Henrique Vigia Como variação E lá na frente Ele também já havia testado O Jaderson Ou seja Eram nomes Que já estavam aí Na lista De prováveis alterações E agora foram concretizadas Para Zão O Mampará Somos todos Do mesmo time 49% de redução Da violência Em todo o estado Segurança Por todos os paraíces Por todo o Pará Robinho Vem aí Robinho É isso aí Saulo É isso Já tirou o colete Encerrou o aquecimento Já conversa Com o Hélio dos Anjos Ele O líder de assistências Da última série C Que vai voltar A jogar oficialmente Com a camisa Do Paissão do Esporte Clube Se machucou Ainda na pré-temporada E está de volta Aí talvez Para alívio Da nação bicolor Vai voltar Robinho Resta saber Quem vai sair Aí pela equipe Do Paissandu E aparentemente Tudo bem ali Com o Marco Antônio Como recebeu O atendimento No gramado Vai precisar sair Para depois voltar E você pode marcar Um gol de solidariedade Através da campanha Dom Adonis Futebol Clube Procure o Emopa Na travessa Serzetelo Correia No bairro Batista Campos E seja um doador De sangue É o Paissandu João O Remo perde um pouco Mais de combatividade No meio de campo Com a saída do Daniel Mas ganha qualidade Na saída de bola E o Jados Era um jogador Que costumava Substituir o Camilo Nos jogos do Remo Agora vai dar esse suporte Pro camisa 10 azulino João E pelo lado Do Paissandu O Robinho Vai qualificar o passe E fortalecer A bola parada Do Paissandu Vai lá João Levantamento A bola Vai cruzar todo o campo Se esforçou ali O Brian A bola acabou Saí Olha o Kelvin O Brian Aí Já Mal se conhecem E não se gostam Já se odeiam Pacas Olha só Aí vai lá o Brian Soltar mais uma palavrinha Aí E agora tem a substituição No Paissandu Saulo É isso Saiu o Biel 17,5 Armador Jovem jogador E o detalhe O Vanderson Camisa 4 Capitão Tirou a braçadeira E já pôs Ele mesmo No braço direito Do Robinho Que entra com pouca moral Não jogo dele O Remo também mexe João Vai entrar agora O camisa 16 Paulinho Curuá Para a saída Do Marco Antônio Camisa 97 Duas substituições Os movimentos Dos treinadores Com 16 minutos Paissandu Tenta ganhar mais qualidade No meio de campo E o clube do Remo Que é o que Com essa substituição Dessa forma João O Jaderson Vai jogar pela beirada De campo E Paulinho Curuá Joga ao lado Do Renato Como volante Já no passeador Robinho assume Essa função de armador Curiosamente O Piel e o Robinho Jogaram junto No Coritiba O Piel é fruto Das categorias de base Do Coritiba Era da base Da equipe do Coxa E o Robinho Ainda era jogador Profissional Naquela ocasião Com a camisa Do Coritiba Conquistou um acesso Tem reencontro Tem reencontro Também nos lados Opostos Marcelo Rangel E Nicolas Jogaram juntos No Goiás E agora Cada um defendendo Uma camisa bicolor E o outro A nação azulina Sai pro jogo O clube do Remo Aqui no campo De defesa Bola por dentro Com o Renato Alves De primeira Tentou colocar na frente Vai sobrar com o Kevin Domina ali Marcado entre dois Manda o lançamento longo Passa pelo Renier Sobra com o Líger Marcelo Rangel Canta a torcida azulina Aqui no Magnão Torceira do Paissano Também tá presente Em peso E você que tá em casa Tá nos dando Uma audiência Sensacional Pode nos ajudar A escolher o craque Do jogo Não tem falta Aí pra cima do Jardim Eu só quero QR Code na tela QR Code na tela Pra você aproximar O seu celular Liga a câmera Encosta aí no canto Inferior esquerdo Do seu vídeo Vai aparecer o link Você clica E escolhe Ou melhora a partida Pra você O voto da galera Tem peso Na transmissão Aqui na TV Cultura John Diga Anote aí no seu smartphone Cartão amarelo Do Edilson O primeiro dele No jogo E o segundo No Parazão Bampará 2024 Portanto mais um Pendurado na equipe Do Helio dos Anjos Entra em falta Pro clube do Remo Aí eu imagino o gol Do Matheus Nogueira Jardim Entrou ainda há pouco Também o Robinho São as mudanças Pra fazer efeito Nesse segundo tempo Jogadores ali Enfileirados Na boca Da grande área Tem Paulinho Curuata E Renato Alves Tem Ítalo Tem Kelvin São as mudanças Azulinas Vai pra cobrança O Raimar Também está ali O Camilo Atenção Cresce no manguinão Raimar ameaçou Camilo Cruzamento Ela passa Pela linha de fundo Para São Bampará Somos todos Do mesmo time Mais emoção em campo Mais economia No seu bolso Atacadão Seu parceiro Do Parazão E toda a repercussão Da rodada E tudo o que acontece No Esporte Paraense Você acompanha No Esporte Cultura De segunda A sexta-feira Uma e vinte Na tarde E vem o Paisson Tentando jogar Aqui pelo meio Robinho Recebe a primeira bola No jogo Por dentro Agora com Val Soares Inverte o jogo Lançamento longo Lá na direita No peito Do Jean Dias Vai pra cima No marcador Encosta com o Edilson Puxa a bola Na linha de fundo Vem cruzamento Sem direção Ela passa Pela linha de fundo E fica na bronca E os jogadores Do Paissandu Pediram desvio Nessa bola Queriam um escanteio João É Apesar de todos Os problemas Que o Remo Tem no jogo A linha defensiva Tem muita capacidade Pro Paissandu Já não dá Mais cruzamentos A gente já sabe Já vinha falando isso O Robinho Talvez Tenha que se aproximar Mais do Jean Dias Ele deve cair Mais pelo lado Do Jean Dias Pra construir Mais pelo meio E aí ser mais efetivo No último terço João O jogo caiu Tanto no aspecto físico Quanto no aspecto técnico No segundo tempo Por enquanto A gente tem 21 minutos Quase 22 E nenhuma finalização Na segunda etapa Por enquanto Seriam os times Sentindo esse início De temporada Porque no início De temporada Não está Ninguém no primor físico Olha a bola Mal recuada Chega a defesa Do clube do Remo Já Sai jogando Já já Matheus fala Porque vem o Leão Entrando esse aqui Pela esquerda Jareson Persegue o Edilson Chega também Por ali o Camilo E agora tem falta Reclama E o Camilo Tem falta Na jogada E aí Matheus Já e Jordana Principalmente O clube do Remo Que ficou aí 11 dias De distância Entre um jogo E outro Parece que está Sentindo também Essa parte física Assim como o Paysandu O que faz o jogo Cair um pouco mais De produção Exatamente João As duas equipes Acabam sentindo Nesse momento Mas aquela questão É um clássico Um clássico Que pode ser Decisivo para a confiança E rendimento Das duas equipes Durante a temporada Não tem o que falar Sobre cadenciar jogos Estão sentindo A parte física Mas é aquela questão O clássico Ele tem que ser jogado Mais aberto Mais ofensivo E ele se decide Nos detalhes As duas equipes Precisam dar mais gás E oxigenar Principalmente O meio de campo De ambas as equipes João Liane Vem aí mais uma modificação O Catala já conversa Com o Ícaro Camisa 44 A gente vai aguardar Quem sai Ainda sobre aspecto físico Enquanto o Remo Estava numa bola parada O Marcelo Rangel João Pode compor Continua Liane O Marcelo Rangel Sentiu a panturrilha direita Ele recebeu alguns atendimentos E aí deu até uma voltada Assim meio mancando Lembrando que o Remo Não tem o Léo Lang A disposição 23 minutos E vem aí um zagueiro no Remo Mas o Ícaro Que vai entrar Pelo menos Foi chamado Para conversar com o Catala E deixou aqui o Colete O Colete de novo João Mais uma informação A respeito Dessa questão física Não adianta também Você ter mais tempo De preparo Mais tempo Para descansar Para uma partida Se durante a partida Você corre errado Ou passa boa parte Do tempo Correndo atrás do adversário Que foi o que houve Por enquanto Na partida entre Remo Passando principalmente Do lado azulinho Passando tem mais a força Da bola no segundo tempo Embora tenha sido Menos perigoso Do que na primeira etapa E o Ícaro vai entrar Já tirou o Colete novamente Já está aqui na beira do gramado Já achou a Liane Informa quem sai Porque vem o Remo Curuá Tentou a esticada Para o Camilo Olha, acabou saindo Em linha de lado João Liane Depois de bota a Colete Tira a Colete Sai Renier Camisa 35 Para a entrada De Icaro Camisa 44 Bela referência Inclusive Da Liane Coelho Karate Kid Tira casaco Bota casaco Dessa vez é o Colete Daí a mudança No clube do Remo Saindo Renier Para a entrada de Icaro Zagueiro por zagueiro João A troca Pelo Icaro Que vai dar mais qualidade Na saída de bola Defensiva do Remo O Icaro Que também Ficou marcado Na última temporada Nada por bater pênalti Bater falta Pode ser uma alternativa Também de bola parada Para o Remo Já jogou Mais uma vez Mais uma vez O Paissandu Vem com ela Brian Para cima do Vidal Encostou mais um jogador Azulino ali na marcação O Renato Alves Brian Nossa Senhora Meteu a caneta No Kelvin Val Soares De calcanhar A torcida gosta Kevin Manda o lançamento Na área Vai sobrar Do outro lado Robinho Deixou a bola E perdeu o tempo Nela Já Nesson Caiu A bola volta Para o Paissandu Que a abertragem Marca falta Anti-ataque Posse de bola Do clube do Renato E João Pelo que o jogo Se caminha A tendência É de que a partida Seja decidida Ou numa bola parada Lembrando que o Remo Tem o Camilo E o Paissandu Robinho à disposição Ou numa jogada No lampejo individual E olha que imagem Incrível No Mangueirão Os torcidas Fazendo aquela festa A cidade também Ao fundo Imagens que só A TV Cultura Mostra pra você Imagem que você Só vê no Campeonato Paraense Com a qualidade Que você já está Acostumado Sarrafo lá em cima 26 minutos E o Paissandu João Saulo Daqui a pouco Leandro Vilela Volante 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 Na equipe do Paissandu Talvez na vaga Do Gabriel Bispo Em clube do Remo Raimar Corre pela esquerda Jaderson passou Raimar segura Mais uma boa finta Ítalo Tentou Tocar atrás novamente Mas a abertragem Está parando o jogo No lance anterior A falta em cima Do Raimar Parazão Bampará Somos todos Do mesmo time Alubar Transformando o alumínio Em soluções E aí a abertragem Está pedindo para colocar A bola um pouquinho Mais atrás Volta para o clube do Remo Vai erguer Lá na área O Camilo Também está por ali O Raimar Ainda tem muita coisa Para acontecer no clássico Camilo agora ameaçou Foi o Raimar Que lançou Renato Alves Para o meio Afasta A Vanderson Pelo Paissandu Erra na sequência Brian Kelvin Paul Afinta Linha de fundo Cruzamento Nas mãos Do Matheus Nogueira E uma sequência De erros Agora na partida João Eu falava ainda há pouco Sobre o fato Do Remo ter menos A bola ainda No segundo tempo Por outro lado Teve as chances Mais perigosas Do segundo etapa Naquela finalização Do Kelvin E agora Na participação Do Renato Robinho Já deixa a bola Com Jean Dias Faz a finta O ex-jogador Do Internacional De Porto Alegre Bola chega em Robinho De lado com Val Soares Kevin Val Soares De primeira Robinho aparece Para jogar Ele é o cara Que cadencia E acha esses passos Para o Paissandu Já conseguiu Colocar na frente Para o Gabriel Bispo Meio sem jeito Fez a bola Chegar no Jean Dias Para Edilson Cruzamento De Trivela Nicolas escorregou Ícaro tirou mal A bola está viva Na área Ícaro aparece de novo A sobra do Paissandu Vai fazendo um cerco Na área do Clube do Remo Olha o chute De volta Jean Dias Ele viu a oportunidade Passar na sua frente E mandou Um chutaço Cresce a torcida do Paissandu Do jogo Do jogo Quando vem aí A substituição No Papão Hein Saulo Rapaz Vou entregar aqui Vou dar o spoiler Saiu meu craque Do jogo Até então Val Soares Foi embora Com a camisa 30 Entrou Leandro O mesmo time Então o Helio dos Anjos De aspecto físico Tecnicamente Era o melhor jogador Do Paissandu No segundo tempo O Vilela Que na partida Contra o Águia Substituiu o Gabriel Bispo Agora joga um pouco Mais adiantado Vanderson Lançamento para o Edilson Bola complicada Chega na cobertura Ali o Raimar E o Raimar Chama a galera Com ele Caído Aí o lateral direito No Paissandu E aí o torcedor Do Papão Também destaque A nossa Câmera Passando Pela galera Galera que veio Esperançosa Hoje para o estádio E que fim de tarde Incrível hein Belo pôr do sol Hein Belém do Pará Com a Bahia Ao fundo É o estádio Olímpico do Pará Edgar Prun É São Magnão Camilo Sentindo Exatamente O João está aqui Recebendo atendimento Na coxa direita Na verdade Nas duas Na direita e esquerda É preocupação Para o clube do Remo Que já queimou Todas as suas alterações Imagens que preocupam O torcedor azulino Vólio Paysandu Ainda pressionando O Brian Cruzamento para trás Leandro Vilela Para o meio Sobrou Robinho Travado pelo marcador E a abitrage Está dando a falta De ataque Do Robinho Toque no braço Do jogador Do Paysandu Aí tem reclamação Para todo lado Veja só 32 minutos Do segundo tempo É Paysandu Vindo para cima E o clube do Remo Sentindo a parte física Uma amostra Disse ao Camilo Camilo ainda Sentindo Mancando um pouco Aqui sentindo A perna direita Na perna do gramado A nossa imagem Já já vai buscar Para você Aqui a imagem do Camilo Saiu andando Com dificuldade Viu João É verdade Imagens que preocupam Aí o torcedor azulino O Camilo Camilo Que ainda não tinha Sofrido com esse tipo De problema Até agora No campeonato E a impressão minha É Que o Vidal Também está Sentindo algum problema Em linha físico Vou já confirmar Para ti Jean Dias Reventa a saída Renato Alves Paulinho Curuá E com essa bola Ali com Ligia Manda ela Para o alto Jogo fica feio Por alguns segundos Curuá De cabeça Kevin rebate Vai sobrar Com Brian Evita a saída Tentou colocar De qualquer jeito Ali para o Kevin Choque duro Agora em cima do Vidal Matheus Diga Liane Corretíssimo Como Matheus falou O Vidal também Pareceu sentir E o Camilo A gente consegue enxergar Também que ele está Andando um pouquinho Com dificuldade Um pouquinho mais lento Enquanto a bola Estava longe do Vidal Ele também deu Uma caminhada Mais pausada Só que tem um problema O Remo já fez As cinco E o Paysandu Vai fazer mais duas Vinícius Leite E João Vieira Para arrancar Aplausos da Fiel Bicolor Já já estarão no jogo Vinícius Leite Que fez o gol Da vitória No último clássico Pelo Campeonato Para esse Um golaço Inclusive por cobertura Chute na entrada Da área Torcedor Foi primeiro gol O oficial Do estádio Mangueirão E vai também Entrar o João Vieira Conhecidíssimo Na torcida Do Paysandu Há algumas temporadas E dois jogadores Com experiência No clássico João e Vinícius Leite O jogador Construtor Porque até agora O Robinho entrou Mas pouco Produziu João Diga Diga Saulo O Vinícius Leite Que volta A atuar oficialmente Desde o acesso Desde a partida Contra o Volta Redonda Ali no início De outubro E o João Vieira Que faz hoje O seu segundo jogo Na verdade O terceiro jogo Ele entrou Na segunda parte Do jogo Contra o Santa Rosa Entrou em Marabá Só que em Marabá Ele entrou Como lateral direito E quando eu perguntei Se ele ia Como lateral direito Fora do ar Ele fez aquela cara De poucos amigos E vem o Remo Desce com o espaço Pela direita Kelvin Passou o Curuá Recebeu o Paulinho E o Curuá Ameaçou o cruzamento Mudou o chute Direito Ela passa O Perigo Passa a direita No gol Respira aliviado O Matheus Nogueira E toda a nação Alves Celeste O coração do torcedor Foi na boca agora Veja só Paulinho e o Curuá Passou e mandou Um chute de pé direito Um chute fortíssimo E contou com a sorte O Matheus Nogueira Escanteio pro Remo A torcida também Vem junto Raimann Levantamento No primeiro pau Ídalo Desfio Matheus Nogueira De novo Salva o Paysandão Matheus Nogueira E o Remo chega Duas finalizações Perigosas em menos de um minuto E vai pra cobrança O jogo fica cadenciado E ó Levou a mão no ouvido Olivaldo Leva a checagem de VAR Do Mangueirão Os fãs que estão engatilhadas A meia altura Gabriel Bispo tira Já desceu no minuto No peito Joga de novo com Raimann Já fez a finta Raimann Cruzamento A meia altura Ícaro desviou Pé de pênalti O clube do Remo Nada feito Perde o tempo Da bala o Robinho O Remo recupera E agora tem falta Ali em cima do Robinho O Paysandú Finalmente Saulo Zaire Vai conseguir mudar É No Paysandú Vai sair o Brian Borges Para a entrada Do Vinícius Leite Mesmo posicionamento Ali do meio pra frente Sai o 21 Entrou o Camisa 10 E a outra Substituição Tchan 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 João Vieira Como eu previa De acordo com a mudança Em Marabá João Vieira Camisa 8 Como lateral direito Na vaga do Edilson Que já tem cartão amarelo Jordana Krumpanzer Matheus Miranda João Remo Cansado Desgastado Mas vive o melhor momento Do time No jogo Você sabe quando Você está bem desgastado Daquele sprint final Aquela força final É a sensação Que me dá Sobre o Remo Nessa reta final De jogo Exposta uma pressão Contra o Paissandu Que recua um pouco mais Mas agora Tenta respirar um pouco Com as entradas Do João Vieira E do Vinícius Leite Para também tentar Dar sprint final Na reta final do jogo Para a Zamban Para a Zamban Somos todos Do mesmo time Já já Vem o Paissandu Chegando pela direita Calcanhar E o Caçal Canhar Para a Zamban Ajeitou o corpo Agora mais uma vez Recebendo atendimento No mesmo local Panturrilha à direita Preocupação Correndo 39 minutos Deu o suficiente Então vai ser improvisado Na lateral Para ver como Vai se sair Na recuperação Na recomposição defensiva O Paissandu Como falei A questão Do capricho Na finalização Do último terço Porque agora O time Vem se aproximando Mais Trocando mais Passes O que é muito importante E faltou muito isso Para o Paissandu João Crack do jogo Você pode escolher Junto conosco Quer e coach Eu quero na tela Para a galera Aproximar a câmera Do seu celular Para poder votar Está aí Para você Que está em casa Abre a câmera Aproxima Aproxima o seu celular Da tela Abre o link E vote No melhor do jogo Já já Também a gente Vai escolher Diga Matheus O Nicolas É um jogador importante Goleador decisivo Mas são gols perdidos Como esses Que fazem com que Alguns torcedores Do Paissandu Questionem a qualidade Do Nicolas A importância dele Com a camisa bicolor Para a Zambampara Somos todos Do mesmo time Você quer moda Eletro Informática Celulares E muito mais Com preços imbatíveis Vem para o magasã Que você tem E todas as notícias Do estado Você acompanha No Jornal Cultura Segunda edição Com apresentação De Felipe Fernando E Ana Paula Melo Sempre de segunda Sexta-feira Às seis e meia Da tarde Eu aviso também Que todos os gols Da rotada Do Campeonato Paraense E toda a repercussão Desse que é Para você ver No Esporte Cultura Também de segunda Sexta Às seis e meia Da tarde Quase quarenta e dois Minutos E abre trás Para o jogo E o jogo parado Tantas vezes Nesse final Dá O sinal Que é um desgaste Grande Das duas equipes Não só do Remo Mas também do Paysandu Início de temporada Força bastante Dos jogadores Diga Saulo Eu não sei o jogador Do Remo Mas o Vanderson Está sangrando ali O seu supercílio Sangrando bastante Depois desse choque Com o atleta azulino É Está chegando aí O atendimento Do Paysandu Para o Vanderson Começou o jogo Com o homo capitão E aí você vê No detalhe Matheus Nogueira Está segurando Uma toalhinha Ali na cabeça Do Vanderson Aparentemente Ali é na nuca O problema Do Vanderson E já já A gente vai ver A realidade Desse problema E está pedindo Uma camisa Que o João Vieira João Vieira pediu Uma camisa Realmente está sangrando O Vanderson Está aí em destaque O Camilo também Sentindo bastante O jogo E novamente Aí o lance Gabriel Bispo Com Camilo E Vanderson Nossa Choque de cabeça Com cabeça mesmo Foi supercílio Do Vanderson João É um acidente Certo Mas aquele tipo De jogada Que um pouco Mais de comunicação Faria com que Os dois jogadores Não se chocassem E o jogo parado Devemos ter Acréscimos gordos Devemos ter Acréscimos Que podem decidir Aqui o rumo Nesse repá Por enquanto As duas equipes Vão se mantendo Invictas Mas aí Perde o 100% De aproveitamento E o detalhe Clube do Rémi Paissandu Ainda não tomaram Gosto no campeonato E eu vou dar Mais uma oportunidade Para você Que está em casa Escolha O craque do jogo Junto conosco Já já também A gente vai soltar O nosso voto Mas eu quero o céu Aí de casa Que é Recode na tela Para você Acessar o link Escolher o jogador Favorito na partida Quem desempenhou O melhor papel Nesse clássico Por enquanto 0x0 E ó O Vanderson Não vai dar Para ele Caiu ali O Vanderson Novamente Já está Com a cabeça Enfachada E o Paissandu Tem duas substituições Aqui no Engatilhadas No banco Pelo Hélio dos Anjos E tem que trocar A camisa O Vanderson Camisa que foi pedida Pelo João Vieira Ainda há pouco E novamente Aí você vê No detalhe Todo o esforço Da comissão médica Do Paissandu Para colocar O Vanderson De volta Na partida Vanderson Que no segundo Tempo João Se redimiu Dos erros Que teve No início Do jogo Mais sete Vamos até O 52 Informação Confirmada Pelo Saulo Zarina Aí a placa Para você Vê na tela Da TV Cultura E sai o Vanderson Do jogo Vai ter que esperar Um pouco Para voltar Diga Saulo E o Vanderson Vai ser claro Examinado Após o apito Final Ele que foi titular Na etapa final Na reta final Da última série C Começou a temporada Como capitão E já passa a ser De alguma forma Dúvida Para o próximo Compromisso Do Papão Que você vai ver Aqui na tela Da Cultura Já na quarta-feira Esta semana Às oito da noite Lá no estádio Da Curuzu Contra o Bragantino Portanto Papão e Tubarão Mais uma atração Neste meio de semana E não tem mais Negócio de semana cheia Pelo menos Na próxima Bem lembrado O Saulo Zari Paissandu e Bragantino Jogam quarta-feira Oito da noite Na Curuzu Primeiro jogo Do Paissandu Na Curuzu Nesta temporada Já já A gente forma O próximo Compromisso Do Remo Vencida Era pela esquerda Com Raimar Na sequência Fez a falta O Jaderson Remo Que joga Na quinta-feira No dia seguinte Ao do Paissandu Também oito da noite Contra a Tuna Luso Brasileira Jogo no estádio Baianão João Os dois jogos É claro Com transmissão Ao vivo Da TV Cultura Diga Liane Coelho Reencontro do time Lá no Baianão Com a torcida E ó Eu sigo acompanhando Aqui o Vidal Ele aparentemente Está um pouco mais afastado E sentindo Quem sabe Uma possível dúvida Para a próxima partida E o Vanderson Já está de volta Também no campo Paissandu De novo com 11 Matheus Nogueira Quebra essa bola Para frente No bate Que bate Ela sobra No Lucas Maia Vem o ex-zagueiro Do Puebla Do México Na inversão A bola vem curta Raimar toca de cabeça Ítalo supiu Ali para dividir Com o Bispo Sobra por Paissandu Bispo Ganhou no Pé de Ferro Vinícius Leite Recebe a primeira Bola dele no jogo Joga com Robinho Ele contra o Vidal Lateral do Remo Vai bem Ícaro Divertida forte Com o jogador Do Paissandu No chão Aí o atleta Biculou Novamente Para você Olha só Parece ser O Leonardo Vilela Já levantou Já está recuperado Aí o Leonardo Vilela Leandro Leandro Você está com a dupla Leandro e Leonardo Na cabeça Também gostava Bastante Mas é bom Só o Leonardo É verdade Clássico dos anos 90 Tiro de meta Para o clube do Remo 47 minutos Será que ainda Temos mais alguma coisa Guardada Para o final É clássico É Remo e Paissandu Jaderson Vai pressionar O João Vieira E vai ganhar O escanteio Escanteio Para o Remo Raimard Já vai para a cobrança Todo mundo Subindo lá Para dentro Da área Você vê aí No detalhe A torcida Do Paissandu Apreensiva No fundo Raimard Escanteio Curto cobrado Jogar E saiada A Ítalo De novo Com Raimard Não deu certo Passe do Ícaro Não Do Ítalo Não foi bom Jaderson Domina Toca de novo Com Raimard Pé de bola Coruá Passou O Lucas Silva Vinícius Leite Puxa para o meio Tem o Kevin Aqui na esquerda Prende a bola Vinícius Leite Lança lá do outro lado Jean Dias Robinho De novo com Jean Dias Entrou o cruzamento Foi bloqueado Caiu o João Vieira Na área Nada a marcar Segundo a arbitragem Sai para o jogo Remo Raimard Está sozinho Robinho rouba Raimard Faz a falta E agora A bola parada É a favor Do Paissandu 49 minutos Vamos até Os 52 É uma oportunidade Que agora O Paissandu Tem no final De dar um presente Para a sua torcida Nesse Nessa semana De aniversário Já já Também vamos escolher O craque do jogo Depois dessa Cobrança de falta Robinho Apenas ali O Camilo Na barreira Jogadores Aqui na linha Da grande área Momento de tensão No mangueirão Robinho lançou Afasta a defesa Do clube do Remo Raimard Corta mal Jean Dias Encarou a marcação Puxou para o pé Canhoto Mandou para fora Craque do jogo Jordana Crumpan Zé Matheus Miranda Meu voto vai no Val Soares Principalmente pelo segundo tempo Que fez João Vou votar no Jean Dias Participou de todas as ações Do Paissandu Um jogador que Faz a leitura do jogo Que participa efetivamente Toma a decisão E nesse jogo Foi um dos jogadores Mais acionados Pelo Paissandu É eu vou concordar Com a Jordana Jean Dias Para mim é o craque Da partida Não se escondeu Do jogo em nenhum momento E procurou sempre Armar o ataque Do Paissandu Saulo Zaire Vou jogar uma bomba Na mão da Eliane Coelho E do nosso Telespectador Internauta Val Soares Está empatado É com você Eliane Que estreia Meus amigos É isso João Mandela Meu voto vai Em Jean Dias Para mim Para o Nicolas Ser de fato O cara gol Precisa do apoio Do Jean E hoje ele foi fundamental Principalmente no primeiro tempo Jean Dias Portanto o craque Do jogo da TV Cultura Porque o voto Da galera Com 27% Foi dado Para Nicolas Portanto Jean Dias Com 3 votos É o craque Do jogo da TV Cultura Olha o Paissandu Chegando Desvio Nicolas Fora Com desvio É escanteio Para o Paissandu E a galera Que votou No craque do jogo Acreditou no Nicolas Até o final Olha só Quase ele mete O primeiro gol Do Paissandu Agora é a vez Da torcida Do Papão Vim junto Com o time Elvi Celeste Robinho Beija a bola Sabe o valor Agora somos todos Do mesmo time E a bola Então A CIDADE NO BRASIL Tudo bem meus amigos, estamos de volta, final de jogo no estádio Mangueirão Tudo igual, 0x0, Paysandu e Clube do Remo, um ponto para cada lado, os dois permanecem invictos Clube do Remo Mais um jogo, a sequência continua pelo time azulino sem vencer o seu maior rival Paysandu estende essa sequência, mais um 0x0 nesta tarde e noite aqui no Mangueirão Jordana e Matheus Frustrante, Xoxo, porque as duas torcidas fizeram uma grande festa antes da partida começar Uma grande expectativa foi criada em relação ao jogo justamente por ser o primeiro clássico da temporada E pode ser que tenha sido o único clássico de 2024 Mas tanto o Paysandu quanto o Remo não conseguiram responder as expectativas, empataram por 0x0 Dá pra dizer que foram dois tempos distintos, o Paysandu superou no primeiro tempo Uma segunda etapa um pouco mais equilibrada, com o Remo sendo mais perigoso, principalmente na reta final E o Paysandu agredindo também nos acréscimos Mas o empate que no final das contas acaba sendo frustrante para as duas equipes Exatamente, João E o que o torcedor esperava ver hoje em campo Não se mostrou que foi uma grande qualidade técnica de duas equipes Uma que vai participar da Série B, que realmente fez um jogo melhor E a segunda que tem jogadores de muita qualidade técnica individual Que não conseguiram colocar isso no jogo hoje E estranha, né? Porque o Remo teve esse tempo todo Pra poder treinar e colocar ritmo de jogo pros seus jogadores Liane Coelho no gramado Exatamente, João Vanderlei Eu tô aqui com o Vidal Ele que fez a sua estreia hoje com a camisa do Remo Vidal, o que faltou pro Clube do Remo pra encaixar melhor? Até porque no segundo tempo foram cinco modificações E mais, a gente percebeu que você aparentemente sentiu algo ali na segunda etapa de jogo Boa noite Bom, primeiro eu acho que clássico é assim, né? Eu acho que quando muitas vezes a técnica não sobressai A vontade e a determinação tem que sobressair Eu acho que a equipe é um bom jogo A gente teve oportunidade no primeiro tempo, no segundo tempo também Em algum momento a equipe dele foi superior Eu acho que isso é normal Então eu acho que a gente é pra continuar trabalhando firme Eu acho que a gente tá no caminho certo Eu acho que a entrega e a determinação de todo mundo que entrou Também foi importante pra gente manter o ritmo Então eu acho que é mantendo esse caminho Eu acho que a gente tá no caminho certo A gente fica feliz com o torcedor também vem nos apoiar Então eu acho que a gente tá no caminho certo Sentiu algo no segundo tempo? Eu senti mais uma câmera no final Mas em relação ao cansaço também Eu não vinha tendo o ritmo de jogo Minha segunda partida E graças a Deus eu consegui jogar o jogo todo Mas agora é continuar Manter o ritmo de jogo Pra gente cada vez mais evoluir mais É isso, obrigada Vidal Volto com você, João Tá aí a palavra do Vidal Lateral direito do clube do Remo Já já o Saulo Zaire vai trazer o craque do jogo pelo lado do Paysandu Mas o que vocês acharam aí dessa palavra do Vidal? Que sentiu bastante o jogo nessa reta final Sentiu fisicamente, né? Não já já Porque a gente tá com o Jean Dias ou o Saulo Zaire O craque do jogo tá junto com você É, mas antes o craque do jogo, Jean Dias Vai falar A gente conversou no intervalo sobre o primeiro tempo E o jogo, o Paysandu merecia coisa melhor Ou esse resultado tá de bom tamanho, Jean? Cara, foi um jogo grande Foi um jogo de duas equipes muito fortes aqui no Norte Infelizmente a gente pecou ali na finalização ali Criamos bastante Agora é trabalhar pra que o próximo jogo A gente não peque tanto na finalização Mas a rapaziada tá de parabéns Por aquilo que o professor nos pediu pra fazer no jogo Aquilo que nós trabalhamos durante a semana A gente conseguiu impor E a gente foi melhor ainda no jogo Falando em melhor, você foi o craque do jogo Eleito pela nossa equipe A galera votou no Nicolas E a galera da transmissão Por 3x2 elegeu o Jean Dias Fala desse troféu Você que chegou sem tanta madalação E hoje é Jean Dias Talvez Matheus Nogueira e o resto, né Jean? Cara, eu fico muito feliz Eu glorifico a Deus por esse troféu Infelizmente não saímos com os três pontos Mas com certeza essa premiação Ela é coletiva também Eu creio que a briga aí com o Nicolas foi bacana Mas agora é continuar evoluindo Pra ajudar a equipe Pra continuar crescendo na competição E buscar nossos objetivos Obrigado por quem votou em mim Aí simpático e eloquente Jean Dias Mostrando o seu troféu Ele que foi o destaque Deste repassar 7x7-1 aqui No novo mangueirão Galera, João Vanderlei Matheus Jordana, Liane Grande abraço E assim a gente encerra Os nossos trabalhos aqui Do gramado do jogo Grande abraço pra você, Saulo Grande abraço também pra Liane Matheus e Jordana Primeiro só completar a questão do Vidal Do Vidal, Jordana Ele sentiu bastante o jogo nesse final, né? Foi meio que um sacrifício nesses últimos minutos, né? Exatamente A gente vinha falando que ambas as equipes Na verdade mais o Paissandu Tava tendo problema com lesões O Remo teve jogadores sentindo Também foram muito acionados O Remo, que foi uma equipe Que teve muito problema Pra se desvincilhar da marcação Acabou ficando o jogo Numa trocação franca E o Vidal Que acaba sendo um problema Pro técnico Ricardo Catalá Que deve utilizar agora o Tales E sobre o craque do jogo O Matheus Miranda Jean Dias Também falou Um pouquinho decepcionado, né? Por conta do resultado do jogo Mas é um cara que tá pedindo passagem Pra ser titulado do Paissandu, né? E começou a temporada como reserva Ele entrou na partida contra o Santa Rosa No lugar do Leandro Já contribuiu com a assistência E é o jogador que, por enquanto Tem se colocado numa condição De reforço pro Paissandu Pensando na temporada 2024 Próximo jogo do Paissandu Paissandu e Bragantino na Curuzu A estreia do Paissandu Jogando na sua casa de fato Paissandu demonstrou um desempenho Pra preocupar a torcida Ou pode ficar tranquila? Acho que a torcida ainda pode ficar tranquila Não acredito que tenha sido preocupante Os dois times acabaram ficando Abaixo do que se esperava o torcedor Mas ainda é o início de temporada As duas equipes estão num momento Muito embrionário de 2024 Mas o torcedor vai esperar Pelo menos que o Paissandu jogue melhor Do que a partida contra o Remo E eu acho que o time tem potencial pra isso Remo e Tuna na quinta-feira, Jordana Pro torcedor azulino Qual o sentimento? Bom, o torcedor azulino vai cobrar um pouco mais Desse meio de campo Fica a dúvida sobre o estado físico do Camilo Depois de sair mancando Mas definitivamente ficaram devendo um pouquinho no jogo Camilo, Pavani É algo que o Ricardo Catalá vai ter que consertar Pra esse jogo E como o Matheus estava falando Só tem dois pontos do Paissandu nesse jogo A finalização, o capricho da finalização E a construção pelo meio A infiltração por dentro Resultados da rodada Tivemos apenas um vencedor nessa rodada Hoje à tarde o Tapajós venceu o Canã por 2x1 Resultado também de hoje mais cedo Castanhal 2, Tuna também 2 Hoje pela manhã São Francisco 1 Cametá também 1 Ontem Caeté 1 Bragantino também 1 E também Santa Rosa 1 Águia de Marabá também 1 E um pate que você conferiu Aqui na tela da TV Cultura Paissandu é 0 Clube do Remo também 0 Agradecemos demais a você Pela companhia Pela sua audiência estrondosa Neste domingão Estaremos de volta no meio de semana Trazendo mais futebol pra você Um grande abraço Uma boa noite Para Zambampará Somos todos do mesmo time Entregamos o rapaz E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Bora. Oi, 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 som. Lá, boa noite pra você ligado aqui no portal YouTube Cultura. Agora pra um papo da rodada. Tá, a galera sai da frente da câmera. Já tá lá? Já estamos no mar. Muito boa noite pra você que tá em casa. Tá chegando a hora do papo da rodada, né? Uma rodada de empates, aparentemente. Olá, boa noite a todos que acompanham aqui o papo da rodada. Começando logo depois, mais uma edição, na verdade. Começando novamente aqui, depois de finalizar a quinta rodada. Tô do lado do Matheus Miranda e da Jordana Krumpanze. Eles que comentaram esse jogo pra você aqui na tela da TV Portal e aplicativo Cultura. Você conectado no nosso YouTube e também no portal. A gente vai analisar um pouco dessa quinta rodada, né? Na verdade, a gente ultrapassou a quarta rodada. Agora que vamos ter a quarta rodada nessa semana com alguns jogos, quarta e quinta-feira. Jordana, como é que analisa o jogo de hoje? Acabou agora, né? O jogo tá quente ainda, tá morno. Como é que foi esse jogo? 0 a 0, empate no Clássico, primeiro do ano. 0 a 0. As equipes ficaram devendo um pouquinho técnico, taticamente, dentro de campo. O Leão começou um jogo um pouco pior do que o Papão. O Papão teve melhores chances, melhor construção. Chegou mais ao ataque, jogou muito com o bloco. Três jogadores na mesma linha, né? Subindo com o bloco. Estava bem melhor na partida. Mas o Leão já ganhou mais espaço com a mudança no meio de campo. Dois jogadores principais para o clube do Remo deixaram a desejar hoje em campo, que foi o Pavani e o Camilo. Então, no segundo tempo, dá uma oxigenada. Consegue aproveitar mais, justamente porque os volantes do Paysandu cansaram. O Remo tem um segundo tempo um pouco melhor do que o Paysandu, mas as melhores chances foram do Papão. Matheus Miranda, boa noite pra você agora no Papo da Rodada. O Paysandu foi superior no primeiro tempo, teve muitas oportunidades. No segundo tempo, teve uma amenizada no jogo, algumas substituições, mas o Paysandu perdeu muitas chances. Teve uma chance também muito clara perdida pelo Nicolas no segundo tempo. Como é que você avalia esse jogo como um todo? Boa noite, Gilmar. Boa noite, Jordana. A todos estão acompanhando o Papo da Rodada. Eu acredito que o Paysandu, sim, durante o jogo teve mais oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Teve melhores momentos durante a partida. Mas, principalmente no segundo tempo, o segundo tempo caiu como um todo. O Remo teve suas oportunidades também, principalmente na reta final. Mas, no final das contas, eu acredito que os dois times não fizeram por merecer a vitória no jogo de hoje. E o 0x0 acaba correspondendo com o que os dois times não apresentaram dentro de campo. De qualquer maneira, eu penso que dá pra estrear alguns aspectos positivos do Remo e do Paysandu na partida. E os aspectos negativos têm que ser um pouco relevados, justamente por se tratar de início de temporada. O Remo foi apenas pro seu terceiro jogo em 2024 e o Paysandu pro quarto. Exatamente, né? Mais um clássico pra conta. A gente teve algumas alterações no segundo tempo. Você acha que isso modificou o clube do Remo, Jordana? Por exemplo, a postura um pouco melhor. O Kelvin teve mais oportunidades ali que indo pela direita. Entre outros aspectos, a gente teve também a substituição na zaga do clube do Remo. Você acha que essas mudanças acabaram alterando o Leão Azul como um todo no segundo tempo? Alteraram, oxigenaram a equipe. A gente sabe que esses jogadores têm muita qualidade técnica individual. Ricardo Catalaque, no momento do jogo, prezava pela saída de bola, precisava organizar isso. Aí ele coloca o Ícaro, que tem mais qualidade no passe. O Renato Alves, que ajuda nessa saída de bola também. O Remo oxigena mais, aproveitando, como eu falei. O Sanduque já estava cansado, seus volantes estavam cansados. E aí o Remo rende mais no segundo tempo. O Raimar também aparece muito melhor no segundo tempo. As chances que ele tem ofensivas são as melhores pro clube do Remo. Hoje a gente teve o Vidal como lateral direito titular, né? Gostou da atuação dele? Discreto. Acredito que não comprometeu tanto, mas não ajudou tanto também no aspecto ofensivo. Até porque o País Santu atacou muito o lado dele, principalmente no primeiro tempo, com as investidas do Brian e também com as investidas do Kevin. Mas não deixa uma impressão ruim. Por outro lado, eu acredito que ele não apresentou um desempenho tão diferente assim do que o Thales havia apresentado por enquanto com a camisa do Remo. A gente fala de lateral direito, né? A gente falou agora do lateral direito no caso do clube do Remo, que foi o Vidal. No País Santu, uma substituição no segundo tempo, tirou o Edilson para colocar o João Vieira improvisado. Já fez essa função várias vezes, Jordana. Mas dava para ver que o Remo estava crescendo do lado esquerdo do ataque, nas costas do Edilson. Não sei se o Hélio percebeu isso e quis fazer essa mudança. Exatamente. O João Vieira, que nessa equipe do Hélio dos Anjos, não rendeu tanto como o volante, apesar de, em tese, ter uma qualidade maior na saída de bola. E ele é improvisado na lateral. Algo que a gente pode ver aí durante o campeonato ele fazer, sim. A gente teve no meio de campo, no nosso pré-jogo aqui, um vídeo falando de Nicolas e Echaporã. Surpreendeu para vocês, Matheus? O Echaporã saiu no intervalo do jogo. Sim, me chamou a atenção, principalmente porque o Marco Antônio já apresentava algum tipo de incômodo físico na reta final do primeiro tempo. Então, eu penso que se o Ricardo Catala fosse fazer alguma alteração no setor de ataque do Remo, na virada para o segundo tempo, seria a saída do Marco Antônio. Mas ele tirou o Echaporã, acredito que for um aspecto técnico, como a nossa repórter falou durante a transmissão. E não foi, de fato, um jogo tão bom assim do Echaporã, levando em consideração as duas primeiras partidas que ele havia disputado no campeonato, o que é também natural, até pela idade que o Echaporã tem. Em relação ao Nicolas, o Nicolas foi um jogador que participou muito do repá, mais uma vez, porém, teve a chance do jogo no final da partida, uma oportunidade que o Paissandu conseguiu construir muito bem, o Robinho deixou a bola para ele e teve a oportunidade de decidir o jogo e acabou não concluindo o gol, a finalização, a principal oportunidade do Paissandu na partida para mim. Vocês acham que os goleiros foram bem, principalmente o Marcelo Rangel, no primeiro tempo fez duas defesas, esse lance perdido a bola vai para fora, né? Mas o Marcelo Rangel é bem postado na meta do clube do Remo. Exatamente. No momento da votação do craque do jogo, eu votei no Jean Dias, mas eu ia fazer uma missão honrosa aos goleiros. Apesar também do Matheus Nogueira teve uma falha, mas logo depois ele se redimiu, foi do 0 a 100, mas duas grandes atuações, o resultado de 0 a 0 segurado muito pelos goleiros. Você acha, Matheus, que tem uma dúvida na cabeça do Ricardo Catalar com a zaga da equipe do Remo? A gente já teve várias mudanças durante o campeonato, o Ícaro entra, o Ícaro sai, e aí? Tem essa dúvida na mente do Ricardo Catalar? Para mim existe essa dúvida, mas eu acredito que no repá de hoje dá indícios de que essa dúvida pode ser eliminada na sequência do campeonato paraense, principalmente em função dos desempenhos que o Níger e o Renier tiveram hoje. Mas o Ícaro e o Bispo se mostraram jogadores já com capacidade de também assumir a titularidade. Mas hoje eu penso que o Níger e o Renier largam na frente nessa posição na defesa azulina. A gente teve o vídeo, como eu falei anteriormente, do Echaporan e do Nicolas, a gente falou um pouco sobre o Echaporan, e falou também já um pouquinho sobre o Nicolas, os gols perdidos por ele, esse principal gol perdido no segundo tempo. Não teve gol do Nicolas hoje, nessa volta, nesse retorno dele, em um repá, ele que é fã de fazer gol contra a equipe do Remo. E aí você achou que tirando esse gol, o Remo foi bem, ou, perdão, o Nicolas foi bem contra o Remo? Então, o Nicolas apareceu muito bem para o Paissandu, o problema do ataque do Paissandu no jogo foi a tentativa incessante de cruzamentos, o que não estava funcionando a infiltração no meio de campo do Paissandu, né, para conseguir fazer a infiltração na linha defensiva do Remo, que apesar de todos os erros do Remo do jogo, a linha defensiva tem uma grande capacidade. Então esse foi o problema, o que acaba atingindo o Nicolas diretamente. A bola precisa chegar para ele. Ele perdeu uma chance, que seria a chance do jogo, mas um jogador que foi muito acionado e, no final do segundo tempo, ele já mostrava que estava cansado. No momento que o Vinícius Leite entra, é para revezar o pivô com ele, né, justamente, porque ele já estava aparentando o cansaço. Exatamente. Tivemos estreias hoje, né, uma delas, a gente falou agora há pouco no Clube do Remo, e no Paissandu a gente teve o Vinícius Leite voltando para o Paissandu depois de uma lesão. E essa volta, foi discreta, Matheus? Discreta. O Vinícius Leite participou muito pouco do jogo, já entrou na reta final, mas eu acredito que, na sequência do Campeonato Paraense, pensando na temporada 2024, vai ser um jogador importante e, sem dúvida alguma, utilizado mais vezes na equipe titular. É, o Vinícius Leite, que foi bastante titular pelo Paissandu, com o Elio dos Anjos, em 2019. Ano passado, estava indo meio mal, né, na volta dele ao Paissandu, fez um belo gol contra o Náutico naquele jogo, que foi decisivo para o Paissandu conseguir a classificação. O Vinícius Leite também, numa atuação discreta hoje, entrou também já no segundo tempo, no jogo morno, Jordana? Exato, discreta, mas a gente tem que falar tanto dele quanto do Robinho, que são os jogadores que estão vindo de lesão, né? Então, a gente não pode esperar que um jogador, assim, ritmo de jogo, vindo de uma lesão, entre e seja decisivo e, enfim, seja o maestro do jogo. Apesar do Robinho funcionar muito, e é como eu falei, eu queria muito ver, a gente não teve como ver, Balsoares e ele juntos no meio de campo, né? Eu quero ver como isso vai funcionar. Mas, definitivamente, pegando mais ritmo de jogo, são dois jogadores que, para o Paissandu, tem que estar no time titular. E a estreia do Kelvin? Kelvin estreando hoje pela equipe do Remo, a gente também teve isso no meio de campo, a questão de que ele tinha acabado de chegar ainda no Remo, faz pouco tempo, né? Junto com o Ribamar, o Ribamar não teve a oportunidade dele, Matheus, mas o Kelvin entrou e jogou 45 minutos, né? Eu também colocaria na categoria de discreto, mas eu penso que o torcedor azulino vai ficar com aquela imagem do gol que ele dispensou logo no início do segundo tempo. Eu penso que o Kelvin tem potencial para ter mais minutos dentro de campo com a camisa do Remo, quando se condicionar melhor, de, inclusive, ser de toda uma posição, mas a estreia dele acaba sendo marcada por esse gol perdido. Kelvin, para você, Jordana, na estreia? Concordo com tudo que o Matheus falou, eu acho que também pesa muito o nervosismo de estreia, você estrear num clássico, com o Mangueirão fervendo, com o show das torcidas do jeito que é, um jogador que tomou uma decisão muito errada no momento do jogo, em um momento que o Raimar faz um grande passe, que tem uma quebra da linha defensiva do Paissandu, um passe muito bonito. Então, realmente, uma atuação discreta, um jogador que pode crescer muito durante o campeonato e durante a temporada para o clube do Remo, mas, definitivamente, a decisão errada que ele tomou vai ficar um pouco marcada para o torcedor. É isso, estreia de alguns jogadores aí de Remo e Paissandu. Bora passar essa rodada, então, que é a quinta rodada, né? Santa Rosa empatou com o Águia, a gente teve um show de empates nessa rodada, né? Sim. Santa Rosa, 1x1 com o Águia de Marabá, Caeté empatou com o Bragantino também, 1x1, é o jogo que teve transmissão aqui da TV Cultura do Pará, inclusive, ontem. São Francisco saiu perdendo com o Cametá, mas conseguiu um empate hoje de manhã no Souza, Castanhal e Tuna ficaram 2x2, e o Tapajós venceu o Canaã lá no Benezão, né? Por 2x1, e tivemos o 0x0 no Clássico. Falando do Clássico da Farinha, o Clássico de ontem, Jordana, 1x1, jogo também interessante, né? Que é um clássico também, dois clássicos e uma rodada só. Exatamente, dois clássicos e uma rodada só, e a gente falou muito durante a semana no Esporte Cultura, para mim, um dos destaques do jogo, o Gilead, que também está brigando aí na artilharia do Parazão, um jogador muito decisivo que é o Bragantino. Exatamente, para você, Matheus? Eu tive a oportunidade de trabalhar como comentarista no jogo, e eu penso que o Clássico da Farinha acabou deixando uma impressão parecida e semelhante com a que foi o Clássico Repá. Isso foi criado uma certa expectativa para o jogo, que acabou não sendo correspondido, o empate ficou de bom tamanho para o que os dois times apresentaram. Lembrando que o Remo tem um jogo a menos ainda, né? Um jogo a menos aí. E o Tapajós também, né? Os dois vão se enfrentar ainda na quarta-feira de cinzas. Para a próxima rodada, vocês acreditam aí que Paysandu e Remo possam ganhar? Paysandu vem para o jogo contra o Bragantino, na quarta-feira, oito da noite, e o Remo enfrenta a Tuna. Novo clássico, Matheus, para o Remo a caminho. Exatamente, e eu acredito que o Remo vai ser mais exigido nesse outro clássico contra a Tuna, em função do que apresentou na partida contra o Paysandu. De qualquer forma, ainda é um momento muito inicial do campeonato. Acredito que o torcedor vai ter um pouco de compreensão nesse sentido, mas cobrar um pouquinho mais de equipe, um desempenho melhor diante de um adversário que, comparado aos dois primeiros times que o Remo enfrentou no Parazão, Cananha e Castanhal, pode dar mais dificuldade para o time azulino. Novo clássico, né? Remo e Tuna, Jordana? Exatamente, e lembrando que tanto o Remo quanto o Paysandu vão jogar em casa, com bônus de campo. Então, é um jogo muito importante para as duas, dois jogos muito importantes para as duas equipes, que depois desse repá, vão precisar buscar um resultado, principalmente na frente da sua torcida, tanto no Baenão quanto na Curuzu. Agora, definitivamente, o Remo vem pela frente, uma Tuna que tem uma qualidade técnica superior, quando a gente faz a comparação entre o Canaã e o Castanhal, uma Tuna que veio do empate também, né? Agora, inclusive, contra o Castanhal. Então, uma Tuna que tem um poder ofensivo, que tem um técnico, que é o Júlio Cesar Nunes, que tem sido técnico destaque. É isso, né? A próxima rodada que já começou, né? Tivemos de Cametá vencendo o Tapajós no dia 31 de janeiro, é a quarta rodada ainda, né? Porque a gente teve antecipação aí de uma rodada. Paysandu e Bragantino, como eu disse, às 18h da noite na Curuzu, tem São Francisco e Águia de Marabá na quinta-feira no Souza, Castanhal e Caeté às 13h30 da tarde, quinta-feira, e tem Canaã e Santa Rosa na quinta-feira, às 4h da tarde, finalizando o Remo e Tuna, o clássico aí em Belém, no Baenão, às 8h da noite. Gente, para finalizar aqui o nosso bate-papo, esse papo da rodada, queria que vocês fizessem uma análise final do que foi esse clássico repá hoje, né? De número 771, clássico que ficou no 0x0, não tivemos gols aí no jogo, mas foi um clássico bem intenso, primeiro tempo e segundo tempo, bem intenso aí das equipes, Jordana. É, como o Matheus falou, tudo é muito embrionário, é muito prematuro também a gente falar muito taticamente e tecnicamente das equipes nessa quinta rodada. Mas a gente pode pontuar, o Paysandu tem duas coisas a resolver, infiltração pelo meio de campo e a finalização do último terço. Já o Remo precisa fazer com que os seus jogadores de meio de campo, que são jogadores mais experientes, desapareçam mais no jogo e não caia o rendimento. Além de reforçar o seu lado esquerdo ofensivamente, que é muito, é... tem um poder ofensivo muito grande, principalmente com o Raimar, como a gente viu no segundo tempo, aparecendo mais. Então, duas equipes que nesse momento foi um jogo muito de detalhes. Hélio dos Anjos e Ricardo Catala fazendo substituições pontuais, como o Ricardo Catala fez do Renato Alves, por exemplo. Então, duas equipes que ainda estão mexendo muito, se entrosando e se adequando aí para o campeonato. Jordana, esse foi o grande primeiro teste para a Rêmio e o Paissandu? Definitivamente. Para a temporada? Definitivamente. É um jogo que sobressalta acima de tudo os erros, né? Então, como é um jogo de muito detalhe, as duas equipes focam muito nos erros. E é aí que sai... que explora as jogadas, né? A gente falou, o Daniel estava amarelado e era por ali que o Paissandu ia jogar mais acima dele. E isso aconteceu, por isso que teve a substituição do Renato Alves. E por aí foi durante o jogo. É um jogo que sobressalta muito os erros. Matheus, para você, análise final aí desse repa. Eu acredito que foi um clássico que acabou deixando um gosto amargo para os torcedores, muito em função da expectativa que se criou antes da partida começar, em função das festas que as duas torcidas proporcionaram antes da bola rolar. Mas eu penso que, pensando na sequência da temporada, os dois times têm sim potencial para melhorar, ainda durante o Campeonato Paraense, um resultado que acaba sendo frustrante como resultado, mas também pelo discipênio que as duas equipes apresentaram dentro de campo. A gente espera que no próximo clássico, se houver em 2024, porque existe possibilidade de não ocorrer, os dois times apresentem um discipênio e um rendimento melhor. É possível. Beleza, então. Matheus Miranda, Jordana Krumpanzer, que comentaram o jogo de hoje, esse clássico aqui no Mangueirão, e agora estão aqui no Papo da Rodada. Jordana, obrigado. Valeu, Matheus. Obrigada. Valeu você também que está em casa. Obrigado pela participação aqui no portal e no YouTube. esse foi mais um Papo da Rodada, mais uma edição. Tchau. Tchau.